D-8P0 Tempos líquidos Introdução Entrando corajosamente no viveiro das incertezas, pelo menos na parte desenvolvida do planeta, tem acontecido, ou pelo menos estão ocorrendo atualmente, algumas mudanças de cursos seminais e intimamente interconectadas, as quais criam um ambiente novo e de fato sem precedentes para as atividades da vida individual, levantando uma série de desafios inéditos. Em primeiro lugar, a passagem da fase sólida da modernidade para a líquida, ou seja, para uma condição em que as organizações sociais, estruturas que limitam as escolhas individuais, instituições que asseguram repetição de rotinas, padrões de comportamento aceitável, não podem mais manter sua forma por muito tempo, nem se espera que o façam, pois se decompõem e se dissolvem mais rápido que o tempo que leva para moldá-las e, uma vez reorganizadas, para que se estabeleçam, é pouco provável que essas formas, quer já presentes ou apenas vislumbradas, tenham tempo suficiente para se estabelecer, e elas não podem servir como arcabouços de referência para as ações humanas, assim como para as estratégias existenciais a longo prazo, em razão de sua expectativa de vida curta. Com efeito, uma expectativa mais curta que o tempo que leva para desenvolver uma estratégia coesa e consistente, e ainda mais curta que o necessário para a realização de um projeto de vida individual. Tempos líquidos. Em segundo lugar, a separação e o iminente divórcio entre o poder e a política, a dupla da qual se esperava, desde o surgimento do Estado moderno e até muito recentemente, que compartilhasse as fundações do Estado-nação até que a morte os separasse. Grande parte do poder de agir efetivamente, antes disponível ao Estado moderno, agora se afasta na direção de um espaço global, e, em muitos casos, extraterritorial, politicamente descontrolado. Enquanto a política, a capacidade de decidir a direção e o objetivo de uma ação, é incapaz de operar efetivamente na dimensão planetária, já que permanece local. A ausência de controle político transforma os poderes recém-emancipados numa fonte de profunda e, em princípio, incontrolável incerteza, enquanto a falta de poder torna as instituições políticas existentes, assim como suas iniciativas e seus empreendimentos, cada vez menos relevantes para os problemas existenciais dos cidadãos dos Estados-nações e, por essa razão, atraem cada vez menos atenção destes. Entre ambos, os dois resultados interrelacionados desse divórcio obrigam ou encorajam os órgãos do Estado a abandonar, transferir-o, para usar os termos que entraram recentemente na moda no jargão político, subsidiar e terceirizar um volume crescente de funções que desempenhavam anteriormente abandonadas pelo Estado. Essas funções se tornam um playground para as forças do mercado, notoriamente volúveis e inerrentemente imprevisíveis, e, ou são deixadas para a iniciativa privada e os cuidados dos indivíduos. Em terceiro lugar, a retração ou redução gradual, embora consistente, da segurança comunal, endossada pelo Estado, contra o fracasso e o infortuno individuais retira da ação coletiva grande parte da atração que esta exercia no passado e sulapa os alicerces da solidariedade social. A comunidade, como uma forma de se referir à totalidade da população que habita um território soberano do Estado, parece cada vez mais destituída de substância. Os laços inter-humanos, que antes teciam uma rede de segurança digna de um amplo e contínuo investimento de tempo e esforço, e valiam o sacrifício de interesses individuais imediatos, ou R, entrando corajosamente no viveiro das incertezas 9, do que poderia ser visto como sendo do interesse de um indivíduo, se tornam cada vez mais frágeis e reconhecidamente temporários. A exposição dos indivíduos aos caprichos dos mercados de mão de obra e de mercadorias inspira e promove a divisão e não a unidade, incentiva as atitudes competitivas. Ao mesmo tempo em que rebaixa a colaboração e o trabalho em equipe a condição de estratagemas temporários que precisam ser suspensos ou concluídos no momento em que se esgotarem seus benefícios. A sociedade é cada vez mais vista e tratada como uma rede em vez de uma estrutura para não falar em uma totalidade sólida. Ela é percebida e encarada como uma matriz de conexões e desconexões aleatórias e de um volume essencialmente infinito de permutações possíveis. Em quarto lugar, o colapso do pensamento, do planejamento e da ação a longo prazo, e o desaparecimento ou enfraquecimento das estruturas sociais nas quais estes poderiam ser traçados com antecedência, leva a um desmembramento da história política e das vidas individuais numa série de projetos e episódios de curto prazo que são, em princípio, infinitos e não combinam com os tipos de sequências aos quais conceitos como desenvolvimento, maturação, carreira ou progresso todos sugerindo uma ordem de sucessão pré-ordenada, poderiam ser significativamente aplicados. Uma vida assim fragmentada estimula orientações laterais, mais do que verticais. Cada passo seguinte deve ser uma resposta a um diferente conjunto de oportunidades e a uma diferente distribuição de vantagens, exigindo assim um conjunto diferente de habilidades e um arranjo diferente de ativos. Sucessos passados não aumentam necessariamente a probabilidade de vitórias futuras, muito menos as garantem. Enquanto meios testados com exaustão no passado precisam ser constantemente inspecionados e revistos, pois podem se mostrar inúteis ou claramente contraproducentes com a mudança de circunstâncias. Um imediato e profundo esquecimento de informações defasadas e o rápido envelhecimento de hábitos pode ser mais importante para o próximo sucesso do que a memorização. Dez tempos líquidos de lances do passado e a construção de estratégias sobre um alicerce estabelecido pelo aprendizado prévio. Em quinto lugar, a responsabilidade em resolver os dilemas gerados por circunstâncias voláteis e constantemente instáveis é jogada sobre os ombros dos indivíduos, dos quais se espera que sejam freixos e suportem plenamente as consequências de suas escolhas. Os riscos envolvidos em cada escolha podem ser produzidos por forças que transcendem a compreensão e a capacidade de ação do indivíduo, mas é destino e dever deste pagar o seu preço, pois não há receitas induçadas que, caso fossem adequadamente aprendidas e diligentemente seguidas, poderiam permitir que erros fossem evitados, ou que pudessem ser, em caso de fracasso, consideradas responsáveis. A virtude que se proclama servir melhor aos interesses do indivíduo não é a conformida das regras, as quais, em todo caso, são poucas e contraditórias, mas a flexibilidade, a prontidão em mudar repentinamente de táticas e de estilo, abandonar compromissos e lealdades sem arrependimento, e buscar oportunidades mais de acordo com a sua disponibilidade atual do que com as próprias preferências. É o momento de perguntar como essas mudanças modificam o espectro de desafios que homens e mulheres encontram em seus objetivos individuais e, portanto, obliquamente, como influenciam a maneira como estes tendem a viver suas vidas. Este livro é uma tentativa de fazer exatamente isso, de indagar, mas não responder, muito menos pretender fornecer respostas definitivas, visto que, segundo o autor, todas as respostas seriam pireptórias, prematuras e potencialmente enganosas. Afinal, o efeito geral das mudanças listadas acima é a necessidade de agir, planejar ações, calcular ganhos e perdas esperados dessas ações e avaliar seus resultados em condições de incerteza endêmica. O melhor que o autor tentou e se sentiu capacitado a fazer-o foi estudar as causas dessa incerteza, e talvez desnudar alguns dos obstáculos que impedem a sua compreensão, e assim também nossa capacidade de enfrentar, individual e, sobretudo, coletivamente, os desafios que qualquer tentativa de controlá-las necessariamente apresenta. 1. A vida líquido moderna e seus medos. Se você quer a paz, cuide da justiça. Adverti a sabedoria antiga traço e, diferentemente do conhecimento, a sabedoria não envelhece. Atualmente, a ausência de justiça está bloqueando o caminho para a paz, tal como fazia há dois milênios. Isso não mudou. O que mudou é que agora a justiça é. Diferentemente dos tempos antigos, uma questão planetária, medida e avaliada por comparações planetárias, e isso por duas razões. Em primeiro lugar, num planeta atravessado por alto estradas da informação, nada que acontece em alguma parte dele pode de fato, ou a menos potencialmente, permanecer do lado de fora intelectual. Não há terra nula. Não há espaço em branco no mapa mental. Não há terra nem povo desconhecidos. Muito menos incognoscíveis. A miséria humana de lugares distantes e estilos de vida longínquos, assim como a corrupção de outros lugares distantes e estilos de vida longínquos. São apresentadas por imagens eletrônicas e trazidas para casa de modo tão nítido e pungente, vergonhoso ou humilhante como o sofrimento ou a prodigalidade ostensiva dos seres humanos próximos de casa, durante seus passeios diários pelas ruas das cidades. As injustiças a partir das quais se formam os modelos de justiça não são mais limitadas à vizinhança imediata e coligidas a partir da privação relativa ou dos diferenciais de rendimento por comparação. 11. Doze tempos líquidos, com vizinhos de porta ou colegas situados próximos na escala do ranking social. Em segundo lugar, num planeta aberto a livre circulação de capital e mercadorias, o que acontece em determinado lugar tem um peso sobre a forma como as pessoas de todos os outros lugares vivem, esperam ou supõem viver. Nada pode ser considerado com certeza no lado de fora material. Nada pode verdadeiramente ser ou permanecer por muito tempo, indiferente a qualquer outra coisa, intocado e intocável. O bem-estar de um lugar, qualquer que seja, nunca é inocente em relação à miséria de outro. No resumo de Milan Kundera, essa unidade da espécie humana, trazida à tona pela globalização, significa essencialmente que não existe nenhum lugar para onde se possa escapar. Uma como apontou Jacques Zatali, em Lavoeu Main, dois metade do comércio mundial e mais da metade do investimento global beneficiam apenas 22 países que acomodam somente 14% da população mundial, enquanto os 49 países mais pobres, habitados por 11% da população mundial, recebem somente 0,5% do produto global, quase o mesmo que a renda combinada dos três humanos mais ricos do planeta. 90% da riqueza total do planeta estão nas mãos de apenas 1% de seus habitantes. E não há quebra-mares à vista capazes de deter a maré global da polarização da renda, que continua aumentando de maneira ameaçadora. As pressões voltadas à perfuração e à quebra de fronteiras, comumente chamadas de globalização, fizeram seu trabalho, com poucas exceções, que estão desaparecendo rapidamente. Todas as sociedades são agora total e verdadeiramente abertas, seja material ou intelectualmente. Junte os dois tipos de abertura, a intelectual e a material, e verá por que toda injúria, privação relativa ou indolência planejada em qualquer lugar é coroada pelo insulto da injustiça. O sentimento de que o mal foi feito, um mal que exige ser reparado, mas que, em primeiro lugar, obriga as vítimas a vingarem seus infortúnios. A vida líquido moderna e seus medos 13. O grau de abertura da sociedade aberta ganhou um novo brilho, jamais imaginado por Karl Popper, que cunhou o termo. Tal como antes, o termo se refere a uma sociedade que admite francamente sua própria incompletude, e portanto é ansiosa em atender suas próprias possibilidades ainda não intuídas, muito menos exploradas. Mas significa, além disso, uma sociedade impotente, como nunca antes, em decidir o próprio curso com algum grau de certeza e em proteger o itinerário escolhido, uma vez selecionado. O atributo da abertura, antes um produto preço sul, ainda que frágil, da corajosa mas estafante autoafirmação, é associado, hoje, principalmente a um destino irresistível, aos efeitos não planejados e imprevistos da globalização negativa, ou seja, uma globalização seletiva do comércio e do capital, da vigilância e da informação, da violência e das armas, do crime e do terrorismo, todos unânimes em seu desdém pelo princípio da soberania territorial e em sua falta de respeito a qualquer fronteira entre Estados. Uma sociedade aberta é uma sociedade exposta aos golpes do destino. Se a ideia de sociedade aberta era originalmente compatível com a autodeterminação de uma sociedade livre que cultivava essa abertura, ela agora traz à mente da maioria de nós a experiência aterrorizante de uma população heterônoma, infeliz e vulnerável, confrontada e possivelmente sobrepujada por forças que não controla nem entende totalmente. Uma população horrorizada por sua própria vulnerabilidade, obcecada com a firmezade de suas fronteiras e com a segurança dos indivíduos que vivem dentro delas, enquanto é justamente essa firmeza de fronteiras e essa segurança da vida dentro delas que geram um domínio ilusório e parecem ter a tendência de permanecer como ilusões enquanto o planeta for submetido unicamente à globalização negativa. Num planeta negativamente globalizado, a segurança não pode ser obtida, muito menos assegurada, dentro de um único país ou de um grupo selecionado de países, não apenas por seus. O PNES, NE, 14 tempos líquidos, próprios meios nem independentemente do que acontece no resto do mundo. A justiça, essa condição preliminar de paz duradoura, também não pode ser obtida assim, muito menos assegurada. A perversa abertura das sociedades imposta pela globalização negativa é por si só a causa principal da injustiça e, desse modo, indiretamente, do conflito e da violência. Como diz Arundhati Roy, enquanto a elite, em algum lugar do topo do mundo, busca via genza destinos imaginados. Os pobres são apanhados numa espirral de crime e caos. 3. As ações do governo dos Estados Unidos, diz ele, juntamente com seus vários satélites mal disfarçados de instituições internacionais, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a Organização Mundial do Comércio, gerraram, como produtos colaterais perigosos, o nacionalismo, o fanatismo religioso, o fascismo e, evidentemente, o terrorismo, que avança de mãos dadas com o progresso da globalização liberal. Mercados sem fronteiras é uma receita para a injustiça e para a nova desordem mundial em que a conhecida fórmula de Clausewitz foi revertida, de modo que a viz de a política ser uma continuação da guerra por outros meios. A desregulamentação, que resulta na anarquia planetária, e a violência armada se alimentam mutuamente, assim como se reforçam e se revigoram mutuamente. Como diz outra advertência da sabedoria antiga, inter-armas ou em lejes. Quando as armas falam, as leis silenciam. Antes de enviar tropas para o Iraque, Donald Rumsfeld declarou, a guerra será ganha quando os norte-americanos voltarem a se sentir seguros. 4. Essa mensagem tem sido repetida desde então, dia após dia, por George W. Bush. Mas o envio de tropas ao Iraque elevou e continua elevando o medo da insegurança, nos Estados Unidos e em outros lugares, a um novo patamar. Como seria de esperar? O sentimento de segurança não foi a única baixa colateral da guerra. As liberdades individuais e a democracia logo compartilharam a mesma sorte. Para citar a profética advertência de Alexander Hamilton, a vida líquido moderna e seus medos 15, a violenta destruição da vida e da propriedade inerente à guerra, o esforço e o alarme contínuos resultantes de um estado de perigo constante, vão compelir as nações mais vinculadas à liberdade a recorrerem. Para seu repouso e segurança, há instituições cuja tendência é destruir seus direitos civis e políticos. Para serem mais seguras, elas acabam se dispondo a correr o risco de serem menos livres. Agora essa profecia está se tornando realidade. Uma vez investido sobre o mundo humano, o medo adquire um ímpeto e uma lógica de desenvolvimento próprios e precisa de poucos cuidados e praticamente nenhum investimento adicional para crescer e se espalhar, irrefriavelmente. Nas palavras de Davi Eliauteide, o principal não é o medo do perigo, mas aquilo no qual esse medo pode se desdobrar, o que ele se torna. A vida social se altera quando as pessoas vivem atrás de muros, contratam seguranças, dirigem veículos blindados, portam porretes e revólveres, e frequentam aulas de artes marciais. O problema é que essas atividades reafirmam e ajudam a produzir o senso de desordem que nossas ações buscam evitar. Os medos nos estimulam a assumir uma ação defensiva. Quando isso ocorre, a ação defensiva confere proximidade e tangibilidade ao medo. São nossas respostas que reclassificam as preemunições sombrias como realidade diária, dando corpo à palavra. O medo agora se estabeleceu, saturando nossas rotinas cotidianas, praticamente não precisa de outros estímulos exteriores, já que as ações que estimula, dia após dia, fornecem toda a motivação e toda a energia de que ele necessita para se reproduzir. Entre os mecanismos que buscam aproximar-se do modelo de sonhos do morto perpétuo, a auto-reprodução do emaranhado do medo e das ações inspiradas por esse sentimento está perto de reclamar uma posição de destaque. É como se os nossos medos tivessem ganhado a capacidade de se auto-perpetuar e se auto-fortalecer, como se tivessem adquirido um ímpeto próprio, e pudessem continuar crescendo com base unicamente nos seus próprios recursos. Essa parente é auto. 16 tempos líquidos erram a vida líquido moderna e seus medos 17. Suficiência é, evidentemente, apenas uma ilusão, tal como no caso dos outros numerosos mecanismos que anunciam o milagre do movimento perpétuo capaz da autopropulsão e da autonutrição. Obviamente, o ciclo do medo e das ações por ele ditadas não deslizaria tão tranquilamente nem continuaria ganhando velocidade se não continuasse a extrair sua energia de tremores existenciais. A presença desses tremores não é exatamente novidade. Os sismos existenciais têm acompanhado os seres humanos ao longo de toda a sua história, pois nenhum dos ambientes sociais em que as realizações da vida humana têm sido conduzidas jamais oferece um seguro infalível contra os golpes do destino assim chamados para distingui-los das adversidades que os seres humanos poderiam evitar, e para comunicar nem tanto a natureza peculiar desses golpes em si, mas o reconhecimento da incapacidade humana de prevê-los, que dirá evitá-los ou controlá-los. Por definição, o destino ataca sem aviso e é indiferente aquilo que suas vítimas fazem ou podem abster-se de fazer a fim de escapar aos seus golpes. O destino está de acordo com a ignorância e o desamparro humanos, e deve o seu poder enorme e assustador à debilidade de suas vítimas. E, como escreveram os editores da Ed Geogreviau na introdução do número especial dedicado ao medo, na ausência de conforto existencial as pessoas tendem a se concentrar na segurança, ou na sensação de segurança. 7 – O terreno sobre o qual se presume que nossas perspectivas de vida se assentem é reconhecidamente instável, tal como são os nossos empregos e as empresas que os oferecem, nossos parceiros e nossas redes de amizade, a posição que desfrutamos na sociedade mais ampla e autoestima e autoconfiança que o acompanham. O progresso, que já foi a manifestação mais extrema do otimismo radical e uma promessa de felicidade universalmente compartilhada e permanente, se afastou totalmente em direção ao polo oposto, distópico e fatalista da antecipação. Ele agora representa a ameaça de uma mudança inesorável e inescapável que, em vez de augurar a paz e o sossego, presagia somente a crise e a tensão e impede que haja um momento de descanso. O progresso se transformou numa espécie de dança das cadeiras interminável e ininterrupta, na qual um momento de desatenção resulta na derrota irreversível e na exclusão irrevogável. Em vez de grandes expectativas e sonhos agradáveis, o progresso evoca uma insônia cheia de pesadelos de ser deixado para trás, de perder o trem ou cair da janela de um veículo em rápida aceleração. Incapazes de reduzir o ritmo estonteante da mudança, muito menos prever ou controlar sua direção, nos concentramos nas coisas que podemos, acreditamos poder ou somos assegurados de que podemos influenciar, tentamos calcular e reduzir o risco de que nós, pessoalmente, ou aqueles que nos são mais próximos e queridos no momento, possamos nos tornar vítimas dos incontáveis perigos que o mundo opaco e seu futuro incerto supostamente têm guardado para nós. Nossa atenção é chamada para observar os sete sinais do câncer ou os cinco sintomas da depressão, ou para exorcizar o espectro da pressão alta, do nível alto de colesterol, do estresse ou da obesidade. Em outras palavras, buscamos alvos substitutos sobre os quais possamos descarregar o medo existencial e sedente que foi barrado de seus escoaduros naturais, e encontramos esses alvos paliativos ao tomarmos cuidadosas precauções contra a inalação da fumaça do cigarro de outra pessoa, a ingestão de comida gordurosa ou de más bactérias, ao mesmo tempo em que sorvemos os líquidos que prometem conter as boas, a exposição ao sol ou o sexo desprotegido, aqueles que podem dar-se ao luxo de se fortalecerem contra todos os perigos, visíveis ou invisíveis, atuais ou previstos, família reis ou ainda desconhecidos, difusos, porém ubicos, protegendo-se por trás de muros, equipando os acessos a moradias com câmeras de TV, contratando seguranças armados, dirigindo carros blindados, como os notórios veículos utilitários e esportivos, usando trajes à prova de balas ou aprendendo artes marciais. O problema, para citar mais uma vez Davi Lelteide, é que essas atividades reafirmam e ajudam a produzir um senso de desordem em que nossas ações precipitam. Cada fechadura extra na porta da frente, em reação aos sucessivos rumores sobre criminosos de 18 tempos líquidos à vida líquido moderna e seus medos 19. Aparência estrangeira cobertos por mantos cheios de adagas, e cada revisão da dieta, em resposta aos sucessivos pânicos alimentares, fazem o mundo parecer mais traiçoeiro e assustador, e estimulam mais ações defensivas, que vão, infelizmente, acrescentar vigor à capacidade do medo de se autopropagar. Grande parte do capital comercial pode ser, e é acumulada a partir da insegurança e do medo. Os publicitários, comenta Stepengrenel, têm explorado deliberadamente os medos generalizados de terrorismo catastrófico para aumentarem ainda mais as vendas dos utilitários esportivos, altamente lucrativos. 8. Os monstros militares bebedores de gasolina, equivocadamente chamados de veículos militares esportivos, que já alcançaram 45% de todas as vendas de automóveis nos Estados Unidos, estão sendo introduzidos no cotidiano urbano como cápsulas defensivas. O SUV, na sigla em inglês para Sport Utilitarian Vehicle, é um símbolo de segurança que, tal como as comunidades fechadas onde tão frequentemente trafegam, é apresentado nos anúncios como sendo imune ao arriscado e imprevisível mundo externo da vida urbana. Tais veículos parecem atenuar o medo que as classes médias urbanas sentem quando se transportam, ou ficam em filas no trânsito, em sua cidade natal. Tal como o dinheiro vivo pronto para qualquer tipo de investimento, o capital do medo pode ser usado para se obter qualquer espécie de lucro comercial ou político. E é, isso acontece também com a segurança pessoal que se tornou um grande, talvez o maior, ponto de venda em toda espécie de estratégias de marketing. O lema a lei e ordem, cada vez mais reduzido a promessa de segurança pessoal, mais exatamente corporal, se tornou uma grande, talvez a maior, bandeira nos manifestos políticos e nas campanhas eleitorais, enquanto a exibição de ameaças à segurança pessoal se tornou um grande, talvez o maior, trunfo na guerra de audiência dos meios de comunicação de massa, reabastecendo constantemente o capital do medo e ampliando ainda mais o sucesso tanto de seu marketing quanto de seu uso político. Como diz Rai Surete, o mundo visto pela TV parece ser constituído de cidadãos cordeiros protegidos de criminosos lobos por uma polícia de cães pastores. 9. A distinção mais seminal dos avatares atuais dos medos que eram, sobre outros aspectos, familiares em todas as variedades da existência humana anteriormente vivenciadas talvez seja a separação entre as ações inspiradas pelo medo e os tremores existenciais geradores do medo que as inspirou. Em outras palavras, o deslocamento do medo das fendas e fissuras da condição humana em que o destino é chocado e incubado para áreas da existência amplamente desconectadas da verdadeira fonte de ansiedade. Não é provável que qualquer quantidade de esforço investida nessas áreas consiga neutralizar ou bloquear a fonte, se mostrando assim impotente em aplacar a missiedade. Por mais cuidadoso e engenhoso que esse esforço possa ser, é por essa razão que o círculo vicioso do medo e das ações por ele inspiradas segue em frente, sem perder nem um pouco do seu ímpeto, embora sem se aproximar de seu aparente objetivo. Permitam-me dizer explicitamente o que antes ficou implícito. O círculo vicioso em questão foi deslocado, transferido da área da segurança, ou seja, autoconfiança e autoafirmação, ou a ausência delas, para da proteção, ou seja, de ser resguarda do das ameaças à própria pessoa e suas extensões, ou de ser exposto a elas. A primeira área, progressivamente despida de sua proteção institucionalizada, sancionada e sustentada pelo Estado, tem sido exposta aos caprichos do mercado. Como prova disso, transformou-se num playground de forças globais que se encontram além do alcance do controle político e da capacidade de os afetados reagirem adequadamente a elas, que dirá de resistirem efetivamente aos seus golpes. As políticas de seguro contra infortunios individuais sustentadas pelas comunidades, que no curso do século passado vieram a ser coletivamente conhecidas sob o nome de esta. 20 tempos líquidos do bem-estar social estão sendo agora total ou parcialmente reduzidas e cortadas abaixo do limiar em que seu nível é capaz de validar e sustentar o sentimento de segurança, e portanto também autoconfiança dos atores. Além disso, o que permanece das instituições existentes dando corpo à promessa original não oferece mais esperança, muito menos confiança, de que sobreviver a outras iminentes rodadas de redução, com o progressivo desmantelamento das defesas construídas e mantidas pelo Estado contra os tremores existenciais, e com os arranjos para defesa coletiva, como sindicatos e outros instrumentos de barganha, com cada vez menos poder devido às pressões da competição de mercado que solapam as solidariedades dos fracos, passa a ser tarefa do indivíduo procurar, encontrar e praticar soluções individuais para problemas socialmente produzidos, assim como tentar tudo isso por meio de ações individuais, solitárias, estando munido de ferramentas e recursos flagrantemente inadequados para essa tarefa. As mensagens dirigidas dos centros do poder político tanto para os ricos como para os infelizes apresentam mais flexibilidade como a única cura para uma insegurança já insustentável, e assim retratam a perspectiva de mais incerteza, mais privatização dos problemas, mais solidão e impotência e, na verdade, mais incerteza ainda. Elas excluem a possibilidade de uma segurança existencial que se baseia em alicerces coletivos e assim não oferece incentivo a ações solidárias, em lugar disso, encorajam seus ouvintes a se concentrarem na sua sobrevivência individual ao estilo cada um por si e Deus por todos, num mundo incuravelmente fragmentado e atomizado, e portanto cada vez mais incerto e imprevisível. A retirada do estado da função em que se baseavam, na maior parte do século passado, suas reivindicações de legitimidade torna a deixar a questão da legitimidade em aberto. Um novo consenso sobre a cidadania e patriotismo constitucional, para usar um termo de Jurgenha Bermas, não pode ser construído atualmente da maneira como era não faz muito tempo, mediante A. A vida líquido moderna e seus medos 21. Garantia de proteção constitucional contra os caprichos do mercado, famoso por dilapidar as posições sociais e por sabotar os direitos à estima social e à dignidade pessoal. A integridade do corpo político e sua forma atualmente mais comum de estado-nação está em apuros, e assim é necessário procurar urgentemente uma legitimação alternativa. A luz do que se discutiu anteriormente, não surpreende em absoluto que se esteja buscando uma legitimação alternativa da autoridade do estado de outra fórmula política em benefício da cidadania conscienciosa na promessa do estado de proteger seus cidadãos contra os perigos da proteção pessoal. O espectro da degradação social contra a qual o estado social jurou garantir seus cidadãos está sendo substituído na fórmula política do estado da proteção pessoal pelas ameaças de um pedófilo a solta, de um serial killer, de um mendigo atrevido, de um assaltante, de um molestador, envenenador, terrorista ou, melhor ainda, por todas essas ameaças combinadas em uma só figura, o imigrante ilegal, contra quem o estado moderno, em sua mais recente representação, promete defender os seus cidadãos. Em outubro de 2004, a BBC transmitiu uma série de documentários intitulada Tepoero Finintimaris, Chirise of Politics of Fear. Des Adam Curtis, autor e produtor da série e um dos mais aclamados realizadores de programas de TV da Grã-Bretanha, assinalou que, embora o terrorismo global seja, sem dúvida, um perigo extremamente real, continuamente reproduzido na terra de ninguém da imensidão global, uma boa parte, se não a maior, de sua ameaça oficialmente avaliada é uma fantasia que tem sido exagerada e distorcida pelos políticos. É uma sombria ilusão que se espalhou sem questionamento pelos governos de todo o mundo, pelos serviços de segurança e pela mídia internacional. Não seria muito difícil encontrar as razões de carreira tão rápida e espetacular dessa ilusão. Numa era em que as grandes ideias perderam credibilidade, o medo do inimigo fantasma é tudo que restou aos políticos para manterem seu poder. 22 tempos líquidos. R. A vida líquido moderna e seus medos 23. Numerosos indícios da eminente passagem da legitimação pelo poder do Estado para da proteção pessoal pelo Estado esta vão lá para serem vistos muito antes do 11 de setembro, ainda que as pessoas precisassem, ao que parece, do choque proporcionado pelas torres caindo em Manhattan, o que seria reproduzido em câmera lenta durante meses para milhões de telas de TV, para que a notícia calasse no espírito delas e fosse absorvida, e para que os políticos aproveitassem as ansiedades existenciais populares com uma nova fórmula política. A batalha presidencial na França entre Jacques e Lionel Jospin assumiu a forma de uma concorrência pública, com dois líderes políticos tentando superar um ao outro nas promessas de utilizar ainda mais os M.U.S. na guerra contra o crime, levando a uma legislação mais estrita e severa com punições mais espertas e imaginativas aos delinquentes juvenis ou adultos e aos estranhos e alienados estrangeiros em nosso meio. Quando George W. Bush usou a agressividade na guerra contra o terror em sua luta para repelir a ameaça de seu adversário, e quando o líder da oposição na Grã-Bretanha tentou perturbar o governo neutrabalhista concentrando as difusas ansiedades existenciais geradas pela desregulamentação dos mercados de trabalho nas ameaças apresentadas pelos viajantes ciganos e pelos imigrantes sem teto, as sementes do medo por eles plantadas caíram num solo já bem preparado. Não foi mera coincidência que, segundo Gues Lagrange, 11 o pânico de segurança mais espetacular e os alarmes mais clamorosos sobre o aumento da criminalidade, acompanhados de ações ostensivamente duras dos governos e manifestadas, entre outras maneiras, no rápido crescimento da população carcerária a substituição do estado social pelo estado prisional, como diz Lagrange, tem ocorrido desde meados da década de 1960 nos países com serviços sociais menos desenvolvidos, como Espanha, Portugal ou Grécia, e naqueles em que a previdência social estava sendo drasticamente reduzida, como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Nenhuma pesquisa realizada até o ano 2000 mostrou uma correlação significativa entre a severidade da política penal e o volume de crimes cometidos, embora a maioria dos estudos tenha revelado uma forte correlação negativa entre o impulso carcerário, de um lado, e a proporção de previdência social independente do mercado e a percentagem do PIB destinada à previdência, de outro. Considerando tudo isso, o novo foco sobre o crime e os perigos que ameaçam a segurança corporal dos indivíduos e de suas propriedades tem se mostrado, para além da dúvida razoável, intimamente relacionado ao clima de precariedade, seguindo de perto o ritmo da desregulamentação econômica e da correlata substituição da solidariedade social pela autorresponsabilidade individual. Não há novos monstros aterrorizantes. Isso atrai o veneno do medo, observou Ada Curtis, comentando a preocupação crescente com segurança corporal. O medo está lá, saturando diariamente a existência humana, enquanto a desregulamentação penetra profundamente nos seus alicerces e os bastiões de defesa da sociedade civil desabão. O medo está lá, e recorrer a seus suprimentos aparentemente inexauríveis e evidamente renovados a fim de reconstruir um capital político depauperado é uma tentação a qual muitos políticos acham difícil resistir. E a estratégia de lucrar com o medo está igualmente bem arraigada, na verdade uma tradição que remonta aos anos iniciais do ataque liberal ao Estado social, muito antes dos eventos do 11 de setembro. Render-se a essa tentação, juntamente com a oportunidade de recorrer aos seus assustadores benefícios, era algo que já havia sido bem pesquisado e testado. Num estudo intitulado, de modo pungente e adequado, de terroriste, Fringhofstadt-Poer, 12 Victor Grotowicz analisou a utilização na década de 1970, pelo governo da República Federal da Alemanha, dos ataques terroristas perpetrados pela facção Exército Vermelho. Ele descobriu que, enquanto em 1976 apenas 7% dos cidadãos alemães consideravam a segurança pessoal um tema político importante, dois anos depois o Macron, também conhecida como a gangue Badermenhof. N.E.L. 24 tempos líquidos. R. A vida líquido moderna e seus B. dos 25. Siderável maioria deles a percebia como mais relevante que a luta contra o desemprego e inflação. Naqueles dois anos, a nação assistiu na TV as façanhas das forças policiais e dos serviços secretos, que engrossavam rapidamente os seus contingentes. E ouviu os lances cada vez mais ousados de seus políticos prometendo medidas ainda mais duras a serem empregadas na guerra total contra os terroristas. Grotowicz também descobriu que, embora o espírito liberal e em fase original da Constituição alemã nas liberdades individuais tivessem sido subrepetitiamente substituídos pelo autoritarismo de Estado, antes tão deplorado, e embora Helmut Schmidt tivesse agradecido publicamente aos advogados por se absterem de examinar a conformidade das novas resoluções do Bundestag ao direito constitucional, a nova legislação favoreceu principalmente os terroristas, aumentando sua visibilidade pública e, assim, obliquamente, sua estatura, muito além dos limites que eles poderiam concebivelmente atingir por si próprios. Com efeito, os pesquisadores concluíram em consenso que as reações violentas das forças da lei e da ordem ampliaram muito a popularidade dos terroristas. Devia-se suspeitar que a função manifesta das novas políticas implacáveis e ostensivamente cruéis, proclamada como sendo a erradicação da ameaça terrorista. Na verdade estava em segundo plano em relação à sua função latente. O esforço de mudar a localização da autoridade do Estado de uma área que ele ampodia ou não queria controlar efetivamente para outra em que seu poder e sua determinação de agir poderiam ser espetacularmente demonstrados. O resultado mais evidente da campanha antiterrorista foi o rápido aumento do medo que saturou a sociedade como um todo. Quanto aos terroristas, alvo declarado da campanha, ela os aproximou mais de seu próprio alvo, minar os valores que sustentam a democracia e o respeito aos direitos humanos, do que eles poderiam ter sonhado. Podemos acrescentar que a destruição final da facção Exército Vermelho, com seu desaparecimento da vida alemã, não. O parlamento alemão, N.E., foi produzida pelas ações policiais repressivas, deveu-se à mudança das condições sociais, que deixaram de ser férteis para o Altenchaung e as práticas dos terroristas. Exatamente o mesmo pode ser dito da triste história do terrorismo na Irlanda do Norte, obviamente mantido vivo e com apoio crescente e graças, em grande medida, à dura reação militar dos britânicos. Seu colapso final poderia ser atribuído a um milagre econômico irlandês e a um fenômeno semelhante à fadiga dos metais, mais do que a qualquer coisa que o Exército britânico tinha feito ou pudesse fazer. Pouco mudou desde então. Como mostra a experiência mais recente, de acordo com a análise de Michael Meacher, a ineficácia endêmica e o mesmo caráter francamente contraproducente da ação militar contra as formas modernas de terrorismo continua sendo a regra. Apesar da guerra contra o terror, nos dois o elitimos anos. A Al-Qaeda parece ter sido mais eficaz que nos dois anos anteriores ao 11 de setembro. 13. Adam Curtis, já citado, vai um passo além, sugerindo que a Al-Qaeda mal chegou a existir, exceto como uma ideia vaga e difusa sobre a limpeza de um mundo corrompido por meio da violência religiosa. Tendo surgido como um artefato da ação de advogados, ela sequer tinha um nome até o início de 2001, quando o governo norte-americano resolveu processar Bin Laden a revelia e teve de usar leis antimáfia que requeriam a existência de uma organização criminosa doutada de um nome. Dada a natureza do terrorismo contemporâneo, a própria noção de guerra contra o terror é, dissonantemente, uma contradicção e adjeto. As armas modernas, concebidas e desenvolvidas numa era de invasão e conquista territorial, são singularmente inadequadas para localizar, atacar e destruir alvos extraterritoriais, endemicamente evasivos e eminentemente imóveis. Pelotões minúsculos ou apenas pessoas sozinhas viajando com pouca baga. Visão de mundo ou cosmovisão. NT. 26. Tempos líquidos. GEM. Desaparecendo do lugar de ataque de modo tão rápido e discreto quanto chegaram, deixando para trás poucos rastros. Se é que algum, dada a natureza das armas modernas à disposição dos militares, as reações a esses atos terroristas acabam sendo tão desestradas quanto fazer a barba com um machado, canhastras e imprecisas, espalhando-se sobre uma área muito maior do que afetada pelo ataque terrorista e causando mais baixas e danos colaterais que os terroristas poderiam produzir com as armas de que dispõe. A guerra contra o terrorismo, declarada depois do atentado ao Oro Tradicenter, já produziu muito mais vítimas colaterais inocentes do que o próprio atentado. Essa circunstância é, seguramente, parte integrante do planejamento terrorista e a principal fonte de sua força, a qual cede em muito o poder de seus contingentes e de suas armas. Diferentemente de seus inimigos declarados, os terroristas não precisam sentir-se constrangidos pelos recursos limitados de que dispõem. Ao desenvolverem seus planejamentos estratégicos e seus planos táticos, podem incluir entre seus tronfos as reações esperadas e quase certas do inimigo, as quais tendem a ampliar consideravelmente o impacto pretendido de sua atrocidade. Se o propósito dos terroristas é espalhar o terror entre a população inimiga, o exército e a polícia dos inimigos certamente vão assegurar que esse objetivo seja atingido num grau muito maior que o nível ao qual os terroristas seriam capazes de alcançar. Com efeito, só podemos repetir, seguindo Measher, com muita frequência, e mais ainda, com certeza, após o 11 de setebro, parecemos estar fazendo o jogo de Bin Laden. O que significa, como Measher corretamente insiste, implementar uma política condenada ao fracasso e cheia de falhas. Eu acrescentaria que fazer o jogo de Bin Laden é ainda mais imperdoável porque, embora seja justificável em público pela intenção de erradicar o flagelo do terrorismo, parece seguir uma lógica completamente diferente daquela que inspiraria e justificaria tal intenção. Measher acusa o governo a cargo da guerra contra o terrorismo de Man, a vida líquido moderna e seus medos 27. Falta de disposição para contemplar o que está por trás do ódio, porque uma grande quantidade de jovens são preparados para explodirem a si mesmos, porque 19 rapazes altamente instruídos e estavam prontos para se destruírem e a milhares de outras pessoas no 11 de setembro e porque a resistência, no Iraque, está crescendo apesar da alta probabilidade de os insurgentes serem mortos. Em vez de fazer uma pausa para esse tipo de consideração, os governos agem, e, com toda probabilidade, alguns deles, notadamente o dos Estados Unidos, pretendem continuar no mesmo estilo, como atestou nitidamente a nomeação de John R. Bolton para representante norte-americano na ONU, alguém que ficou famoso por ter dito que as Nações Unidas não existem. Como assinalou Maurice Dron, antes de lançar sua guerra contra o Iraque, o governo norte-americano tinha apenas quatro agentes fornecendo informações, os quais, além disso, eram agentes duplos. 14 os Estados Unidos começaram a guerra seguros de que os soldados norte-americanos seriam recebidos como libertado res, de braços abertos e com flores. Porém, citando mais uma vez Meacher, a morte de mais de 10 mil civis, com 20 mil feridos e um número ainda mais elevado de baixas militares iraquianas, é exacerbada, um ano depois, pelo fracasso em fornecer serviços públicos fundamentais. Pela taxa crescente de desemprego e por tropas norte-americanas gratuitamente truculentas. Só se pode concluir que, embora o pensamento seja reconhecidamente ineficaz se não for seguido pela ação, ações impensadas se revelam igualmente inúteis, além do grande aumento no nível de corrupção moral e sofrimento humano que tendem a causar. As forças terroristas dificilmente se abalam diante de ataques como esse. Pelo contrário, é da inabilidade do adversário, assim como de sua extravagante e perdulária prodigalidade, que estas extraem e restauram sua energia. O excesso não é apenas a marca das operações explicitamente antiterroristas. Ele também se destaca nos alertas e advertências dirigidos pelos membros da coalizão antiterrorista a suas próprias populações, como Deborah. 28 tempos líquidos à vida líquido moderna e seus medos. 29. Orr observou recentemente, muitos voos são interceptados, mas nunca se descobriu que estivessem de fato sob ameaça. Tanques e tropas foram posicionados em frente a, ao aeroporto de Etro, mas acabaram se retirando sem descobrir coisa alguma. 15. Pode-se considerar também o caso da fábrica de ricina, cuja descoberta foi pública e clamorosamente anunciada em 2003, e em seguida trombeteada como poderosa evidência da permanente ameaça terrorista. Embora no final a fábrica de armas biológicas de Porton Downing não conseguiu provar a existência de qualquer quantidade de ricina no apartamento A, apresentado como importante base terrorista. Na verdade, como relatou Duncan Campbell, que esteve nos tribunais onde os supostos conspiradores da ricina foram julgados. 16. O único documento em que o processo se baseava já tinha se revelado em outros momentos como a cópia exata de páginas da internet, de um site de Paio Alto, na Califórnia. Não foram encontrados quaisquer vínculos com o Cabu ou com a Al-Qaeda e a promotoria civil obrigada a retirar a acusação. Isso não impediu que o então secretário do interior, David Blomquette, anunciasse duas semanas depois que a Al-Qaeda e a sua rede internacional estão sendo vistas. O que será demonstrado pelos tribunais nos próximos meses traço realmente as nossas portas e ameaçando nossas vidas. Enquanto nos Estados Unidos Colin Powell usava o suposto conluio londrino da ricina como prova de que o Iraque e Osama Bin Laden apoiavam e dirigiam células terroristas de envenenamento por toda a Europa. Considerando-se tudo isso, embora 500 pessoas tenham sido presas sob as novas leis antiterroristas até fevereiro de 2004, só duas foram condenadas. O raponta que, em resultado de tais idiotices, deve ganhar pelo menos alguma credibilidade a hipótese de que haja interesses comerciais poderosos ajudando a insuflar o medo do terrorismo. Veneno que pode ser produzido a partir de sementes de marnona. NT. Instalação de pesquisa química e biológica criada pelo governo britânico durante a Guerra Fria. NE. Muitos dados mostram que essa suspeita é plausível. Há indicações de que a guerra contra o terror tem aumentado com si dirravelmente, em vez de combater a proliferação mundial do comércio de armas leves. Os autores de um relatório conjunto da Anistia Internacional e da Oxfam estimam que as armas leves, as verdadeiras armas de destruição em massa, matam meio milhão de pessoas por ano. 17. Também têm sido amplamente documentados os lucros que os produtores e comerciantes norte-americanos de produtos e dispositivos de autodefesa obtêm com os medos da população, os quais, por sua vez, são alimentados e exagerados pela própria ubiquidade e alta visibilidade desses mesmos dispositivos e produtos. Da mesma forma, deve-se repetir que a matéria prime o principal resultado da guerra travada contra os terroristas acusados de semear o medo tem sido, até agora, o próprio medo. Outro produto altamente visível da guerra são as restrições de amplo alcance impostas às liberdades pessoais, algumas delas desconhecidas desde a época da Magna Carta. Conor Jarty, professor de legislação de direitos humanos da London Show of Economics, relaciona um longo inventário de leis que limitam as liberdades humanas já aprovadas na Grã-Bretanha sob a rubrica da legislação antiterrorista. 18. Concordando com numerosos outros comentadores em que não está absolutamente certo se nossas liberdades civis ainda estarão aqui quando quisermos passá-las a nossos filhos. Até agora o judiciário britânico tem concordado com o governo que não existe alternativa à repressão. E assim, como conclui Jarty, só os idealistas liberais e outros simpatizantes igualmente crédulos podem esperar que o ramo judiciário conduza a sociedade na defesa das liberdades civis nestes tempos de crise. Os relatos sobre os atos sinistros perpetrados no campo de prisioneiros de Guantanamo ou na prisão de Abu Ghraib, onde os presos são impedidos de receber visitas, bem como estão fora do alcance de qualquer tipo de direito nacional ou internacional. E a gradual mas incessante queda na desumanidade dos homens e mulheres acusados de executar ou supervisionar essas ilegalida. Trinta tempos líquidos. Dez foram suficientemente divulgados na imprensa para precisarmos repeti-los aqui. O que pensamos com menos frequência, e raramente ouvimos, é que os demônios que surgiram desses lugares remotos podem ser apenas espécimes particularmente extremos, radicais e atrevidos, violentos e inconsequentes de uma família mais ampla de lêmures que assombram aqui mesmo sótãos e purões de nossos lares, num mundo em que poucas pessoas continuam a acreditar que mudar a vida dos outros tem alguma relevância para a sua, num mundo, em outras palavras, em que cada indivíduo é abandonado à própria sorte, enquanto a maioria das pessoas funciona como ferramenta para a promoção de terceiros. A vida solitária de tais indivíduos pode ser alegre, e é provavelmente atarefada, mas também tende a ser arriscada e assustadora. Num mundo assim, não restam muitos fundamentos sobre os quais os indivíduos em luta possam construir suas esperanças de resgate e a que possam recorrer em caso de fracasso pessoal. Os vínculos humanos são confortavelmente frouxos, mas, por isso mesmo, terrivelmente precários, e é tão difícil praticar a solidariedade quanto compreender seus benefícios, e mais ainda suas virtudes morais. O novo individualismo, o enfraquecimento dos vínculos humanos e definhamento da solidariedade estão gravados num dos lados da moeda cuja outra face mostra os contornos nebuluços da globalização negativa. Em sua forma atual, puramente negativa, a globalização é um processo parasitário e predatório que se alimenta da energia sugada dos corpos dos Estados-nações e de seus sujeitos. Citando mais uma vez a Thali, as nações organizadas em Estados perdem sua influência na direção geral das coisas e, no processo de globalização, sofrem o confisco dos meios de que precisariam para orientar seu destino e resistir às numerosas formas que o medo pode assumir. A sociedade não é mais protegida pelo Estado, ou pelo menos é pouco provável que confie na proteção oferecida por este. Ela agora está exposta à rapacidade de forças que não controla é a vida líquido moderna e seus medos. 31. Não espera, nem pretende, recapturar e dominar. É por essa razão, em primeiro lugar, que os governos dos Estados em luta, dia após dia, para resistir às tempestades atuais, caminham as trupessões de uma campanha a-hoc de administração da crise e de um conjunto de medidas de emergência para outro. Sonhando apenas permanecer no poder após a próxima eleição, mas dias providos de programas ou ambições de longo alcance, que dirá de projetos para uma solução radical dos problemas recorrentes da nação. Aberto e cada vez mais indefeso de ambos os lados, o Estado-nação perde sua força, que agora se evapora no espaço global, assim como a sagacidade e a destreza políticas, cada vez mais relegadas à esfera da vida política individual e subsididas a homens e mulheres. O que resta de força e de política a cargo do Estado e de seus órgãos se reduz gradualmente a um volume talvez suficiente para guarnecer pouco mais que uma grande delegacia de polícia. O Estado reduzido dificilmente poderia conseguir ser mais que um Estado da proteção pessoal. Tendo fugido de uma sociedade aberta compulsoriamente pelas pressões das forças globalizadoras, o poder e a política se afastam cada vez mais. O problema, e a enorme tarefa que provavelmente confrontará o século atual como seu desafio supremo, é unir novamente o poder e a política. A união dos parceiros separados dentro do domicílio do Estado-nação talvez seja a menos promissora das possíveis respostas a esse desafio. Num planeta negativamente globalizado, todos os principais problemas, os metaproblemas que condicionam o enfrentamento de todos os outros, são globais e, sendo assim, não admitem soluções locais. Não há nem pode haver soluções locais para problemas originados e reforçados globalmente. A união do poder e da política pode ser alcançada, se é que pode, no nível planetário. Como Benjamin R. Barber pungentemente afirma, nenhuma criança norte-americana pode se sentir segura em sua cama. Mas se as crianças de Karachi ou Bagdã não se sentirem seguras nas suas, os europeus não desfrutarão por muito tempo de suas liberdades se as pessoas de outras partes do mundo permanecem. 32 tempos líquidos, re-excluídas e humilhadas. 19. A democracia e a liberdade não podem mais estar plena e verdadeiramente seguras num único país, ou mesmo num grupo de países. Sua defesa num mundo saturado de injustiça e habitado por bilhões de pessoas a quem se negou a dignidade humana vai corromper inevitavelmente os próprios valores que os indivíduos deveriam defender. O futuro da democracia e da liberdade só pode se tornar seguro numa escala planetária, ou talvez nem assim. O medo é reconhecidamente o mais sinistro dos demônios que se aniam nas sociedades abertas de nossa época. Mas é a insegurança do presente e a incerteza do futuro que produzem e alimentam um medo mais apavorante e menos tolerável. Essa insegurança e essa incerteza, por sua vez, nascem de um sentimento de impotência. Parecemos não estar mais no controle, seja individual, separada ou coletivamente, e, para piorar ainda mais as coisas, faltam-nos as ferramentas que possibilitariam alçar a política a um nível em que o poder já se estabeleceu, capacitando-nos assim a recuperar e reaver o controle sobre as forças que dão forma à condição que compartilhamos. Enquanto estabelecem o âmbito de nossas possibilidades e os limites à nossa liberdade de escolha, uma controle que agora escapou ou foi arrancado de nossas mãos. O demônio do medo não será exorcizado até encontrarmos, ou, mais precisamente, construirmos tais ferramentas. Dois traço. A humanidade em movimento. Cem anos atrás, Rosa Luxemburgo sugeriu que, embora o capitalismo necessite de organizações sociais não capitalistas como cenário para o seu desenvolvimento, ele avança assimilando a própria condição capaz por si só de garantir a sua existência. As organizações não capitalistas fornecem um solo fértil para o capitalismo. O capital se alimenta das ruínas dessas organizações e, embora esse ambiente não capitalista seja indispensável a acumulação, esta avança, não obstante, a custa desse meio, devorando-o. O paradoxo inerente do capitalismo é, a longo prazo, sua perdição. O capitalismo é como uma cobra que se alimenta do próprio rabo. Alternativamente, podemos dizer, usando termos que Rosa Luxemburgo não conhecia, já que só foram inventados na última década, ou nas duas últimas, numa época em que a distância entre o rabo e o estômago estava se encurtando rapidamente e a diferença entre devorador e devorado se tornava cada vez menos visível. O capitalismo extrai sua energia vital do aceite stripping, prática recentemente trazida à luz pela operação comum das fusões hostis, a qual necessita continuamente a prática de comprar uma empresa com o objetivo de vender individualmente seus ativos. Trata-se de um termo usado geralmente num sentido pejorativo, já que essa atividade não é considerada produtiva para a economia. NT 33. 34. Tempos líquidos. De novos ativos a serem removidos. Porém mais cedo ou mais tarde, uma vez aplicada aí globalmente, os suprimentos tendem a se exaurir, ou a se reduzir abaixo do nível exigido para sua sustentação. Os ativos que são removidos constituem o produto do trabalho de outros produtores, mas, como esses produtores são privados de seus ativos e portanto eliminados de modo gradual, embora inflexível, tende-se a chegar um ponto em que não há ativos a serem removidos. Em outras palavras, Rosa Luxemburgo divisou um capitalismo morrendo por falta de alimento, morrendo de inanição por ter devorado o último pasto de alteridade em que se alimentava. Mas, uma centena de anos depois, parece que um resultado fatal, talvez o mais fatal, do triunfo global da modernidade e a crise aguda da indústria de remoção do lixo humano, pois cada novo posto avançado conquistado pelos mercados capitalistas acrescenta outros milhares ou milhões à massa de homens e mulheres já privados de suas terras, locais de trabalho e redes comunais de proteção. Jeremi Seabrou que descreve vivamente a sorte dos pobres globais de nossos dias, expulsos de sua terra e forçados a buscar a sobrevivência nas favelas que crescem rapidamente na megalópole mais próxima. A pobreza global está em fuga, não porque seja escorraçada pela riqueza, mas porque foi expulsa de um interior exaurido e transformado. A terra que cultivavam, viciada em fertilizantes e pesticidas, não fornece mais um excedente para vender no mercado. A água está contaminada. Os canais de irrigação, assoreados. A água das fontes, poluída e impotável. A terra foi tomada pelo governo para a construção de um resort litorâneo, de um campo de golfe, ou sofreu a pressão dos planos de ajuste estrutural para exportar mais produtos agrícolas. O prédio da escola não foi restaurado. O centro de saúde foi fechado. As florestas, onde as pessoas sempre obtinham combustível, frutas e bambu para consertos domésticos. Foi-se a humanidade em movimento 35, transformado em zonas proibidas, vigiadas por homens como o uniforme de alguma empresa privada semi-militar. A quantidade de seres humanos tornada excessiva pelo triunfo do capitalismo global cresce inexoravelmente e agora está perto de ultrapassar a capacidade administrativa do planeta. Há uma perspectiva plausível de a modernidade capitalista, ou do capitalismo moderno, se afogar em seu próprio lixo que não consegue reassimilar ou eliminar e do qual é incapaz de se desintoxiar. Há numerosos sinais da cada vez mais alta toxicidade do lixo que se acumula rapidamente. Embora as consequências mórbidas do lixo industrial e doméstico para o equilíbrio ecológico e para a capacidade de reprodução no planeta venham sendo há algum tempo matéria de preocupação intensa. Embora os debates tenham sido seguidos de pouca ação, ainda não chegamos perto de perceber e entender os efeitos de longo alcance das massas cada vez maiores de pessoas desperdiçadas no equilíbrio político e social da coexistência humana planetária. Mas é tempo de começar. Numa situação essencialmente inusitada como a nossa, nem o exame da lista de suspeitos usuais nem o recurso aos meios habituais de lidar com eles serão de muita utilidade para compreender o que está se passando e que afeta igualmente, embora de maneiras variadas, cada habitante do planeta. A nova plenitude do planeta, o âmbito global dos mercados financeiro, de mercadorias e de trabalho, da modernização administrada pelo capital, e portanto também do modo de vida moderno, tem duas consequências diretas. A primeira delas é a obstrução dos escoaduros que no passado permitiam a drenagem e a limpeza regulares e oportunas dos excedentes humanos dos relativamente poucos enclavos do planeta modernizados. Em modernização, excedentes esses que o modo de vida moderno tendeu a produzir numa escala sempre crescente, a população supérflua, supranumerária e irrelevante traço a grande quantidade de sobras do mercado de trabalho e o refugio. Trinta e seis tempos líquidos, da economia orientada para o mercado, acima da capacidade dos dispositivos de reciclagem. Quando o modo de vida moderno se espalhou, ou foi disseminado à força, para abranger o globo como um todo, e assim deixou de ser privilégio de um número limitado de países selecionados, as terras vagas onde ninguém mais precisamente, aquelas que, graças ao diferencial de poder global, podiam ser vistas e tratadas como vagas e, ou sem dono pelo setor do planeta que já era moderno, tendo servido por muitos séculos como o maior escoadouro, principal aterro-saminitário, para o despejo do lixo produzido pelo homem, se tornaram um pouco numerosas e chegaram perto do desaparecimento total. Quanto às pessoas excedentes atualmente expulsas em larga escala das terras que só recentemente ingressaram ou foram empurradas no carro de já grenada modernidade, tais escoadouros nunca existiram antes. A necessidade deles não surgiu na chama das sociedades pré-modernas, inocentes em relação ao problema do lixo, fosse ele humano ou inumano. Por efeito desse duplo processo, de obstruir os antigos escoadouros externos para a remoção do lixo humano e de não fornecer outros, tanto os antigos modernos quanto os recém-chegados à modernidade viram cada vez mais contra si mesmos o gume afiado das práticas excludentes. Nada mais seria de esperar, pois a diferença encontrada, produzida no curso da expansão global do modo de vida moderno, mas que pôde ser tratada por vários séculos como um irritante incômodo, embora temporário e curável, e administrada de modo mais ou menos eficaz com a ajuda de estratégias antropofágicas ou antropoêmicas termos de Claude Lévi-Strauss. Voltou para casa para dormir, mas em casa os estratagemos habituais, experimentados e testados em terras distantes não são realistas, e todas as tentativas de aplicá-los domesticamente trazem riscos que não foram testados, imprevisíveis e, portanto, aterrorizantes. O sociólogo britânico Anthony Giddens descreveu o mundo moderno como um carro de jaguenar, isto é, uma máquina de um enorme poder que pode ser controlado apenas até um certo ponto. A humanidade em Movimento 37. Como Clifford Gertz observou em sua crítica à mordagem da atual escolha entre as alternativas da aplicação da força para garantir a conformidade aos valores daqueles que detêm a força e de uma tolerância vazia que não exigir, portanto não altera nada. 3 – O poder de implementar a conformidade não está mais disponível, enquanto a tolerância deixou de ser um gesto ativo com o qual os arrogantes podiam aplacar seu próprio embaraço e, ao mesmo tempo, a ofensa sofrida por aqueles que se sentiam diminuídos e insultados por sua benevolência simulada. Em nossa época, a sinala Gertz, as questões morais provenientes da diversidade cultural, que costumavam surgir, principalmente entre sociedades, agora surgem cada vez mais no interior delas. As fronteiras sociais e culturais coincidem cada vez menos. Foi-se o tempo em que a cidade norte-americana era o principal modelo de fragmentação cultural e distúrbio étnico. A Paris de nos Ancetres Les Gaulois está a ponto de se tornar tão poliglota e policromática quanto o Manhattan, e pode ainda ter um prefeito norte-africano, ou pelo menos é o que temem muitos gaulois, antes que Nova York tenha um hispânico. O mundo, em cada um de seus pontos locais, está ficando mais parecido com um bazar coaitiano do que com um clube de cavaleiros ingleses. Lesblokes são todos mistes, não se fazem mais um éltico como antigamente. Se o excedente populacional, a parte que não pode ser reassimilada aos padrões da vida é normal e reclassificada na categoria de membros úteis da sociedade, pode ser rotineiramente removido e transportado para além das fronteiras da área fechada, dentro da qual se buscam a estabilidade econômica e o equilíbrio social. As pessoas que escaparam ao transporte permanecem dentro dessa área, mesmo que momentaneamente excedentes, são destinadas à reciclagem ou à reabilitação. Estão fora apenas por enquanto? Seu estado de exclusão é uma anomalia que exige ser curada e implica uma terapia. Precisam claramente ser 38 tempos líquidos, ajudadas a voltar logo que possível. São o exército de reserva de mão de obra e devem ser postas e mantidas numa forma decente que lhes permita retornar ao serviço ativo na primeira oportunidade. Tudo isso muda. Contudo, quando os canais de drenagem do excedente de seres humanos são obstruídos, quanto mais a população em excesso permanece do lado de dentro e anda ao lado dos úteis e legítimos restantes, menos claras e tranquilizadoras parecem as linhas que separam a normalidade da normalidade à incapacidade temporária da destinação final ao depósito de lixo. Em vez de continuar sendo uma miséria confinada a uma parte relativamente diminuta da população, como costumava ser percebida, a destinação ao lixo se torna uma perspectiva potencial para todos. Um dos dois polos entre os quais oscila a posição social, presente e futura, de todo o mundo. As ferramentas e os estratagemas de intervenção habituais desenvolvidos para lidar com uma normalidade vista como temporária e que afetava uma minoria não bastam para enfrentar o problema do lixo em sua nova forma, nem são adequados especialmente para essa tarefa. Embora possam ser assustadores, todos esses contratempos e incertezas, assim como outros parecidos, tendem a ser ampliados e se tornam mais agudos nas partes do globo que só recentemente se confrontaram com o fenômeno do excedente populacional, que até então não conheciam, e consequentemente com o problema da remoção do lixo. Recentemente neste caso significa tardiamente, numa época em que o planeta já está cheio, não há terras vagas para servirem de depósitos de lixo e todas as assimetrias das fronteiras se voltam firmemente contra os risos enxergados à família dos modernos. Outras terras não convidarão os excedentes de outros povos, nem podem ser obrigados a acomodá-los como elas próprias foram no passado. Em oposição aos produtores de lixo de outrora, que costumavam buscar e encontrar soluções globais para os problemas produzidos localmente, esses retardatários da modernidade são obrigados a buscar a humanidade em Movimento 39. Soluções locais para problemas causados globalmente, com chances de êxito mínimas, na melhor das hipóteses, mas com muita frequência inexistentes, que a seja voluntária ou imposta, a submissão às pressões globais, e a consequente abertura de seu território à livre circulação de capitais e mercadorias, colocou em risco a maior parte das empresas familiares e comunais que antes tinham a capacidade e a disposição de absorver, empregar e apoiar todos os seres humanos que nasciam e, na maioria das vezes, garantiam sua sobrevivência. É só agora que os recém-chegados ao mundo dos modernos experimentam aquela separação entre o lar e a empresa, com todo o seu secto de levantes sociais e miséria humana, processo que os pioneiros da modernidade atravessaram centenas de anos atrás e de uma forma atenuada pela disponibilidade de soluções globais para seus problemas, a abundância de terras vagas e de ninguém que podiam ser facilmente usadas para depositar uma população excedente que não podia mais ser absorvida por uma economia emancipada das restrições familiares e comunais. Esse luxo está absolutamente disponível aos retardatários. As guerras e os massacres tribais, a proliferação de exércitos de guerrilheiros ou gangues de criminosos e traficantes de drogas posando de defensores da liberdade, ocupados em dizimar as fileiras uns dos outros, mas absorvendo e, no devido tempo, aniquilando nesse processo excedente populacional principalmente os jovens, que não conseguem emprego e não têm perspectivas. Essa é uma das quase soluções locais para problemas globais, distorcidas e perversas, a que os retardatários da modernidade são obrigados a recorrer, ou melhor, acabam recorrendo. Centenas de milhares de pessoas, às vezes milhões, são escorraçadas de seus lares, assassinadas ou forçadas a buscar a sobrevivência fora das fronteiras de seu país. Talvez a única indústria florescente nas terras dos retardatários, conhecidas pelo apelido, tortoso e frequentemente enganoso, de países em desenvolvimento, seja a produção em massa de refugiados. 40 tempos líquidos. Os produtos cada vez mais prolíficos dessa indústria foram os que o primeiro ministro britânico propôs varrer para baixo do tapete de outros povos descarregando-os perto de seus países de origem, em campos permanentemente temporários, conhecidos pelo apelido, tortoso e frequentemente enganoso, de refúgios seguros, a fim de manter locais seus problemas locais. De modo a cortar pela raiz todas as tentativas dos retardatários de seguirem o exemplo dos pioneiros da modernidade buscando soluções globais, as únicas efetivas, para problemas produzidos localmente. O que ele de fato propôs, embora não literalmente, foi preservar o bem-estar do seu país a custa da exacerbação dos problemas já inadministráveis de sedente populacional dos vizinhos e imediatos retardatários, onde há forçosamente uma semelhante produção em massa de refugiados. Observemos que, ao mesmo tempo em que recusa compartilhar o esforço de remoção e reciclagem do lixo, o acidente abastado faz muito para aumentar a sua produção, não apenas indiretamente, desmantelando-o a um e eliminando como improdutivos ou economicamente inviáveis todas as antigas organizações de proteção contra o problema do lixo, mas tão bem diretamente, travando guerras globalizantes e desestabilizando um número cada vez maior de sociedades. As vésperas da invasão do Iraque, a OTAN foi solicitada a mobilizar seus exércitos para ajudar a Turquia a fechar sua fronteira com o Iraque a fim de impedir um ataque ao país. Muitos estadistas dos países da OTAN foram contrários a isso, levantando reservas imaginosas, mas nenhum deles mencionou publicamente que o perigo do qual a Turquia precisava ser protegida, ou assim se pensava, era o influxo de refugiados iraquianos transformados em sem teto pela invasão norte-americana, e não a invasão da Turquia por um exército iraquiano, que a invasão norte-americana iria certamente destruir e pulverizar. 4 – Embora honestos, os esforços para conter a maré da migração econômica não são e provavelmente não podem ser 100% exitosos. A miséria prolongada cria milhões de desesperados e, nera da fronteira global e do crime globalizado, dificilmente se pôr. A humanidade em movimento 41, deria esperar que faltassem empresas ávidas por ganhar um trocado ou alguns milhões em cima desse desespero. Daí a segunda consequência formidável da grande transformação atual. Milhões de imigrantes vagando pelas estradas antestrilhadas pela população excedente descarregada pelas estufas da modernidade, só que desta vez na direção oposta, e sem ajuda dos exércitos de conquistadores, mercadores e missionários. A dimensão plena dessa consequência e suas repercussões ainda estão para ser reveladas e entendidas em todas as suas muitas ramificações. Numa breve mas intensa troca de opiniões relacionada à guerra no Afeganistão, que ocorreu em 2001, Garry Olnage refletiu, um dia antes do 11 de setembro, sobre a condição do planeta. Ele lembrou de um barco cheio de refugiados afegãos flutuando ao largo da Austrália para os aplausos de 90% dos australianos, que acabou sendo conduzido a uma ilha desabitada no meio do Oceano Pacífico. É interessante agora que eles fossem afegãos, já que neste momento a Austrália está muito envolvida na coalizão. Pense que não há nada melhor que um Afeganistão livre e está preparada para lançar bombas com esse objetivo. Também é interessante que agora tínhamos um secretário de Relações Exteriores que comparam a Afeganistão aos nazistas, mas que, quando era secretário do interior e um grupo de afegãos aportou em Stansted, disse que não havia perigo de perseguição e os fez retornar. 5. Olnage conclui que em 11 de setembro de 2001 o mundo era um lugar sem lei onde tanto ricos quanto pobres sabiam que o poder tem razão, que os opulentos e poderosos podem ignorar e contornar a lei internacional, ou o que queiram chamar por esse nome, quando a consideram inconveniente, e que a riqueza e o poder determinam não apenas a economia, mas também a moral e a política do espaço global, assim como tudo mais que diga a respeito às condições de vida no planeta. 42 tempos líquidos. Pouco tempo depois, foi solicitado a um juiz da alta corte em Londres que verificasse a legalidade do tratamento dispensado a seis pessoas em busca de asilo, que fugiam de regimes oficialmente reconhecidos como malignos, ou pelo menos rotineiramente violadores ou negligentes no que diz respeito aos direitos humanos, como Iraque, Angola, Coanda, Etiópia e Irã. Seis queriam estar merquecer, atuando em defesa dos seis, contou ao magistrado, o juiz Collins, que as novas regras introduzidas na Grã-Bretanha haviam deixado centenas de pessoas em busca de asilo tão destituídas que elas não podiam seguir seus processos. Elas dormiam nas ruas, passavam frio, fome, tinham medo e estavam doentes, algumas reduzidas a viver em cabines telefônicas e estacionamentos. Não tinham direito a dinheiro, acomodações e comida, e eram proibidas de procurar emprego remunerado, embora lhes fosse negado o acesso aos benefícios sociais. Além de não te reencontrole algum quanto a quando e onde, ou se, os seus pedidos de asilo seriam transformados em processos. Uma mulher que escapou de Ruanda após ser estuprada e espancada repetidas vezes acabou passando a noite numa cadeira da delegacia de Croindon, sob a condição de que não caísse no sono. Um Angola nu, que encontrou o pai ferido a tiros e a mãe a irmã nuas na rua depois de terem sido estupradas várias vezes, acabou sem qualquer tipo de apoio e dormindo ao relento. No caso apresentado por Keir Starmer QC, o juiz declarou ilegal a recusa à assistência social. Mas o secretário do interior reagiu raivosamente ao veredicto. Para ser franco, estou pessoalmente farto de ter de lidar com uma situação em que o parlamento debate os assuntos e depois os juízes invalidam sua decisão. Nós não aceitamos o que disse o senhor juiz Collins. Vamos tentar derrubar esse veredicto. KC, quando o soberano é de sexo masculino, é um advogado nomeado por carta patente para ser um consultor jurídico de sua majestade. Os QCs não constituem uma ordem distinta de advogados, porém são mais do que meros profissionais, pois seu status é conferido pela coroa e reconhecido pelos tribunais. Para fazer parte do Conselho, é preciso ter atuado por pelo menos 15 anos como causídico. NT, a humanidade em movimento 43, tu, 7. Na mesma época, 200 casos semelhantes esperavam uma decisão dos tribunais. A sorte das seis pessoas que tiveram seu caso apresentado por Kerstarmer QC foi provavelmente um efeito colateral da superlotação e do congestionamento dos campos de refugiados, planejados ou improvisados, para os quais são transportadas rotineiramente, no momento em que chegam, as pessoas em busca de asilo na Grã-Bretanha. O número de vítimas da globalização sem teto e sem estado cresce rápido demais para que o planejamento, a instalação e a construção desses campos possam dar conta dele. Um dos efeitos mais sinistros da globalização é a desregulamentação das guerras. A maior parte das ações belicosas dos dias de hoje, e das mais cruéis e sangrentas entre elas, são travadas por entidades não estatais, que não se sujeitam a leis estatais ou quase estatais, nem às convenções internacionais. São simultaneamente o resultado e as causas auxiliares, porém poderosas, derusão contínua da soberania do Estado e das permanentes condições de fronteira que prevalecem no espaço global supra-estatal. Os antagonismos intertribais vêm à tona graças ao enfraquecimento dos braços do Estado. No caso dos novos Estados, de braços que nunca tiveram tempo, ou permissão, para criar M.O.S. círculos. Uma vez iniciadas, as hostilidades tornam as incipientes ou arragadas leis do Estado inaplicáveis e, para todos os fins práticos, nulas e inúteis. A população geral de um Estado se vê assim num espaço sem lei. A parte dela que resolve e consegue fugir do campo de batalha encontra-se em outro tipo de anarquia. A da fronteira global. Uma vez fora das fronteiras de seu país natal, os fugitivos são, além de tudo, privados do apoio de uma autoridade de Estado reconhecida que possa colocá-lo sob sua proteção, fazer valer seus direitos e interceder em seu favor junto a potências estrangeiras. Os refugiados são pessoas sem Estado, mas num novo sentido. Sua carência é elevada a um nível inteiramente novo pela Enesis. 44 tempos líquidos. Tense, ou pela presença fantasma, de uma autoridade estatal a qual sua cidadania pudesse referir-se. Eles são, como afirma Michel Ager em seu criterioso estudo sobre refugiados na era da globalização, ors do nomos, fora da lei. 8 não desta ou daquela lei vigente neste ou naquele país, mas da lei em si. São degredados e foragidos de um novo tipo. Produtos da globalização. A mais completa epítome encarnação de seu espírito de fronteira. Citando novamente Ager, foram lançados a uma condição de flutuantes liminares, e não sabem nem podem saber se esta é transitória ou permanente. Mesmo que permaneçam estacionários por algum tempo, estão numa jornada que nunca se completa, já que seu destino, seja de chegada ou de retorno, continua eternamente incerto, enquanto o lugar que poderiam chamar de definitivo permanece para sempre inacessível. Nunca estarão livres de um persistente senso de transitoriedade e indefinição, assim como da natureza provisória de qualquer assentamento. A sorte dos refugiados palestinos, muitos dos quais nunca experimentaram viver fora dos campos improvisados e montados de forma precária mais de 50 anos atrás, tem sido bem documentada. Quando, porém, a globalização cobra seu tributo, novos campos, menos conhecidos, que não atraem atenção ou foram esquecidos, surgem em profusão em torno de áreas conflagradas, prefigurando o modelo que, na opinião de Tony Blair, o alto comissariado das Nações Unidas para Refugiados deveria tornar obrigatório. Por exemplo, os três campos de Dabab, cujo número de habitantes é igual ao do resto da província quiniana de Garrissa, onde foram alocados em 1991 a 92, não mostram sinais de fechamento iminente. Embora mais de uma década depois ainda não apareçam nos mapas do país, foram concebidos, evidentemente, como soluções temporárias, apesar de seu caráter obviamente permanente. O mesmo se aplica aos campos de UFO, que começou a funcionar em setembro de 1991, da Galei, março de 1992, e a Gadeira, junho de 1992. Nove uma vez refugiado, sempre refugiado. As estradas que levam de volta ao paraíso doméstico perdido, ou melhor, já inexistente, a humanidade em movimento 45. Foram praticamente fechadas, e todas as saídas do purgatório dos campos conduzem ao inferno. A sucessão de dias vazios dentro do perímetro do campo sem perspectiva pode ser dura de aguentar. Mas Deus não permita que os planipotenciários da humanidade, nomeados ou voluntários, cujo trabalho consiste em manter os refugiados dentro do campo, mas longe da perdição, tirem o plugue da tomada. E, no entanto, eles o fazem, repetidamente, sempre que os poderes constituídos decidem que os exilados não são mais refugiados. Já que aparentemente é seguro voltar àquela terra natal que há muito tempo deixou de ser seu lar e nada tem que pudesse ser oferecido ou que seja desejado. Há, por exemplo, cerca de 900 mil refugiados dos massacres intertribais e dos campos de batalha das guerras selvagens travadas há décadas na Etiópia e na Eritreia, espalhados pela região norte do Sudão, incluindo a mal-afamada Darfur, por si mesmo uma nação empobrecida e devastada pela guerra, além de apinhada de outros refugiados que relembram com horror os campos de extermínio do sul do país. Dez por uma decisão da agência da ONU, induçada por organizações de caridade não governamentais. Eles não são mais refugiados e, portanto, não têm mais direito à ajuda humanitária. Mas eles se recusaram a ir embora, não creio que haja um lar a que possam voltar, já que os lares de que se recordam foram pilhados ou roubados. A nova tarefa de seus guardiões humanitários se tornou, portanto, fazê-los ir embora. No campo de Kassala, primeiro a água foi cortada e depois os habitantes foram removidos à força para além do perímetro do campo, o qual, da mesma forma que seus lares na Etiópia, foi então totalmente arrasado para impedir qualquer ideia de retorno. Os residentes dos campos Unguizam-Olaf e Nelsagarab tiveram o mesmo destino. Segundo o testemunho de moradores dos vilarejos locais, cerca de 8 mil pessoas morreram quando os hospitais dos campos foram fechados, os poços foram destruídos e a entrega de comida foi interrompida. Na verdade, é difícil comprovar esses relatos, embora se possa ter certeza de que centenas de milhares de pessoas já desapareceram em Conti. W 46 Tempos Líquidos Não há desaparecer dos registros e estatísticas sobre refugiados, ainda que não tenham conseguido escapar da terra de ninguém da humanidade. A caminho dos campos, os futuros moradores são despedidos de todos os elementos de suas identidades. Menos um, o de refugiados sem estado, sem lugar, sem função e sem documentos. Do lado de dentro das cercas do campo, são reduzidos a uma massa sem rosto, sendo-lhes negado o acesso a confortos elementares que compõem suas identidades e dos fios usuais de que estas são tecidas. Tornar-se um refugiado significa perder os meios em que se baseia a existência social, ou seja, uma conjunto de coisas e pessoas comuns que têm significados. Terra, casa, aldeia, cidade, pais, posses, empregos e outros pontos de referência cotidianos. Essas criaturas a deriva e a espera não têm coisa alguma senão sua vida indefesa, cuja continuação depende da ajuda humanitária. O último aspecto é extremamente preocupante. A figura do agente humanitário, seja ele contratado ou voluntário, não é em si mesma um elo importante na cadeia da exclusão. Há dúvidas se as agências humanitárias, embora façam o máximo para afastar as pessoas do perigo, não acabam ajudando inadvertidamente os faxineiros étnicos. A gê reflete se o humanitário não é um agente da exclusão a um custo menor e, mais importante ainda, um dispositivo planejado para descarregar e dissipar a ansiedade do resto do mundo, absorver os culpados e tranquilizar os escrúpulos dos espectadores, assim como reduzir o senso de urgência e o medo do acaso. Com efeito, colocar os refugiados nas mãos dos agentes humanitários e fechar os olhos aos guardas armados que aparecem no segundo plano. Parece ser a forma ideal de conciliar o inconciliável. O desejo poderoso de remover o nocivo lixo humano ao mesmo tempo em que é satisfeito o próprio e pungente desejo de retidão moral. A humanidade em movimento 47. É possível que se possa curar a consciência culpada cuja causa é destino da parcela condenada da humanidade. Para obter esse efeito, basta permitir que o processo de biosagregação prossiga, invocando e fixando identidades maculadas por guerras, violência, êxodos, doenças, miséria e desigualdade. Um processo que já está em pleno curso. Os portadores do estigma serão mantidos definitivamente à distância em razão de sua humanidade inferior, o que representa a sua desumanização tanto física quanto moral. 12. Os refugiados são a própria encarnação do lixo humano, sem função útil a desempenhar na terra em que chegam onde permanecerão temporariamente, e sem a intenção ou esperança realista de serem assimilados e incluídos no novo corpo social. De seu atual depósito de lixo, não há volta nem estrada que leve adiante a menos que conduza lugares ainda mais distantes, como no caso dos refugiados afegãos escoltados por navios da marinha australiana para uma ilha distante de todas as rotas regulares ou até irregulares. A existência de uma distância grande o suficiente para evitar que os reflúvios venenosos da decomposição social atinjam lugares habitados pelos nativos é o principal critério de seleção da localização dos campos temporários permanentes. Fora daquele lugar, os refugiados seriam vistos como um obstáculo e um problema. Dentro dele, são esquecidos. Ao mantê-los lá e impedir qualquer possibilidade de escaparem, ao tornar a separação definitiva e irreversível, a compaixão de alguns e o ódio de outros colaboram na produção do mesmo efeito, tomar distância e permanecer distante. Um nada resta senão os muros, o arame farpado, os portões controlados, os guardas armados. Entre si, eles definem a identidade do refugiado, ou melhor, eliminam o seu direito de autodefinição, que dirá de autoafirmação. Todo refugio, incluindo o lixo humano, tende a ser depositado indiscriminadamente no mesmo local. Essa destinação do lixo põe fim a diferenças, individualidades e idiosincrasias. Lixo não precisa de distinções finas ou nuances sutis, a menos que seja destinado à reciclagem. Mas há 48 tempos líquidos. Expectativas dos refugiados de serem reciclados em membros legítimos e reconhecidos da sociedade humana são, para dizer o mínimo, diminutas e infinitamente remotas. Todas as medidas têm sido tomadas para garantir a permanência de sua exclusão. As pessoas desqualificadas foram depositadas num território sem valor, enquanto todas as estradas de idão de volta dos lugares importantes e dos locais em que os significados socialmente legíveis podem ser forjados diariamente, e o são, foram bloqueadas para sempre. Aonde quer que vão, os refugiados são indesejáveis e não há dúvida quanto a isso. As pessoas reconhecidas como migrantes econômicos, ou seja, aquelas que seguem o preceito da escolha racional decantado pelo coro neoliberal. E assim tentam encontrar uma forma de subsistência onde esta possa ser encontrada. Em vez de ficarem onde não existe nenhuma, são condenadas abertamente pelos mesmos governos que se esforçam em fazer da flexibilidade do trabalho a virtude máxima de seu eleitorado e que exortam os desempregados nativos a darem no pé e irem ao encontro dos empregadores. Mas a suspeita de motivos econômicos também respinga sobre os recém-chegados que não muito tempo atrás, ao procurarem asilo por motivo de discriminação e perseguição, considerava-se que estavam exercendo seus direitos humanos. Devido à associação repetida, o termo pessoa em busca de asilo adquiriu um tom pejorativo. Os estadistas da União Europeia empregam a maior parte do seu tempo em inteligência planejando formas cada vez mais sofisticadas de fortificar as fronteiras e procedimentos mais eficazes para se livrarem das pessoas que, apesar de tudo, conseguiram atravessá-las e estão em busca de pão e abrigo. David Blunkett, como secretário britânico do interior, para não ser superado, propôs chantagear os países de origem dos refugiados para que estes levassem de volta as pessoas desqualificadas em busca de asilo, ameaçando cortar ajuda financeira aos que não o fizessem. 14 Essa não foi sua única ideia nova. Blunkett, a humanidade em movimento 49, desejava forçar o ritmo da mudança, queixando-se de que, devido à falta de energia dos outros líderes europeus, o progresso continua sendo muito lento. Ele queria que fosse criada uma força de operações capaz de ser reunida rapidamente e uma força-tarefa de especialistas nacionais para esboçar avaliações de riscos comuns, identificando pontos fracos nas fronteiras externas da União Europeia, tratando do tema da migração marítima legal e atacando a questão do tráfico de seres humanos, novo termo destinado a substituir e difamar o conceito de direito de trânsito, anteriormente nobre, com a cooperação ativa de governos e de outras figuras públicas que encontram no apoio e na incitação a preconceitos populares o único substituto disponível para o enfrentamento das verdadeiras fontes da incerteza existencial que assombra seus eleitores. As pessoas em busca de asilo substituíram as bruxas com mau olhado e outros malfeitores impenitentes, os espectros e duendes malignos das antigas lendas urbanas. O novo folclore urbano cada vez mais incrementado coloca as vítimas da exclusão planetária no papel de principais vilões da peça, enquanto Guleta confere e recicla o conhecimento transmitido por arrepiantes histórias de terror, pelo qual as inseguranças da vida nas cidades têm gerado, agora e no passado, uma demanda constante e cada vez mais ávida. Como sugeriu Martin Bridge, os abomináveis conflitos anti-imigrantes na cidade britânica de Orecção não foram um evento isolado. Os ataques a pessoas em busca de asilo estão se tornando uma regra no Reino Unido. 15 em Plymouth, por exemplo, tais ataques viraram rotina. Sonon, um agricultor de 23 anos oriundo do Nepal, chegou a Plymouth oito meses atrás. Seu sorriso cauteloso revela dois dentes perdidos, não nos violentos conflitos em seu país natal, mas voltando da loja da esquina em Davenport. A hostilidade dos nativos, combinada com a recusa das autoridades em conceder os benefícios de Estado aos recém-chegados que não conseguem pedir asilo imediatamente, com a redução das verbas de proteção humanitária e a dura política de depor. 50 tempos líquidos. Tação destinada aos refugiados indesejáveis. 10.740 foram deportados em 2002. 1.300 foram detidos esperando deportação em junho de 2003. Resultou numa drástica redução dos pedidos de asilo, de 8.900 em outubro de 2002 para 3.600 em junho de 2003. Os dados foram interpretados triunfalmente por David Donquete como evidência do louvável sucesso da política do governo e prova insofismável de que as medidas duras estavam funcionando. Realmente estavam. Embora o Conselho de Refugiados assinalasse que apenas evitar a entrada de pessoas no Reino Unido dificilmente poderia ser apresentado como um sucesso, considerando-se que algumas delas podem estar precisando desesperadamente de ajuda. 16. Quanto aos migrantes que, apesar dos estratagemas mais engenhosos, não puderam ser prontamente deportados, o governo propôs confiná-los em campos de refugiados a serem construídos possivelmente em partes remotas e isoladas do país, medida que transforma em profecial do realizador a crença generalizada de que os migrantes não querem ou não podem ser assimilados à vida econômica. O governo tem se ocupado, como observou o Gari e a ONG, efetivamente em erigir bantustões na zona rural da Grã-Bretanha, encurralando os refugiados de uma forma que os deixe isolados e vulneráveis. 17 as pessoas em busca de asilo, concluiu a ONG, são, provavelmente, mais vítimas que criminosas. Dos refugiados registrados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas, 83,2% estão em campos na África e 95,9% na Ásia. Na Europa, até agora, apenas 14,3% dos refugiados foram trancafiados nesses lugares. Mas são poucas as esperanças de que essa diferença em favor da Europa seja mantida por muito tempo. Os refugiados se encontram em meio a um fogo cruzado traço mais precisamente, num dilema. São expulsos à força obrigados pelo medo a fugirem de seus países de origem, mas sua entrada em qualquer outro é reculsada. Eles não mudam de lugar, perdem seu lugar na Terra e são catapultados para lugar nenhum. Para os non-yelks de Algeo, a humanidade em movimento 51, as noereviles de Garreal, ou amontoados nas Nairnchiff e Fendi-Folcant, um lugar sem lugar levado pela correnteza, que existe por si mesmo, que é fechado em si mesmo e, ao mesmo tempo, entrega a infinitude do oceano, ou, como surge Ri-Michel-Ager, para um deserto, por definição uma terra desabitada, que se ressente dos seres humanos e raramente é por eles visitada. Os campos de refugiados ou pessoas em busca de asilo são artifícios de uma instalação temporária que se tornam permanentes quando têm suas saídas bloqueadas. Permitam-me repetir. Os habitantes dos campos de refugiados ou pessoas em busca de asilo não podem voltar para o lugar de onde vieram, já que os países que deixaram não os querem de volta. Suas formas de subsistência foram destruídas. Suas casas foram pilhadas, demolidas ou tomadas. Mas também não há uma estrada que os leve adiante, já que nenhum governo ficará satisfeito em assistir a um influxo de milhões de sem-teto, e todos fariam o possível para impedir que os recém-chegados se estabelecessem. Quanto à sua localização permanentemente temporária, os refugiados estão lá, mas não são de lá. Não pertencem realmente ao país em cujo território foram montadas suas cabanas ou fixadas suas tendas. Estão separados do resto do país que os hospeda por um véu de suspeita e ressentimento invisível, mas que ao mesmo tempo é espesso e impenetrável. Estão suspensos num vácuo espacial em que o tempo foi interrompido. Não estão estabelecidos nem em movimento. Não são sedentários nem nômades. Nos termos habituais em que se descrevem as identidades humanas, elas são inefáveis. São a encarnação dos um decidábles de Jacques Derrida. Entre pessoas como nós, elogiadas pelos outros e que se orgulham de dominar as artes da reflexão e da autoreflexão, elas não são apenas intocáveis, mas impensáveis. Num mundo repleto de comunidades imaginadas, são os inimagináveis. E é recusando-lhes o direito de serem imaginados que os outros, reunidos em comunidades genuínas, ou que assim pré. W52 tempos líquidos tendem vir a ser, buscam credibilidade para seus próprios esforços de imaginação. Os campos de refugiados apregoam uma nova qualidade, uma transitoriedade congelada, um estado de provisoriedade persistente e permanente, uma duração remendada constituída de momentos dos quais nenhum é vivido como um elemento da perpetuidade, muito menos como contribuição a ela. Para os hectares habitantes dos campos de refugiados, a perspectiva das sequelas a longo prazo e de suas consequências não faz parte de sua experiência. Eles vivem, literalmente, um dia após o outro, e os conteúdos de sua vida diária não são afetados pelo conhecimento de que os dias se combinam e formam meses e anos. Como nas prições e perguetos examinados e vividamente descritos por loico aquante, os refugiados acampados aprendem a viver, ou melhor, sobreviver, dia após dia, na contiguidade do momento, embebendo-se. No desespero que cresce dentro dos muros. 19. Usando termos derivados das análises de loico aquante. 20. Podemos dizer que os campos de refugiados misturam, combinam e cristalizam os traços distintivos tanto do gueto comunitario da era fordista keynesiana quanto do hipergueto de nossos tempos pós-fordistas e pós-keynesianos. Seus guetos comunitarios eram minis sociedades relativamente autossustentáveis e autoreprodutíveis, que incluíam réplicas em miniatura da estratificação existente na sociedade mais ampla, ao lado das divisões funcionais e das instituições necessárias para atender a todas as necessidades da vida comunal, os hiperguetos são tudo, menos comunidades autossustentáveis. São, poderíamos dizer, pilhas de pontas de fios cortados, coleções, artificiais e totalmente incompletas, de rejeitados, agregados, mas não comunidades, condensações topográficas incapazes de sobreviver por si mesmas. Quando as elites dos guetos comunitários conseguiram sair, deixando de alimentar a rede de empreendimentos econômicos que sustentava, ainda que precariamente, a subsistência do restante da população local, entraram em cena as agências do Estado de Proteção e Controle. As duas funções, como regra, intimamente, a humanidade em Movimento 53, interligadas. Os habitantes do hipergueto estão suspensos por fios que se originam fora de suas fronteiras e que certamente estão fora de seu controle. Michel Ager descobriu nos campos de refugiados algumas características dos guetos comunitários. Misturadas com atributos do hipergueto. 21 Podemos presumir que tal combinação fortaleça ainda mais os laços que unem os habitantes ao campo. A atração que mantém juntos os residentes do gueto comunitário e a repulsão que condensa os excluídos no hipergueto. Ambas forças poderosas por direito próprio, a que se sobrepõem e se reforçam mutuamente. Em combinação com a agitada e inflamada hostilidade do ambiente externo, elas geram em conjunto uma força centrípeta poderosíssima a qual é difícil de resistir, tornando quase redundantes as técnicas infames de clausura e isolamento desenvolvidas pelos administradores e supervisores dos Auschwitz e GLAGS. Mais que qualquer outro micro-universo social inventado, os campos de refugiados se aproximam do tipo ideal da instituição total de Erving Wolfman. Oferecem, por ação ou omissão, uma vida total de quem possível escapar, e assim impedem efetivamente o acesso a qualquer outra forma de vida. A permanência da transitoriedade, a durabilidade do provisório, a determinação objetiva e refletida na consequência subjetiva das ações, o papel social perpetuamente subdefinido, ou, mais corretamente, a inserção no fluxo vital sem a âncora de um papel social. Tudo isso, juntamente com as características corre-latas da vida líquido moderna, foi exposto e documentado nas descobertas de Ager. Fica-se imaginando, porém, em que medida os campos de refugiados podem ser vistos como laboratórios em que, talvez inadvertidamente, mas nem por isso de modo menos enérgico, o novo padrão de vida líquido moderno, permanentemente transitório, está sendo testado e pesquisado. Refugiados e imigrantes, vindos de muito longe, que solicitam a permissão de se estabelecerem nas vizinhanças, são cingulo. 54 tempos líquidos, larmente adequados para o papel de uma FG por meio da qual se pode queimar o espectro das forças globais, temidas e odiadas por fazerem seu trabalho sem consultar aqueles que tendem a ser afetados pelos resultados. Afinal de contas, as pessoas em busca de asilo e os migrantes econômicos são réplicas coletivas um alter ego, companheiros de viagem, imagens no espelho, caricaturas da nova elite do poder do mundo globalizado, a qual provoca grandes, injustificadas, suspeitas de que seja o verdadeiro vilão da história. Tal como essa elite, eles não têm laços com lugar algum, são mutáveis e imprevisíveis. Da mesma forma que ela, são epítome do insondável espaço de fluxos em que se ficam as raízes da atual precariedade da condição humana, procurando em vão outros escoaduros mais adequados. Os medos e ansiedades que se tornam alvos mais à mão e reemergem como ressentimento popular e o medo dos estrangeiros vizinhos. A incerteza não pode ser dissipada nem dispersa no confronto direto com a outra encarnação da extraterritorialidade. A elite global que é carregada pela correnteza, além do alcance do controle humano. Essa elite é poderosa demais para ser confrontada e desafiada diretamente, ainda que sua localização exata fosse conhecida, o que não é. Os refugiados, por outro lado, desesperançados e infelizes, são um alvo claramente visível, fixo e fácil para descarregar o excedente de raiva, ainda que sejam totalmente irrelevantes para os mistérios e os temores da miséria que causaram essa raiva. Permitam-me acrescentar que, quando confrontados com o influxo de outsiders, os estabelecidos para usar os termos memoráveis de Norbert Elias, têm toda a razão de se sentirem ameaçados. Além de representarem o grande desconhecido que todos os estranhos em nosso meio encarnam, esses forasteiros em particular, os refugiados, trazem os ruídos distantes da guerra e o mau cheiro de lares destruídos e aldeias arrasadas que lembram aos estabelecidos com que facilidade o casulo de sua rotina segura e familiar. Segura porque é familiar, pode ser penetrado ou rompido, e como deve ser ilusória a proteção proporcionada à humanidade em movimento 55. Por sua posição na sociedade, o refugiado, como assina Roberto Aldrestien de Elenschaft de Resilus, é em bote desu inglux um arauto das más notícias. A década de 1970 foi aquela em que os 30 anos gloriosos da reconstrução do pós-guerra, do pacto social e do otimismo desenvolvimentista que acompanharam o desmantelamento do sistema colonial e a proliferação de novas nações estavam caindo no passado, abrindo as portas para o admirável mundo novo de fronteiras removidas ou vazadas. O dilúvio de informações, a globalização galopante, o festival de consumo no norte abastado em um senso de desespero e exclusão cada vez mais profundo em grande parte do resto do mundo, a partir do espetáculo da riqueza de um lado e da destituição do outro. 22. Podemos vê-la agora, com o benefício do tempo, como um verdadeiro divisor de águas na história moderna. No final daquela década, o ambiente em que homens e mulheres enfrentavam os desafios da vida havia mudado subrepetitivamente, embora de maneira radical, invalidando as sabedorias existenciais usadas até então e demandando uma profunda revisão e reforma das estratégias de vida. A impossibilidade de soluções globais para problemas produzidos localmente, e mais exatamente a atual crise da indústria de remoção do lixo humano, se reflete no tratamento dispensado aos refugiados e às pessoas em busca de asilo pelos países visados pelos migrantes globais em sua busca de proteção contra a violência, além de pão e água potável. Também está mudando radicalmente a sorte dos internamente excluídos dentro desses países. Um dos aspectos mais decisivos da mudança no tratamento dispensado aos internamente excluídos agora rebatizados de subclasse, se revelou relativamente cedo e tem sido desde então amplamente documentado, a passagem do modelo de um êxtado social de uma comunidade inclusiva para um Estado excludente, da justiça criminal, penal ou no controle do crime. Davi Garland, por exemplo, observa que, 56 tempos líquidos, tem havido uma marcante mudança de ênfase da modalidade do bem-estar social para a modalidade penal. O modo penal, além de estar se tornando mais importante, também ficou mais punitivo, mais expressivo, mais voltado para a segurança. O modo do bem-estar social, além de se tornar mais silencioso, ficou mais condicional, mais centrado no delito, mais consciente dos riscos. Os transgressores têm agora menos probabilidade de ser representados no discurso oficial como cidadãos socialmente carentes que precisam de apoio. Em vez disso, são apresentados como indivíduos que merecem ser castigados, indignos e um tanto perigosos. Loico Aconte observa uma redefinição da missão do Estado. 24 Este recua na arena econômica, alegando a necessidade de reduzir seu papel social à ampliação e ao reforço de sua intervenção penal. O Ufd Etoft descreve o mesmo aspecto da transformação desses 30 anos a partir de um outro lado, embora intimamente relacionado, voltado para os externamente excluídos, os imigrantes potenciais. 25 Ele nota que as fronteiras entre nós e eles estão sendo retraçadas de um modo mais rígido que nunca. Seguindo a opinião de Andrés Snider, 26 Etoft sugere que, além de se tornarem mais seletivas e diversificadas nas formas que assumiram, as fronteiras se transformaram no que se poderia chamar de membranas assimétricas. Permitem a saída, mas protegem contra o ingresso indesejado de unidades do outro lado. Para esse fim, postos avançados, como controles nos aeroportos e portos de saída marítimos de outros países, foram acrescentados aos postos de controle ortodoxos da imigração mantidos ao longo da fronteira territorial, estabelecendo medidas de controle nas fronteiras externas. Mas, o que é igualmente importante, um regime mais estrito de concessão de vistos em países de imigração do sul. As fronteiras, se diversificaram, da mesma forma que os controles de fronteira, estabelecendo-se não apenas nos lugares convencionais, mas nos, a humanidade em movimento 57. Aeroportos, embaixadas e consulados, nos centros de asilo e no espaço virtual na forma da colaboração entre a polícia e as autoridades de imigração de diferentes países. Como que para fornecer uma prova imediata da tese de Detoft, o primeiro-ministro britânico teve um encontro com Rulubes, o alto-comissário da ONU para refugiados, a fim de sugerir o estabelecimento de abrigos seguros para potenciais pessoas em busca de asilo perto de seus países de origem. Ou seja, a uma distância segura da Grã-Bretanha e de outros países ricos que eram, até recentemente, seus destinos naturais. Na típica novilinguadeira pós-grande transformação, o secretário do interior Davi Blomquete escreveu o tema da conversa de Blair e Lubbers como novos desafios para os países desenvolvidos apresentados por aqueles que usavam o sistema de asilo como rota para o Ocidente usando essa novilingua. Alguém poderia queixar-se, por exemplo, do desafio apresentado às pessoas estabelecidas pelos marinheiros náufragos que usavam o sistema de salvamento como rota para a terra firme. Por enquanto, a Europa e seus postos avançados no ultramar como os Estados Unidos ou a Austrália, parecem estar procurando a resposta para problemas desconhecidos em políticas igualmente desconhecidas poucas vezes implementadas na história da Europa. Políticas voltadas para dentro e não para fora. Mais centrípetas que centrífugas. Mais implosivas que explosivas. Traço tais como fortificações. Que se voltam contra os seus criadores. Como cercas dotadas de uma rede de máquinas de raio-x e câmeras de televisão de circuito fechado. Como a alocação de mais agentes nas cabines de migração. Do lado de dentro. E mais guardas de fronteira. Do lado de fora. Como estreitar as redes de imigração e as leis de naturalização. Como manter os refugiados em. Aqui o autor se utiliza do termo criado por George Orwell, no célebre 1984. N.E., em referência ao livro de Karl Polanyi, A Grande Transformação. 58 tempos líquidos. Campos estritamente vigiados e isolados. E como deter os outros nas proximidades do país. Bem antes de alcançarem suas fronteiras e tanto tem uma chance de reivindicar o status de refugiado ou pessoa em busca de asilo. Em suma, vedar seu domínio e as multidões que batem as suas portas, enquanto fazem muito pouco, se é que fazem alguma coisa, para aliviar essas pressões eliminando suas causas. Naomi Klein observou uma tendência cada vez mais forte e generalizada, inaugurada pela União Europeia, mas prontamente seguida pelos Estados Unidos, no sentido de uma fortaleza regional em múltiplas camadas. Um continente fortaleza um bloco de nações que unem forças para extrair termos comerciais favoráveis de outros países, enquanto patrulham suas fronteiras externas comuns para manter fora as pessoas desses países. Mas se um continente leva a sério a questão de ser uma fortaleza, também deve convidar um ou dois países pobres para ter acesso às suas fronteiras, pois alguém tem de pegar no pesado e fazer o trabalho sujo. O NAFTA, que amplia o mercado interno norte-americano incorporando o Canadá e o México depois do petróleo. Assina-la na Naomi Klein, a mão de obra imigrante ao combustível que impulsiona a economia do sudoeste dos Estados Unidos. Foi complementado em julho de 2001 pelo Plano Sul, pelo qual o governo mexicano assumiu responsabilidade pelo policiamento maciço de sua fronteira sul, interrompendo efetivamente a onda de lixo humano empobrecido que fluía para os Estados Unidos a partir de países da América Latina. Desde então, centenas de milhares de imigrantes têm sido detidos, encarcerados e deportados pela polícia mexicana antes de atingirem as fronteiras norte-americanas. Quanto à fortaleza Europa, Naomi Klein sugere que Polônia, Bulgária, Hungria e República Tcheca são os servos pós-modernos, empregados em fábricas com baixos salários, onde roupas, carros e produtos eletrônicos são produzidos por a humanidade em Movimento 59, 20 a 25% do custo de fabricá-los na Europa Ocidental. Dentro dos continentes fortalezas se instalou uma nova hierarquia social na tentativa de promover a quadratura do círculo, de encontrar um equilíbrio entre postulados gritantemente contraditórios e emburrar igualmente vitais, entre fronteiras hermeticamente fechadas e o fácil acesso à mão de obra barata, sem reivindicações, dócil, pronta a aceitar e fazer o que lhe seja oferecido, entre o livre comércio e o estímulo a sentimentos anti-imigrantes, aquela tênue tábua de salvação é que os governos responsáveis pela claudicante soberania dos Estados-nações estão se agarrando para tentar re-resgatar sua legitimidade em processo de rápida desintegração. Como se manter aberto aos negócios e fechado às pessoas? Pergunta Klein e responde. Fácil. Primeiro você expande o perímetro. Depois tranca a porta. Os fundos que a União Europeia transferiu de muito bom grado e sem regateio para os países da Europa Oriental e Central, antes mesmo de terem sido aceitos como membros do bloco, furram aqueles marcados por uma tecnologia de ponta destinada a tornar suas fronteiras orientais, que em breve se tornariam as da fortaleza Europa, impenetráveis aos de fora. Talvez as duas tendências aqui assinaladas sejam simplesmente manifestações correlatas das mesmas preocupações ampliadas, quase obsessivas, com segurança. Talvez ambas possam ser explicadas pela mudança no equilíbrio entre as tendências includente e excludente, perpetuamente presentes, ou talvez sejam fenômenos sem relação entre o si, cada qual submetido à sua própria lógica. Mas pode-se demonstrar que, quaisquer que sejam suas causas imediatas, as duas tendências derivam da mesma raiz. A difusão global do modo de vida moderno que agora atingiu os limites extremos do planeta, acabando com a divisão entre centro e periferia, ou mais corretamente entre modos de vida modernos ou desenvolvidos, e pré-modernos subdesenvolvidos ou atrasados. Divisão que acompanhou a maior parte da história moderna. Quando a reforma dos modos de vida anteriores foi limitada a um setor do globo relativamente estreito, embora, 60 tempos líquidos, em constante expansão. Enquanto permaneceu relativamente estreito, esse setor pôde usar o diferencial de poder resultante como válvula de segurança para se proteger do superaquecimento, e o resto do planeta como depósito do lixo tóxico de sua própria e contínua modernização. O planeta, contudo, agora está cheio. Isso significa, entre outras coisas, que processos tipicamente modernos como a construção da ordem e o progresso econômico ocorrem por toda parte traço assim como o lixo humano é produzido por toda parte, jogado fora em volume crescente, agora, porém, faltam os depósitos naturais adequados para sua armazenagem e potencial reciclagem. O processo previsto pela primeira vez um século atrás por Rosa e Luxemburgo, embora descrito por ela em termos principalmente econômicos, e não explicitamente sociais, alcançou seu derradeiro limite. 3- Estado, democracia e administração dos medos. Foi principalmente na Europa e seus antigos domínios, braços, ramos e sedimentações ultramarinos, assim como em uns poucos outros países desenvolvidos com uma conexão europeia do tipo over one shaft, e não ver one shaft, que os temores circundantes e as obsessões com segurança tiveram nos últimos anos o desenvolvimento mais espetacular. Quando examinados separadamente de outras mudanças fundamentais ocorridas nesses últimos anos, isso parece um mistério. Afinal de contas, como Robert Gastei assinala com acerto, em sua incisiva análise das atuais ansiedades alimentadas pela insegurança, nós, ao menos nos países desenvolvidos, vivemos sem dúvida numa das sociedades mais seguras, suris, que jamais existiram. Um e, no entanto, ao contrário das evidências objetivas, é precisamente esse mimado e acarinhado nós que, entre todos os povos, se sente mais ameaçado, inseguro e amedrontado, mais inclinado ao pânico e mais apaixonado por tudo que se refira à segurança e proteção do que todos os povos de todas as sociedades de que se tem registro. Sigmund Freud enfrentou diretamente o quebra-cabeça dos medos aparentemente injustificados e sugeriu que a solução devia ser procurada no firme desafio da psique humana à pura lógica dos fatos. 2. O sofrimento humano, e da mesma forma o 61. 62. Tempos líquidos. Medo de sofrer. A espécie é mais inquietante e comprovadamente mais exasperante de sofrimento, provendo o poder superior da natureza, da fragilidade de nossos corpos e da inadequação dos regulamentos que ajustam as relações dos seres humanos na família, no estado e na sociedade. Quanto às duas primeiras causas relacionadas por Freud, de uma forma ou de outra conseguimos nos conformar com os limites máximos do que somos capazes de fazer, sabemos que nunca dominaremos plenamente a natureza e que não tornaremos-nos seus corpos imortais ou imunes ao fluxo inclemente do tempo, e assim, pelo menos nessa área, estamos prontos a aceitar o segundo melhor. O conhecimento dos limites, contudo, pode ser tão estimulante e energizante quanto deprimente e inabilitante. Se não podemos eliminar todo o sofrimento, podemos eliminar alguns e aliviar alguns outros. É algo que vale a pena tentar, e continuar sempre tentando. E assim nós tentamos o máximo que conseguimos, e nossas sucessivas tentativas consomem a maior parte de nossa energia e atenção, deixando pouco espaço para a reflexão pesarosa e para a preocupação de que outras melhorias, desejáveis sobre outros aspectos, permanecerão definitivamente fora das fronteiras, transformando todas as tentativas de alcançá-las no desperdício de um tempo precioso. É muito diferente, porém, no caso do terceiro tipo de sofrimento, a miséria com origem genuina ou supostamente social. Tudo que é feito por seres humanos pode ser refeito por seres humanos. Nesse caso, portanto, não aceitamos quaisquer limites à reconstrução da realidade. Rejeitamos a possibilidade de que quaisquer limites possam ser preestabelecidos e fixados para sempre em nossos empreendimentos, de modo a não poderem ser rompidos com a devida determinação e boa vontade. Não podemos entender porque os regulamentos que elaboramos não deveriam ser uma proteção e um benefício para cada um de nós. Todo caso de infelicidade socialmente determinada é, portanto, um desafio, um caso de abuso e um chamado às armas. Se a proteção realmente disponível e os benefícios de que desfruta, Estado, democracia e administração dos medos 63, nos estão aquém do ideal. Se os relacionamentos ainda não são do nosso gosto, se os regulamentos não são o que deveriam e, acreditamos, poderiam ser, tendamos a suspeitar que haja pelo menos uma repreensível escassez de boa vontade, porém com mais frequência presumimos a existência de maquinações hostis, complôs, conspirações, intenções criminosas. Um inimigo nos aporta ou sob nossa cama, um culpado cujo nome e endereço ainda estão por se revelar, que está para ser levado diante da justiça. A premeditação criminosa, em suma, Gastei chega à conclusão semelhante, depois de descobrir que a insegurança moderna não deriva de uma carência de proteção, mas sim da falta de clareza de seu escopo ombro e porté, num universo social que foi organizado em torno da procura incessante da proteção e da busca frenética por segurança. 3 A experiência pungente e incurável da insegurança é um efeito colateral da convicção de que, dadas as habilidades certas e o esforço adequado, a segurança total pode ser alcançada pode ser feito, pudemos fazê-lo, e assim, se isso não foi feito, a falha só poderá ser explicada por um ato iníquo com intenção maldosa. Deve haver um vilão nessa história. Podemos afirmar que a variedade moderna de insegurança é caracterizada distintivamente pelo medo da maleficiência e dos malfeitores humanos. Ela é desencadeada pela suspeita em relação a outros seres humanos e suas intenções, e pela recusa em confiar na constância e na confiabilidade do companheirismo humano, e deriva, em última instância, de nossa inabilidade e o indisposição para tornar esse companheirismo duradouro e seguro, e portanto confiável. Gastei atribui a individualização moderna a responsabilidade por esse estado de coisas. Sugere que a sociedade moderna, tendo substituído as comunidades e corporações estreitamente entrelaçadas, que no passado definiam as regras de proteção e monitoravam sua aplicação pelo dever individual do interesse, do esforço pessoal e da autoajuda, tem vivido sobre a areia movediça da contingência. Numa sociedade assim, os sentimentos de um 64 tempos líquidos, segurança existencial e os temores disseminados de perigos generalizados são, inevitavelmente, endêmicos. Tal como em relação às outras transformações modernas, a Europa desempenhou um papel pioneiro nesse processo. O continente também foi a primeira região do planeta a confrontar o fenômeno das consequências imprevistas, e em geral perniciosas, da mudança. O enervante senso de insegurança não teria brotado não fosse pela ocorrência simultânea de duas transformações que tiveram lugar na Europa, que só se disseminaram depois, e a uma velocidade variável, para outras partes do planeta. A primeira foi, para usar a terminologia de Gastei, a sobrevalorização survalorizatium dos indivíduos libertados das restrições impostas pela densa rede de vínculos sociais. Mas uma segunda mudança ocorreu logo em seguida, a fragilidade e vulnerabilidade sem precedentes desses indivíduos, privados da proteção que lhes era oferecida atrivelmente no passado por aquela densa rede de vínculos sociais. Na primeira transformação, os seres humanos, individualmente, viram revelar-se diante desses espaços excitantes e sedutoriamente amplos, onde as artes recém-descobertas da autoconstituição e do autoaperfeiçoamento poderiam ser experimentadas e praticadas. Mas a segunda transformação impediu a maioria dos indivíduos de entrarem naquele território atraente. Ser um indivíduo de júri, por decreto ou graças ao sal da culpa pessoal sendo esfregado nas feridas deixadas pela impotência socialmente induzida, não garantia de maneira alguma individualidade de facto, e muitos careciam dos recursos para empregar os direitos ligados à primeira na luta pela segunda. 5 – O medo de inadequação é o nome da aflição resultante para muitos indivíduos por decreto, se não para todos. A inadequação era uma dura realidade, não uma premonição sombria, mas o medo da inadequação se tornou uma doença universal, ou quase que a realidade genuína de inadequação já tivesse sido vivenciada ou, por sorte, mantida até então à distância, seu espectro iria assombrar a sociedade inteira o tempo todo. 5 – Estado, democracia e essa administração dos medos 65 Desde o começo, o Estado moderno foi, portanto, confrontado com a tarefa assustadora de administrar o medo. Precisava tecer uma rede de proteção a partir do zero a fim de substituir a antiga, deixada de lado pela revolução moderna, e prosseguir reparando-a. À medida que a modernização contínua promovida pelo Estado continuava a fragilizar-lhe e esticá-la além de sua capacidade. Ao contrário da opinião já amplamente aceita, é a proteção, o seguro coletivo contra o infortuno individual, e não a redistribuição de riqueza, que está no cerne do Estado social a que o desenvolvimento do Estado moderno inflexivelmente conduziu para pessoas privadas de capital econômico, cultural ou social. Todos os ativos, de fato, exceto a capacidade de trabalho, que cada um não poderia empregar por si mesmo, a proteção pode ser coletiva ou nenhuma. 6 – Diferentemente das redes de proteção social do passado pré-moderno, as redes concebidas e administradas pelo Estado foram construídas deliberadamente de acordo com o plano, ou evoluíram por impulso próprio a partir de outros empreendimentos de construção em larga escala característicos da modernidade em sua fase sólida. As instituições e dispositivos previdenciários por vezes chamados de salários sociais, os serviços de saúde, escolares e habitacionais dirigidos ou apoiados pelo Estado, assim como as leis de trabalho nas fábricas que estabeleciam direitos e obrigações de todas as partes nos contratos de compra e venda de mão de obra, ao mesmo tempo em que protegiam o bem-estar e os direitos dos empregados, são exemplos da primeira categoria. O modelo mais importante dessa foi a solidariedade interna da fábrica, sindical e ocupacional, que fincou raízes e floresceu naturalmente no ambiente relativamente estável da fábrica fordista, o epítome do ambiente sólido moderno em que os carrentes de outro capital se fixavam. Na fábrica fordista, o compromisso com o lado oposto nas relações capital-trabalho era recíproco e de longo prazo, tornando ambos os lados mutuamente dependentes, mas ao mesmo tempo habilitando-os a pensar e planejar para o futuro. A fábrica fordista foi, por essa razão, um lugar de conflito amargo, que explodiu ocasionalmente em uma hostilidade aberta, já que a perspectiva de compromisso a longo prazo e a dependência muta de todas as partes tornavam o confronto direto um investimento razoável e um sacrifício compensador, que ferveu e se inflamou, ainda que isso ficasse oculto. E, no entanto, o mesmo tipo de fábrica era também um abrigo seguro para se confiar no futuro, e portanto para a negociação, o compromisso e a busca de um modo consensual de convivência. Com seus percursos de carreira claramente definidos, suas rotinas cansativas mas tranquilizadoramente estáveis, o ritmo lento de mudança na composição das equipes de trabalho, a enorme utilidade das habilidades aprendidas, significando a atribuição de grande valor à experiência de trabalho acumulada. Era possível manter os perigos do mercado de trabalho à distância. A incerteza podia ser suavizada, se não inteiramente eliminada, e os medos podiam ser expelidos para o domínio marginal dos golpes do destino e dos acidentes fatais, em vez de saturarem o curso da vida diária. Acima de tudo, os muitos que eram desprovidos de capital, exceto por sua capacidade de trabalhar para outros, podiam contar com a coletividade. A solidariedade transformava sua capacidade de trabalho num capital substituto, e um tipo de capital do qual se esperava, não sem razão, que pudesse contrabalançar o poder combinado de todos os outros. Reconhecida e admiravelmente, TH Marshall tentou, pouco depois de o estado do bem-estar social britânico ter se estabelecido por meio de uma legislação abrangente votada no parlamento, reconstruir a lógica que conduziu ao gradual desenvolvimento do significado dos direitos individuais. Segundo seu relato, 7 o longo processo começou com o sonho da segurança pessoal, seguido por uma extensa luta contra o poder arbitrário de reis e príncipes, o que para estes era o direito divino de fazer e desfazer regras à sua vontade, e portanto, em última instância, seguir seus próprios caprichos e extravagâncias, significava para seus súditos uma existência à mercê da benevolência real, não muito diferente. Estado, democracia e administração dos B dos 67, de um destino errático, uma vida de incerteza contínua e incurável, que dependia das formas misteriosas com que mudavam os benefícios concedidos pelo soberano. A graça do rei ou rainha era difícil de obter e mais ainda de manter, era facilmente retirada e impossível de garantir para sempre. Tão incerteza redundava no humilhante sentimento de impotência do povo, o qual não pôde ser mudado até que a conduta dos soberanos reais se tornasse previsível mediante a sujeição a normas jurídicas que os próprios soberanos não tinham permissão e, ou não eram capazes de outirrar nem suspender por vontade própria, sem o consentimento dos súditos em questão. Em outras palavras, a segurança pessoal só pôde ser obtida com a introdução de normas impostas a todos os participantes do jogo. A universalidade das normas não transformaria todo mundo em vencedor. Tal como antes, haveria jogadores com isso em sorte, perdedores e vencedores. Mas pelo menos as regras do jogo se tornariam explícitas e possíveis de aprender, e não seriam mudadas por capricho em plano desenrolar da partida. E os vencedores não temeriam o olhar invejoso do rei, já que os frutos de sua vitória de fato lhes pertenceriam para que deles desfrutassem eternamente. Tornariam-se sua propriedade inalienável. Podemos afirmar que a luta pelos direitos pessoais foi estimulada pelo desejo dos afortunados, ou dos que esperavam ganhar da próxima vez, de manterem as dádivas da boa sorte sem a necessidade de um esforço custoso, incômodo e, pior de tudo, duvidoso e eternamente inconcluso de cair nas graças do soberano e manter seus favores. A demanda por direitos políticos, ou seja, por desempenhar um papel significativo na elaboração das leis, foi, segundo Marshall, o ponto seguinte da agenda. O passo lógico a ser dado quando os direitos pessoais já tinham sido obtidos e era preciso defendê-los. No entanto, pode-se concluir, do que acabou de ser dito, que os dois conjuntos de direitos, pessoal e político, só puderam ser transformados em objetos de luta, obtidos e tornados seguros simultaneamente. Dificilmente seriam alcançados e usufruídos em 68 tempos líquidos, separado. Parece haver entre ambos uma dependência circular, uma verdadeira relação do tipo ovo e galinha. A segurança das pessoas e a proteção de suas propriedades são condições indispensáveis para a capacidade de lutar efetivamente pelo direito à participação política, mas não podem se estabelecer de forma definitiva nem serem adotadas com confiança, a menos que a forma das leis impostas a todos tenha se tornado dependente de seus beneficiários. Não podemos estar seguros de nossos direitos pessoais se não formos capazes de exercer direitos políticos e fizermos essa capacidade pesar no processo de elaboração das leis. E as perspectivas de fazer essa diferença se reduzirão, para dizer o mínimo, a menos que os ativos, econômicos e sociais, controlados pessoalmente e protegidos pelos direitos pessoais, sejam suficientemente grandes para serem computados nos cálculos das autoridades constituídas. Como já era óbvio para TH Marçal, mas precisou ser, à luz das tendências políticas mais recentes, enfaticamente reafirmado por Paolo Flores da Caes, a pobreza, a antiga e a nova, gera desespero e submissão, suga toda energia na luta pela sobrevivência e coloca à vontade e à mercê da promessa vazia e da fraude insidiosa. 8 – O entrelaçamento e a interação dos direitos pessoais e políticos são exercidos pelos poderosos, os ricos, e não os pobres, os já seguros, bastando serem deixados em paz, mas não os que necessitam de ajuda a fim de se tornarem seguros. O direito de voto, e, portanto, ao menos em teoria, o direito de influenciar a composição dos governantes e a concepção das normas impostas aos governados, só poderia ser significativamente exercido por aqueles que possuem recursos econômicos e culturais suficientes para se livrarem da servidão voluntária ou involuntária que corta pela raiz qualquer possível autonomia de escolha, e barra ou sua delegação. Não admira que por muito tempo os promotores da solução eleitoral para o dilema de assegurar os direitos de segurança pessoal mediante o exercício dos direitos políticos desejassem limitar o sufrágio segundo a renda e escolaridade. Parecia óbvio, Estado, democracia e administração dos B dos 69. Naquela época, que a liberdade plena, ou seja, o direito de participar do processo de elaboração das leis, só podia ser usufruída por aqueles que possuíssem a plena propriedade de suas pessoas nove, ou seja, aqueles cuja liberdade pessoal não fosse trancada por proprietários rurais ou por empregadores dos quais dependesse sua subsistência. Por mais de um século após a invenção e aceitação, entusiástica ou resignada, do projeto de representação política, a extensão do sufrágio a todas as pessoas, e não apenas as de posses, foi rechaçada com exidentes pelos promotores e advogados desse projeto. Não sem motivo, a perspectiva de tal extensão era vista como um ataque à democracia, e não como seu triunfo, sendo, provavelmente, o pressuposto tácito que aumentava o vigor dessa resistência, o pressentimento de que os sem-posses não usariam a dádiva da participação política em defesa da segurança das propriedades e da posição social, tipos de direitos pessoais que não interessavam a eles. Para seguir a sequência lógica, histórica dos direitos de Marshall, podemos dizer que até, e incluindo, o estágio dos direitos políticos, a democracia é uma aventura seletiva e estritamente limitada, que o demos, povo, da democracia que deveria deter o Kratos, poder, sobre a criação e alteração das leis é confinado nesse estágio a uns poucos privilegiados, ao mesmo tempo em que exclui, não apenas da prática, mas também da letra da lei, uma ampla maioria do povo ao qual se pretendia que as leis politicamente formuladas do país fossem impostas. Com efeito, como John Seale recentemente nos lembrou, o registro dos direitos dados por Deus, ou seja, os direitos inalienáveis estabelecidos pelos pais fundadores da democracia americana, não incluía direitos iguais para as mulheres nem o direito de votar ou o direito à propriedade, nem mesmo a abolição da escravatura. Dez e Seale não considera que essa característica da democracia, de ser um privilégio que deveria ser atribuído de modo cauteloso e parcimonioso, seja algo temporário, transitório e agora deixado para trás. Por exemplo, sempre haverá opiniões que muitas pessoas, em verdade a maioria, consideram revoltantes. É. W 70 a tempos líquidos. Assim as probabilidades são contra a concessão da liberdade de discurso que os direitos políticos devem garantir a todos os cidadãos. Mas devemos acrescentar uma ressalva ainda mais essencial. Se os direitos políticos podem ser usados para enraizar e solidificar as liberdades pessoais assentadas no poder econômico, dificilmente garantirão liberdades pessoais aos dispossuídos, que não têm direito aos recursos sem os quais a liberdade pessoal não pôde ser obtida nem, na prática, desfrutada. Encontramos aqui um tipo de círculo vicioso. Um grande número de pessoas têm apenas poucas posses ou aquisições, se é que alguma, forma, dignas de uma defesa corajosa, e assim, na opinião dos ricos, elas não precisam nem deveriam ser dotadas dos direitos políticos que devem servir a esse propósito. Porém, uma vez que tais pessoas não são, por esse motivo, admitidas no seleto grupo do eleitorado, e ao longo da história da democracia moderna as forças poderosas têm lutado para tornar essa recusa permanente, elas terão poucas chances de obter os recursos materiais e culturais que as tornariam aptas a serem premiadas com os direitos políticos. Deixada a sua própria lógica de desenvolvimento, a democracia poderia continuar sendo não apenas na prática, mas também de modo formal e explícito, um assunto essencialmente elitista. Mas, como Paolo Flores da Caixa adequadamente observa, havia não uma, mas duas soluções possíveis para esse dilema, fosse limitando de fato o sufrágio aos que já possuíam tais recursos ou revolucionando progressivamente a sociedade de maneira a transformar esses privilégios, riqueza e cultura, em direitos garantidos para todos. Foi a segunda solução que inspirou o projeto de Estado do Bem-Estar Social de Lorde Beveridge, a encarnação mais abrangente da ideia de TH, Marçal de Direitos Sociais, o terceiro elemento na cadeia de direitos, sem o qual o projeto democrático tende a se interromper antes da conclusão. Um vigoroso programa de bem-estar social, como Darcais resume seu argumento mais de meio século depois de Beveridge, deve ser parte integrante e constitucionalmente protegida de todo o projeto demo. Estado, democracia e administração dos B dos 71, Crático. Sem direitos políticos, as pessoas não podem ter confiança em seus direitos pessoais, mas sem direitos sociais, os direitos políticos continuarão sendo um sonho inatingível, uma ficção inútil ou uma piada cruel para grande parte daqueles a quem eles foram concedidos pela letra da lei. Se os direitos sociais não forem assegurados, os pobres indolentes não poderão exercer os direitos políticos que formalmente possuem. E, assim, os pobres terão apenas as garantias que o governo julgue necessário com o si deles, e que sejam aceitáveis para aqueles dotados da verdadeira musculatura política para ganhar e se manter no poder. Enquanto permanecerem desprovidos de recursos, os pobres pudem esperar no máximo serem recebedores de transferências, não sujeitos de direitos. Lord Beveridge estava certo em acreditar que essa visão do seguro abrangente, coletivamente endossado para todos, era consequência inevitável da ideia liberal, assim como condição indispensável para uma democracia liberal plena. A declaração de guerra ao medo de Franklin Delano Roosevelt baseou-se num pressuposto semelhante. A liberdade de escolha é acompanhada de imensos e incontáveis riscos de fracasso. Muitas pessoas podem considerá-los insustentáveis, descobrindo ou suspeitando que eles possam exceder sua capacidade pessoal de enfrentá-los. Para a maior parte das pessoas, a liberdade de escolha continuará sendo um espectro impalpável e um sonho infundado. A menos que o medo da derrota seja mitigado por uma política de seguro lançada em nome da comunidade, na qual possam confiar e com a qual possam contar em caso de infortúnio. Enquanto continuar sendo um espectro, a dor da desesperança será superada pela humilhação do infortúnio. A capacidade de enfrentar os desafios da vida, diariamente testada, é afinal a própria oficina em que a autoconfiança forjada ou fundida. Sem um seguro endossado coletivamente, os pobres e indolentes, e, de modo mais geral, os fracos que se equilibram à beira da exclusão, não tem estímulo para o engajamento político traço. 72 tempos líquidos. Tampouco para a participação no jogo democrático das eleições. É improvável que algum tipo de salvação venha de um Estado político que não é, e se recusa a ser, um Estado social também. Sem direitos sociais para todos, um grande, e provavelmente crescente, número de pessoas irá considerar seus direitos políticos inúteis e indignos de atenção. Se os direitos políticos são necessários para se estabelecerem os direitos sociais, os direitos sociais são indispensáveis para manter os direitos políticos em operação. Os dois tipos de direitos precisam um do outro para sobreviver. Essa sobrevivência só pode ser sua realização conjunta. Os registros históricos mostram que a cada ampliação do sufragio às sociedades deram um passo além na direção de um éstado social abrangente, completo. Embora esse destino final não fosse visualizado antecipadamente e fossem necessários muitos anos e várias leis do parlamento, vivamente contestadas e, no entanto, cada vez mais ambiciosas, para que seus contornos se tornassem visíveis. À medida que mais categorias da população ganhavam direitos eleitorais, o eleitor médio, para cuja satisfação os partidos políticos se orientavam a fim de vencerem, e a persistentemente se mudando para as áreas relativamente mais desfavorecidas do espectro social. Em certo ponto, inevitavelmente, embora de modo bastante inesperado, ocorreu uma transformação fundamental. Foi cruzada a linha divisória entre os que buscavam os direitos políticos para assegurar que os direitos pessoais de que já desfrutavam não fossem suprimidos ou remendados, e os que precisavam de direitos políticos para obterem os direitos pessoais que ainda não tinham. Aqueles que, se obtivessem os direitos pessoais, ou, nesse sentido, políticos, desacompanhados dos direitos sociais, iriam achá-los impraticáveis. Nesse ponto, os interesses do jogo político passaram por uma transformação que representou, verdadeiramente, um divisor de águas. Da tarefa de ajustar as instituições e procedimentos políticos às realidades sociais já existentes, a democracia moderna passou a ter a função de usar as instituições e os processos políticos para reformar as realidades sociais. Em outras palavras, Estado, democracia e administração dos medos 73. Passou da tarefa de conservar o equilíbrio das forças sociais para de transformá-lo. Paradoxalmente, enfrentou o encargo de modificar a sequência até então seguida. O efeito de cruzar o portal era uma tarefa estranha, e até então não enfrentada, de modo a usar os direitos políticos para criar e garantir os direitos pessoais em vez de somente confirmá-los e consolidá-los. Em vez de surgir, a partir de uma sociedade civil já formada, ansiando por um escudo político, o corpo político e sua nova forma de Estado social enfrentou a tarefa de estabelecer os alicerces da sociedade civil ou ampliá-los para acomodar as parcelas da sociedade que até então estiver ausente. Os medos especificamente modernos nasceram na primeira rúdada da desregulamentação com individualização, no momento em que os vínculos inter-humanos de parentesco e vizinhança, estreitamente atados por laços comunitários ou empresariais, aparentemente eternos, mas de qualquer modo sobrevivendo desde tempos imemoriais, tinham sido afrouxados ou rompidos. O modo sólido moderno de administração do medo tendia a substituir os vínculos naturais e irreparavelmente danificados por seus equivalentes artificiais na forma de associações, sindícatos e coletividades de tempo parcial, embora quase permanentes, unificadas por interesses compartilhados e rotinas diárias. A solidariedade estava para triunfar sobre a pertença como principal escudo contra um destino cada vez mais perigoso. A desintegração da solidariedade significou o fim da maneira sólido moderna de administrar o medo. Era a chegada a vez de as proteções modernas, artificiais e administradas serem afrouxadas, desmontadas ou removidas. A Europa, a primeira região do planeta a passar pela retificação moderna e a percorrer todo o espectro de suas sequelas, está agora atravessando, de modo muito semelhante aos Estados Unidos, uma desregulamentação com individualização do tipo 2 embora desta vez não o faça por escolha própria, mas sucumbindo à pressão de forças globais que não controla mais nem espera refrear. 74 tempos líquidos Essa segunda desregulamentação não foi seguida, contudo, de novas formas sociais de administração do medo. A tarefa de enfrentar os temores decorrentes das novas incertezas tem sido, da mesma forma que os próprios medos, desregulamentada e terceirizada, ou seja, deixada aos esforços e iniciativas locais, e em grande parte privatizada, transferida, em lajeção de larga medida, para a esfera da política de vida, ou seja, deixada amplamente aos cuidados, engenhosidade e astúcia de indivíduos, assim como aos mercados, que não aceitam e eficazmente rejeitam todas as formas de interferência comunal, política, para não falar de controle. Uma vez que a competição substitui a solidariedade, os indivíduos se veem abandonados aos seus próprios recursos, lamentavelmente escassos e evidentemente inadequados. A dilapidação e decomposição dos vínculos coletivos fizeram deles, sem pedir seu consentimento, indivíduos de direito, embora o que aprendam nas atividades de suas vidas seja que verdadeiramente tudo no atual estado de coisas milita contra sua ascensão ao modelo postulado de indivíduos de facto. Uma brecha ampla, e, ao que podemos ver, crescente, separa a quantidade e a qualidade dos recursos que seriam necessários para a produção efetiva da segurança e da liberdade em relação ao medo, do tipo faça você mesmo, mas ainda assim confiáveis e fidedignas, da soma total das matérias-primas, ferramentas e habilidades que a maioria dos indivíduos pode razoavelmente esperar vir adquirir e manter. Robert Gastei assinala o retorno das classes perigosas. Observemos, porém, que a semelhança entre suas duas encarnações é, na melhor das hipóteses, parcial. As classes perigosas originais eram constituídas do excedente populacional temporariamente excluído e ainda não reintegrado que o progresso econômico acelerado havia privado de uma função útil, enquanto a pulverização acelerada das redes de vínculos os havia destituído de proteção. Mas a expectativa era de que, no devido curso, eles seriam reintegrados. Seu ressentimento se dissiparia e seus interesses na ordem social seriam restaurados. As novas classes perigosas, por outro lado, são aquelas reconheci. Estado, democracia e administração dos B dos 75, das como inadequadas à reintegração e proclamadas inassimiláveis, já que não se pode conceber uma função útil que sejam capazes de exercer após a reabilitação. Não são apenas excessivas, mas excedentes. Estão excluídas permanentemente, um dos poucos casos de permanência que a modernidade líquida não apenas permite, mas promove ativamente. Em vez de ser percebida como o resultado da má sorte momentânea irreparável, a exclusão atual exala um ar final. Com mais frequência ainda, a exclusão tende hoje a ser uma rua de mão única e a ser percebida como tal. Uma vez queimadas, é improvável que as pontes venham a ser reconstruídas. A irrevogabilidade de sua expulsão e fragilidade das chances de apelar do veredicto é que transformam os excluídos contemporâneos em classes perigosas. A irrevogabilidade da exclusão é uma consequência direta, embora imprevista, da decomposição do Estado social, como uma rede de instituições estabelecidas, mas talvez mais significativamente como um ideal e um projeto segundo os quais as realidades são avaliadas e as ações estimuladas. A degadação do ideal e o definhamento e declínio do projeto pressagiam, afinal, o desaparecimento das oportunidades de redenção e a retirada do direito de apelação, e assim também a gradual dissipação da esperança e a redução da vontade de resistir. Em vez de ser a condição de estar desempregado o termo que implica um afastamento da norma que é estar empregado, uma aflição temporária que pode e deve ser curada, estar sem emprego parece cada vez mais um estado de redundância. Ser rejeitado, rotulado de supérfluo, inútil, não empregável e destinado a permanecer economicamente inativo. Estar sem emprego implica ser descartável, talvez até ser descartado de uma vez por todas, destinado ao lixo do progresso econômico. Essa mudança que se reduz, em última instância, a fazer o mesmo trabalho e obter os mesmos resultados econômicos, porém como uma força de trabalho mais reduzida e com custos de mão de obra menores que antes. Apenas uma linha tênue separa hoje os desempregados, e especialmente os que estão nessa condição há muito tempo, de uma. 76 tempos líquidos Queda no buraco negro da subclasse Homens e mulheres que não se encaixam em nenhuma divisão social legítima Indivíduos deixados fora das classes e que não são portadores de nenhuma das funções reconhecidas, aprovadas, úteis e indispensáveis que os membros normais da sociedade executam Pessoas que nada acrescentam à vida da sociedade A não ser o que esta poderia fazer muito bem sem elas e de fato ganharia por se livrar delas Não menos tênue a linha que separa os excedentes dos criminosos A subclasse e os criminosos são apenas duas subcategorias de excluídos Socialmente desajustados ou até elementos antissociais Que se diferenciam entre si mais pela classificação oficial e pelo tratamento que recebem do que por sua própria atitude e conduta Tal como as pessoas sem emprego, os criminosos ou seja, aqueles destinados à prisão Acusados e aguardando julgamento, sob supervisão da polícia ou simplesmente com ficha na polícia Não são mais vistos como temporariamente expulsos da vida social normal E destinados a serem reeducados, reabilitados e reenviados à comunidade na primeira oportunidade Traço mas como permanentemente marginalizados, inadequados para a reciclagem social E designados a serem mantidos permanentemente fora, longe da comunidade dos cidadãos cumpridores da lei 4. Fora de alcance juntos Áreas habitadas são descritas como urbanas e chamadas de cidades se forem caracterizadas por uma densidade relativamente alta Em termos de população, interação e comunicação Hoje, elas também podem ser os lugares em que inseguranças socialmente concebidas e incubadas São confrontadas de uma forma altamente condensada e, portanto, particularmente tangível Também é nos lugares ditos urbanos que a elevada densidade da interação humana coincidiu com a tendência De um medo nascido da insegurança a buscar e encontrar escoadouros e objetos sobre o qual se possa descarregar Embora essa tendência nem sempre tenha sido característica distintiva desses lugares Como assinala Naelin, uma das pesquisadoras mais afiadas e uma das analistas mais agutas das tendências urbanas contemporâneas Proteger-se do perigo era um dos principais incentivos à construção de cidades Cujas divisas eram muitas vezes definidas por amplas muralhas ou cercas Das antigas aldeias da Misopotâmia às cidades medievais e aos assentamentos dos nativos americanos Um muralhas, fossos e paliçadas assinalavam a divisa entre nós e eles Ordem e selvageria, paz e guerra Inimigos eram aqueles deixados do outro lado da cerca que não tinham permissão de atravessá-la De lugar relativamente seguro Contudo, a cidade tem sido associada, principalmente nos últimos cento e poucos anos Mais ao perigo que a proteção 77, 78 tempos líquidos Hoje, numa curiosa mudança de seu papel histórico e em desafio às intenções originais de seus construtores E às expectativas de seus moradores Nossas cidades se transformam rapidamente de abrigos contra o perigo em principal fonte desse mesmo perigo Dickens e Laustsen chegam a sugerir que o vínculo milenar entre civilização e barbárie está invertido A vida na cidade se transforma num estado da natureza caracterizado pelo domínio do terror Acompanhado pelo medo onipresente 2. Podemos dizer que agora as fontes do perigo se mudaram quase totalmente para áreas urbanas e lá se estabeleceram Amigos, mas também inimigos E acima de tudo os esquivos e misteriosos estrangeiros que vagueiam ameaçadoramente entre os dois extremos Agora se misturam e caminham lado a lado nas ruas das cidades A guerra contra a insegurança E particularmente contra os gritos e os riscos da segurança pessoal Agora é travada dentro da cidade Onde se estabelecem os campos de batalha urbanos e se traçam as linhas de frente Trincheiras fortemente armadas Acessos intransponíveis E bunkers Prédios ou complexos fortificados e rigorosamente vigiados Destinados a separar Manter a distância e impedir a entrada de estranhos Estão se tornando rapidamente um dos aspectos mais visíveis das cidades contemporâneas Embora assuma muitas formas E ainda que seus idealizadores façam o possível para misturar suas criações à paisagem da cidade Normalizando desse modo o estado de emergência em que seus moradores Viciados em proteção Mas sempre poucos seguros em relação a ela Vivem seu dia a dia Quanto mais nos afastamos de nossa vizinhança imediata Mais contamos com a vigilância daquele ambiente Os lares de muitas áreas urbanas de todo o mundo agora existem para proteger seus habitantes Não para integrar as pessoas com suas comunidades Observam Gumpert e Drucker Três Separar e manter distância se tornam a estratégia mais comum na luta urbana atual pela sobrevivência O contínuo ao longo do qual se assinalam os resultados dessa luta Se estende entre os polos dos guetos urbanos voluntários e involuntários Os moradores sem meios E por isso Fora de alcance Juntos 79 Vistos pelos outros como ameaças potenciais à sua segurança Tendem a ser forçados a se afastar das partes mais benignas e agradáveis da cidade E amontoados em distritos separados Semelhantes a guetos Os moradores com recursos compram casas em áreas separadas por eles escolhidas Também parecidas com guetos E impedem todos os outros de se fixarem nelas Além disso Fazem o possível para desligar o mundo onde vivem daqueles dos demais habitantes das cidades Cada vez mais seus guetos voluntários se transformam em guarnições ou postos avançados da extraterritorialidade Quando os moradores estendem seus espaços de comunicação para a esfera internacional Muitas vezes afastam simultaneamente os seus lares da vida pública por meio de infraestruturas de segurança cada vez mais inteligentes Comentam Graham e Marvin 4 Na prática, todas as cidades do mundo estão começando a apresentar espaços e zonas fortemente conectados a outros espaços valorizados através da paisagem urbana Assim como através das distâncias nacionais, internacionais e até mesmo globais Ao mesmo tempo, porém, há frequentemente nesses lugares um senso palpável e crescente de desconexão local em relação a lugares e pessoas fisicamente próximos Mas social e economicamente distantes Os refugos da nova extraterritorialidade física dos espaços urbanos privilegiados Habitados e usados pela elite global O tipo de zílio interno da elite alcançado Manifestado e sustentado por meio da conectividade virtual São os espaços desconectados e abandonados Os bairros fantasmas, como foram chamados por Michael Schwarzer Lugares em que os sonhos furram substituídos por pesadelos e o perigo e a violência são mais comuns do que em outras partes Se essas distâncias são propositalmente mantidas intransponíveis De maneira a afastar o perigo de vazamento e a contaminação da pureza regional Uma política de tolerância zero vem a calhar Juntamente com a retirada dos 80 tempos líquidos Sem teto dos espaços onde podem ganhar a vida Mas onde também se tornam visíveis de forma perturbadora e intimidante Para espaços longínquos em que perdem essas características Gatonos, espreitadores, vagabundos, pedintes inconvenientes Viajantes e outros tipos de invasores se tornaram os personagens mais sinistros dos pesadelos das elites Como foi sugerido pela primeira vez por Manuel Castelos Há uma crescente polarização e uma distância cada vez maior entre os mundos das duas categorias em que se dividem os habitantes da cidade O espaço da camada superior geralmente está conectado à comunicação global e a uma vasta rede de intercâmbio Aberta a mensagens e experiências que envolvem o mundo inteiro Na outra extremidade do espectro, redes locais segmentadas, frequentemente de base étnica Recorrem à sua identidade como o recurso mais valioso para defender seus interesses e, em última instância, sua existência 7. O quadro que emerge dessa descrição é o de dois mundos segregados e separados Só um segundo deles é territorialmente circunscrito e pode ser capturado na rede composta de noções ortodoxas de caráter topográfico, mundano e prático Os que moram no primeiro dos dois mundos distintos podem estar, tal como os outros, presentes no lugar Mas não são daquele lugar, de certo não espiritualmente, mas também, com muita frequência Não importa quanto desejem, não fisicamente As pessoas da camada superior não pertencem ao lugar que habitam, pois suas preocupações estão, ou melhor, flutuam e navegam à deriva Em outro lugar, pode-se imaginar que, além de ficarem sozinhas, e portanto livres para se dedicarem totalmente a seus passatempos E terem serviços indispensáveis a seu conforto diário assegurados Como quer que seja definido, elas não têm outros interesses investidos na cidade em que se localizam suas residências A população da cidade não é sua área de pasta, fora de alcance junto às 81 Gen, a fonte de sua riqueza e, portanto, também uma ala sob sua guarda Cuidado e responsabilidade, como costumava ser para as elites urbanas de outrora Os donos de fábricas ou os mercadores de bens de consumo e de ideias Em conjunto, as atuais elites urbanas são despreocupadas em relação aos assuntos de sua cidade Que vem a ser apenas uma localidade, entre outras Todas elas sendo pequenas e insignificantes do ponto de vista do ciberespaçu Seu lar verdadeiro, ainda que virtual Pelo menos não precisam preocupar-se E aparentemente nada os pode obrigar a se preocuparem, se resolverem não fazê-lo O mundo em que vive a outra camada de moradores da cidade A camada inferior, é o exato oposto da primeira Em agudo contraste com o extrato superior Caracteriza-se por ter sido cortado da rede mundial de comunicação A qual as pessoas da camada superior estão conectadas e a qual estão sintonizadas suas vidas Os cidadãos urbanos da camada inferior são condenados a permanecerem locais E, portanto, se pode e deve esperar que suas atenções e preocupações Juntamente com seus descontentamentos, sonhos e esperanças Se concentrem nos assuntos locais Para eles, é dentro da cidade que habitam que a batalha pela sobrevivência E por um lugar decente no mundo, é lançada Travada e por vezes vencida Mas na maioria das vezes perdida A respeito de São Paulo A maior cidade brasileira Alvoroçada e em rápida expansão Tereza Caldeira escreveu São Paulo é hoje uma cidade de muros Barreiras físicas cercam em espaços públicos e privados Casas, prédios, parques, praças Complicos empresariais e escolas Uma nova estética da segurança Modela todos os tipos de construções E impõe uma nova lógica da vigilância e da distância Qualquer um que tenha condição adquire uma residência num condomínio Planejado para ser uma habitação isolada Fisicamente dentro da cidade Mais social e espiritualmente fora dela As comunidades fechadas são criadas para serem mundos 82 tempos líquidos Separados Seus anúncios propõem um modo de vida completo Que representaria uma alternativa à qualidade de vida oferecida pela cidade E pelo seu espaço público deteriorado O traço mais proeminente do condomínio é seu isolamento e distância da cidade Isolamento significa a separação daqueles considerados socialmente inferiores E, como insistem os construtores e agentes imobiliários O fator chave para garantir isso é a segurança Isso quer dizer cercas e muros ao redor do condomínio Guardas de serviço 24 horas por dia controlando as entradas e um conjunto de instalações e serviços Para manter os outros do lado de fora Como todos nós sabemos, as cercas têm dois lados Elas dividem dentro e fora um espaço que seria uniforme Mas o que está dentro para as pessoas de um lado da cerca está fora para as do outro lado Os moradores dos condomínios se cercam fora da vida da cidade Desconcertante, confusa, vagamente ameaçadora, tumultuada e difícil E dentro de um oásis de calma e proteção Além disso, cercam todos os outros fora dos lugares decentes e seguros Cujos padrões estão preparados e determinados a manter e defender com as identes E nas mesmíssimas ruas miseráveis e esqualidas de que tentam Sem economizar despesas, escapar A cerca separa o gueto voluntário dos ricos e poderosos Dos muitos guetos forçados dos pobres e excluídos Para os integrantes do gueto voluntário, os outros guetos são espaços aos quais nós não vamos Para integrantes dos guetos involuntários, a área na qual estão confinados Por serem excluídos de outras, é o espaço do qual não temos permissão de sair Permitam-me retornar ao ponto em que nossa análise teve início Originalmente construídas para fornecer proteção a todos os seus habitantes As cidades hoje se associam com mais frequência ao perigo do que a segurança Para citar mais uma vez Noelin, o fator medo Na construção e reconstrução das cidades, certamente aumentou Como é indicado pelo crescimento dos sistemas de tranca de carros De portas das casas e de segurança Pela popularidade das comunidades fechadas e seguras para tu Fora de alcance junto às 83 Das asidades e faixas de renda E pela crescente vigilância dos espaços públicos Para não mencionar as infindáveis notícias de perigo Divulgadas pelos meios de comunicação de massa As ameaças reais ou supostas ao corpo e à propriedade do indivíduo Estão se tornando rapidamente considerações importantes Quando se avaliam os méritos ou as desvantagens de um lugar para viver Elas também ganharam a posição mais elevada na política de marketing imobiliário A incerteza do futuro, a fragilidade da posição social e a insegurança existencial Essas circunstâncias ubíquas da vida no mundo líquido moderno Notoriamente enraizadas em lugares remotos e, portanto, situadas além do controle individual Tendem a se concentrar nos alvos mais próximos e a se canalizar para as preocupações com a proteção pessoal Os tipos de preocupações que, por sua vez, se transformam em impulsos segregacionistas Exclusivistas, conduzindo inesoravelmente a guerras no espaço urbano Como podemos aprender com o sensível estudo de Stephen Flusty, um aguçado crítico arquitetônico, urbanístico Servir a essa guerra, e particularmente planejar maneiras de impedir o acesso de atuais, potenciais e supostos criminosos aos espaços reivindicados Mantendo-os a uma distância segura Constituir agora a preocupação que se expande com maior rapidez entre os inovadores arquitetônicos e os planejadores urbanos das cidades norte-americanas Dez os novos produtos urbanísticos, anunciados com maior orgulho e mais amplamente imitados São os espaços interditados, destinados a interceptar, repelir ou filtrar os usuários potenciais Explicitamente, o propósito dos espaços interditados é dividir, segregar e excluir Não construir pontes, passagens acessíveis e locais de encontro Facilitar a comunicação e agregar de outras formas os moradores da cidade As invenções arquitetônicas, urbanísticas relacionadas por Flusty são os equivalentes tecnicamente atualizados dos fossos, torreões e troneiras das muralhas das cidades Mas em vez de defender a cidade e todos os seus habitantes contra o inimigo externo São erigidos para separar os vários tipos de habitantes UR 84 tempos líquidos, banos e mantê-los distantes entre si, e longe das desordens E para defender alguns deles de outros Uma vez que foram lançados à condição de adversários pelo próprio ato de isolamento espacial Entre as variedades de espaços interditados relacionadas por Flusty Há o espaço traiçoeiro, aquele que não pode ser alcançado devido a acessos contorcidos, demorados ou inexistentes O espaço espinhoso, que não pode ser confortavelmente ocupado Já que é defendido por detalhes como aspessores instalados nos muros e ativados para afastar vagabundos Ou saliências espalhadas para inibir o ato de sentar Ou o espaço apavorado, que não pode ser utilizado despercebidamente graças ao monitoramento ativo por patrulhas móveis e Ou tecnologias de controle remoto que alimentam postos de segurança Esses e outros tipos de espaços interditados têm um único, embora complexo, propósito Isolar os enclaves extraterritoriais do espaço urbano contigo Em outras palavras, erigir pequenas e compactas fortalezas dentro das quais os membros da elite global supraterritorial podem tratar Cultivar e saborear sua independência e seu isolamento corporal, além de espiritual, em relação à localidade Na paisagem da cidade, os espaços interditados se tornaram marcos da desintegração da vida comunal estabelecida localmente e compartilhada Pode-se afirmar que, entre as transformações sociais, culturais e políticas associadas à passagem do estágio sólido para o estágio líquido da modernidade O afastamento da nova elite localmente estabelecida, mas globalmente orientada e apenas ligada de forma distante ao lugar em que se instalou De seu antigo compromisso com a população local e a resultante brecha espiritual, comunicacional entre os espaços em que vivem e viveram Os que se separaram e os que foram deixados para trás são as mais fundamentais Há muita verdade, e nada além de verdade, no quadro de separação mútuo é esboçado acima Mas não toda a verdade Entre as partes da verdade que estão ausentes ou cuja importância foi diminuída A mais significativa diz respeito Mais que, fora de alcance juntos 85 Qualquer dos outros aspectos mais notórios A característica comprovadamente mais vital, e provavelmente, a longo prazo, de mais amplas consequências Da vida urbana contemporânea Ou seja, a íntima interação entre as pressões globalizantes e o modo como as identidades locais urbanas são negociadas, formadas e reformadas Ao contrário do que o sugere, em última instância, a opção da camada superior de separar-se barra isolar-se Seria um erro visualizar os aspectos globais e locais das condições existenciais e da vida política contemporâneas Como se residissem em dois espaços distintos e hermeticamente fechados que só se comunicam de modo marginal e ocasional Em seu estudo recentemente publicado, Michael Peter Smith faz objeções à opinião, a seu ver sujo e irrida Por exemplo, por David Harvey ou John Friedman, que opõe a lógica dinâmica, mas sem localização fixa Dos fluxos econômicos globais a uma imagem estática do lugar e da cultura local Agora valorizados como lugar existencial De estar no mundo Doze na opinião do próprio Smith Longe de refletir uma ontologia estática do ser ou da comunidade As localidades são construções dinâmicas em formação Com efeito, é só no etéreo mundo da teoria que se pode traçar com facilidade a linha divisória entre o espaço abstrato Algum reza em nenhores, dos operadores globais e o espaço alcance concreto e tangível Eminentemente aqui e agora, dos habitantes locais As realidades da vida urbana certamente destroem essas divisões nítidas Traçar fronteiras no espaço vivido é uma questão de disputa contínua e um risco nas batalhas travadas em numerosas frentes entrecruzadas Todos os traçados dessa linha são provisórios e temporários Sob ameaça de serem refeitos ou anulados E por isso fornecem um esquadouro natural para o amplo espectro das ansiedades nascidas de uma vida insegura O único efeito duradouro dos esforços contínuos, porém inúteis, para fortificar e estabilizar as fronteiras irritantemente instáveis É a reciclagem dos medos difusos em preconceitos direcionados Antagonismos entre grupos Confrontos ocasionais e hostilidades 86 tempos líquidos Em perpétua ebulição Além disso, ninguém em nosso mundo que se globaliza com rapidez pode proclamar com honestidade que é pura e simplesmente um operador global O máximo que os membros da elite globetroter globalmente influente pudem conseguir é um escopo mais amplo para sua mobilidade Se as coisas esquentam além do confortável e o espaço em torno de suas residências urbanas se mostra demasiado perigoso e difícil de administrar Eles se mudam para outro lugar Tem uma opção indisponível ao restante de sua vizinhança, fisicamente, imediata A opção de encontrar uma alternativa mais agradável aos desconfortes locais lhes proporciona um grau de independência com o qual os outros habitantes da cidade só podem sonhar Assim como o luxo de uma indiferença arrogante que os outros não se podem permitir Seu interesse e compromisso em pôr em ordem os assuntos da cidade tende a ser consideravelmente menos abrangente e incondicional que no caso daqueles que têm menos liberdade de romper unilateralmente o vínculo local Tudo isso não significa, contudo, que em sua luta por significado e identidade, de que precisam e não sejam de modo não menos intenso que os outros Os membros da elite globalmente conectada possam desconsiderar o lugar em que, ainda que temporariamente até a segunda ordem, vivem e moram Como todos os outros homens e mulheres, eles não podem deixar de ser uma parte da paisagem urbana E suas buscas existenciais se inscrevem forçosamente na localidade Como operadores globais, podem vagar pelo ciberespaço Mas como agentes humanos, estão confinados, dia após dia, ao espaço físico em que operam Ao ambiente pré-estabelecido e continuamente reprocessado no curso das lutas dos seres humanos por significado, identidade e reconhecimento É em torno de lugares que os seres humanos experimentam as tendências a serem formadas e coligidas Que tentam administrar a vida que compartilham Que os significados destas são concebidos, absorvidos e negociados E é nos lugares que os impulsos e desejos humanos são gerados e incubados Que eles vivem na ex, fora de alcance Juntos 87, perança de realização e correm o risco da frustração E de fato são, com extrema frequência, frustrados e sufocados As cidades contemporâneas são, por esse motivo, os estágios ou campos de batalha Em que os poderes globais e os significados e identidades estemosamente locais se encontram Se chocam, lutam e buscam um acordo satisfatório Ou apenas tolerável Um modo de convivência que, se espera, seja uma paz duradoura Mas que a regra mostra a ser apenas um armistício Breves intervalos para consertar defesas rompidas e redistribuir unidades de combate É esse confronto, e não qualquer fator isolado Que põe em movimento e oriente a dinâmica da cidade líquido moderna E que não haja equívoco Essa cidade pode ser qualquer mãe Ainda que não no mesmo grau Em sua recente viagem a Copenhague Michael Peter Smith se lembra de Numa caminhada de apenas uma hora Ter passado por pequenos grupos de imigrantes turcos Africanos e do Oriente Médio Observado várias mulheres árabes com e sem véu Lido anúncios em diversas línguas não europeias E tido conversas interessantes com um barman irlandês Num pub inglês Em frente ao Tivoli Gardem Essas experiências em campo se mostraram valiosas Diz Smith Na palestra sobre conexões internacionais Que ele proferiu depois em Copenhague Na mesma semana Quando um participante insistiu que o transnacionalismo Era um fenômeno que poderia aplicar-se a cidades globais Como Nova York ou Londres Mas tinha pouca relevância em locais mais isolados Como Copenhague Os verdadeiros poderes que modelam as condições Sob as quais agimos atualmente fluem num espaço global Enquanto nossas instituições de ação política Permanecem amplamente presas ao solo Elas são, tal como antes Locais As agências políticas que operam no espaço urbano Porque são agora E tendem a continuar sendo num futuro previsível Principalmente locais No palco em que o drama da política é encenado diariamente Tendem a ser fatalmente afligidas por uma grave insuficiência de poder de ação Particularmente do tipo de poder que lhes permitiria atuar com eficácia de maneira sobera Oitenta e oito tempos líquidos Os temas locais parecem ser os únicos a respeito dos quais podemos fazer alguma coisa Influenciar Corrigir Melhorar Redirecionar É só quanto aos temas locais que nossas ações ou nossa falta de ação podem ser reconhecidas Por fazerem a diferença Já que para condição daqueles outros assuntos supralocais ou assim nos dizem repetidamente Nossos líderes políticos e todas as pessoas que estão por dentro Não existe alternativa Passamos a suspeitar que Dados os meios e recursos deploravelmente inadequados de que dispomos Os assuntos globais seguirão seu curso Não importa o que façamos ou o que possamos sinceramente pretender Mas ainda que suas raízes e causas recônditas sejam indubitavelmente globais e distantes Os assuntos só entram no domínio das preocupações políticas por meio de seus subprodutos e repercussões locais A poluição global dos suprimentos de ar ou de água se transforma de modo muito semelhante A produção global de pessoas e exilados excedentes Em um assunto político Quando um depósito de lixo tóxico ou um conjunto de moradias para refugiados Ou pessoas em busca de asilo É alocado próximo a nós Em nosso próprio quintal Numa proximidade assustadora Mas também estimulantemente ao alcance de nossa residência A progressiva comercialização dos cuidados com a saúde Obviamente um efeito da furiosa competição entre as gigantes farmacêuticas supranacionais Chega ao olhar político quando os serviços de um hospital de bairro decaem Os lares paredosos e as instituições de saúde mental ficam defasados Foram os mu Fora de alcance juntos 89 Radores de uma cidade Nova York Ou só de Manhattan Apenas uma parte daquela enorme metrópole Que tiveram de enfrentar os danos causados pelo terrorismo globalmente gerado E são as câmaras e os prefeitos de outras cidades que agora tendem a assumir a responsabilidade Pela proteção da segurança individual Que se tornou recentemente vulnerável e exposta a forças firmemente entre enxeradas Que lançam seus ataques a partir de abrigos seguros e distantes E estão muito além do alcance de qualquer municipalidade Enquanto isso, a devastação global dos meios de subsistência e o desarraigamento de populações Já muito estabelecidas entram no horizonte da ação política Por meio das tarrefas de integrar os pitorescos migrantes econômicos Que congestionam as ruas que antes pareciam uniformes Resumindo uma longa história As cidades se tornaram depósitos sanitários de problemas concebidos e gerados globalmente Os moradores das cidades e seus representantes eleitos tendem a se confrontar com uma tarefa Que nem pela força da imaginação poderiam realizar A de encontrar soluções locais para problemas e dilemas concebidos globalmente Assim, permitam-me repetir Surge o paradoxo de uma política cada vez mais local Num mundo progressivamente modelado e remodelado por processos globais Como observou Castelos A marca cada vez mais conspícua de nossa época é a intensa Pode ríamos dizer Compulsivo e crescentemente obsessiva Produção de significado e identidade Meu vizinho Minha comunidade Minha cidade Minha escola Minha árvore Meu rio Minha praia Minha capela Minha paz Meu meio ambiente 14 Indefesas diante do turbilhão global As pessoas se aferram a si mesmas E deixem-me observar que Quanto mais se aferram a si mesmas Mais indefesas diante do turbilhão global Elas tendem a ficar E portanto menos capazes de decidir Que dirá afirmar O significado E as identidades locais Que aparentemente são seus Para grande satisfação dos operadores globais Que não tem motivo para ter menos indefesos Como Castelos conclui em outro trabalho A criação do espaço dos fluxos estabelece uma nova E global Hierarquia de do 90 tempos líquidos Minação mediante ameaça de desligamento O espaço dos fluxos pode escapar ao controle de qualquer localidade Enquanto E porque O espaço dos lugares é fragmentado Localizado E assim cada vez mais impotente Diante da versatilidade do espaço dos fluxos Sendo a única chance de resistência das localidades ricos A ar direito de pouso aos fluxos esmagadores Só para os verem pousar na localidade próxima Induzindo desse modo a passagem e a marginalização das comunidades rebeldes 15 Como resultado disso A política local E particularmente a política urbana Se tornou desesperadamente sobrecarregada Muito além de sua capacidade de carga e desempenho Agora se espera que sua visa as consequências de uma globalização descontrolada Embora usando meios e recursos que a mesmíssima globalização tornou lamentavelmente inadequados Daí a perpétua incerteza sobre a qual todos os agentes políticos são obrigados a agir Uma incerteza que os políticos por vezes admitem Mas na maioria das visas tentam encobrir pela exibição pública da flexão de músculos e bravatas retóricas A qual tende a ser mais vigorosa e vociferante Quanto mais infelizes e inadequados são os próprios políticos Apesar de tudo o que aconteceu com as cidades em sua história Não importa quandasticamente se tenham alterado sua estrutura espacial Seu aspecto e seu estilo de vida com o passar dos anos ou séculos Uma característica permaneceu constante As cidades são espaços em que estranhos ficam e se movimentam em estreita proximidade uns dos outros Sendo um componente permanente da vida urbana A presença contínua e ubíqua de estranhos visíveis E ao seu alcance acrescenta uma eterna incerteza a todas as buscas existenciais dos moradores das cidades Essa presença, impossível de ser evitada por mais que um breve momento É uma fonte inesgotável de ansiedade e de uma agressão geralmente adormecida Mas que explode continuamente O medo ambiente, ainda que subliminar, do desconhecido busca desesperadamente escoadouros de confiança Na maioria, fora de alcance juntos 91 E com acento agudo das ocasiões As ansiedades acumuladas tendem a ser descarregadas sobre uma categoria selecionada de estranhos Escolhidos para resumir a estranheza A pouca familiaridade e obscuridade do ambiente de vida A incerteza dos riscos e a natureza desconhecida das ameaças Ao se expulsar uma categoria selecionada de estranhos de seus lares e lojas O fantasma ameaçador da insegurança é, por algum tempo, exorcizado O aterrorizante monstro da insegurança é aparentemente expulso A função latente das barreiras de fronteira Aparentemente erguidas contra pessoas que estão falsamente em busca de asilo e migrantes meramente econômicos É fortalecer a existência duvidosa, errática e imprevisiva dos que estão dentro Mas a vida líquido moderna tende a permanecer irregular e inconstante Não importam o tratamento dado e as dificuldades impostas aos estranhos indesejáveis E assim o alívio tende a ser de curta duração e as esperanças vinculadas às medidas duras e decisivas são frustradas na origem O estranho é, por definição, um agente movido por intenções que se pode, no máximo, supor Embora nunca se tenha certeza de havelas captado totalmente O estranho é a incógnita em todas as equações Quando quer que decisões sobre o que fazer e como comportar se estejam sendo avaliadas pelos habitantes das cidades E assim, ainda que os estranhos não se tornem objetos de agressão patente nem do ressentimento declarado e ativo Sua presença no campo de ação permanece desconcertante Tornando absurda a tarefa de prever os efeitos das ações e suas chances de sucesso ou fracasso Dividir o espaço com estranhos Viver na sua indesejada e incômoda proximidade É uma condição que os habitantes da cidade acham difícil, talvez impossível de escapar A proximidade dos estranhos é seu destino Um modus vivendi permanente que deve ser diariamente examinado e monitorado Experimentado, testado e retestado E, ao que se espera, colocado num formato que torne palatável o convívio com eles e tolerável a sua companhia Essa necessidade é um dado inegociável Mas a forma pela qual os 92 tempos líquidos moradores das cidades se ocupam do atendimento de suas demandas é questão de escolha E algum tipo de escolha se faz diariamente Seja por ação ou omissão, intuito ou negligência Por decisão consciente ou apenas seguindo Cega e mecanicamente traça os padrões costumeiros Por discussão e deliberação conjunto ou apenas aderindo individualmente aos meios em que hoje se confia Por estarem atualmente na moda e ainda não terem sido desacreditados Os fatos descritos por Stephen Flusty e citados acima são manifestações e teixe de múbico à michofobia urbana A michofobia é uma reação altamente previsível e generalizada Impressionante, desagradável e enervante variedade de tipos humanos e estilos de vida que se encontram e se esbarram nas ruas das cidades contemporâneas Não apenas nas áreas oficialmente declaradas distritos turbulentos ou ruas perigosas e por isso evitadas Mas em suas áreas comuns de residência Leia-se, sem a proteção dos espaços interditados À medida que a polivocalidade e a variedade cultural do ambiente urbano na era da globalização se estabelecem Com a probabilidade de se intensificarem e não se atenuarem Com o decorrer do tempo, as tensões nascidas da perturbadora barra confusa barra irritante estranheza do ambiente Provavelmente continuarão estimulando impulsos segregacionistas Descarregar esses impulsos pode, temporária, mas repetidamente, aliviar tensões nascentes Cada descarga sucessiva renova a esperança frustrada pela anterior De que, ainda que as diferenças perturbadoras e desconcertantes se mostrem refratárias e inexpugnáveis Talvez ao menos se possa espremer o veneno de seus ferrões Atribuindo-se a cada forma de vida seu espaço físico distinto Ao mesmo tempo inclusive excludente Bem caracterizado e bem vigiado Enquanto isso, na ausência dessa solução radical Talvez se pudesse ao menos garantir para si mesmo Juntamente com amigos, parentes e outras pessoas iguais a nós Um território livre daquela michoarde e desordem irredimíveis que aflige em outras áreas da cidade A michofobia se manifesta na tem Fora de alcance juntos 93 Dence em direção a ilhas de similaridade e semelhança em meio a um oceano de variedade e diferença As raízes da michofobia são banais Nem um pouco difíceis de localizar Fáceis de entender Embora não necessariamente de esquecer Como indica Richard Sennett O sentimento de nós Que expressa um desejo de ser semelhante É uma forma de homens e mulheres evitarem a necessidade de examinarem mais profundamente uns aos outros Dezesseis promete Podemos dizer Algum conforto espiritual A perspectiva de tornar a convivência mais fácil de suportar Suprimindo o esforço de compreender Negociar e comprometer-se exigido pela vida em meio a outras pessoas e com suas diferenças Inato ao processo de formar uma imagem coerente da comunidade A desejo de evitar a participação real Sentir vínculos comuns sem uma experiência comum ocorre Em primeiro lugar Porque os homens têm medo da participação Medo de seus perigos e ameaças Medo de sua dor A tendência em direção a uma comunidade da semelhança é um sinal de retração Não apenas em relação à alteridade externa Mas também ao compromisso com a interação interna Anímada Mas turbulenta Revigorante Mas incômoda A atração de uma comunidade da mesmice E a de uma pólice de seguro contra os riscos que povoam a vida diária num mundo polivocal A imersão na mesmice não diminui Muito menos afasta Os riscos que a incitaram Como todo paliativo Pode no máximo prometer um refúgio em relação a alguns de seus efeitos mais imediatos e temidos Fazer a opção da fuga como remédio para a michofobia tem uma consequência exclusiva Insidiosa e deletéria Uma vez adotado O regime supostamente terapêutico passa a se auto-perpetuar e auto-reforçar quanto mais ineficaz ele seja Seneta explica por que isso acontece Na verdade Por que tem de ser assim? Nas duas últimas décadas As cidades norte-americanas têm crescido de tal maneira que as áreas étnicas se tornaram relativamente 94 tempos líquidos Homogêneas Não parece acidental que o medo do forasteiro também tenha crescido na medida em que essas comunidades étnicas foram sendo isoladas 17 Quanto mais as pessoas permanecem num ambiente uniforme Na companhia de outras como elas com as quais podem ter superficialmente uma vida social Praticamente sem correr o risco da incompreensão E sem enfrentarem a perturbadora necessidade de traduzir diferentes universos de significado Mais é provável que desaprendam a arte de negociar significados compartilhados e um modusco vivendi agradável Uma vez que esqueceram ou não se preocuparam em adquirir as habilidades necessárias para uma vida satisfatória em meio à diferença Não é de estranhar que os indivíduos que buscam e praticam a tirapia da fuga Encarem com horror cada vez maior a perspectiva de se confrontarem cara a cara com estranhos Estes tendem a parecer mais e mais assustadores à medida que se tornam cada vez mais exóticos Desconhecidos e incompreensíveis E conforme o diálogo e interação que poderiam acabar assimilando sua alteridade ao mundo de alguém se desvanecem Ou sequer conseguem ter início A tendência a um ambiente homogêneo Territorialmente isolado Pode ser deflagrada pela michofobia Mas praticar a separação territorial é o colete salva-vidas e o abastecedor da michofobia E se torna gradualmente seu principal reforço Mas a michofobia não é o único combatente no campo de batalha urbano A vida na cidade é uma experiência notoriamente ambivalente Ela trai e repele Para tornar o destino do cidadão urbano ainda mais dilacerante e difícil de remediar São os mesmos aspectos da vida da cidade que Intermitente ou simultaneamente Atraem e repelem A confusa variedade do ambiente urbano é uma fonte de medo Particularmente para aqueles entre nós que já perderam o jeito familiar Tendo sido lançados num estado de aguda incerteza pelos processos desestabilizadores da globalização Os mesmos brilhos e reflexos caleidoscópicos do cenário Fora de alcance Juntos 95 Urbano Embora jamais carentes de novidade e surpresa Constitui em seu charme e poder de sedução quase irresistíveis Assim, o ato de confrontar o espetáculo incessante e constantemente deslumbrante da cidade Não é vivenciado sem ambiguidade como veneno e maldição Refugiar-se dele tampouco é sentido como uma pura bênção A cidade estimula a michofilia da mesma forma que inculque e alimenta a michofobia Intrínseca e inseparavelmente A vida na cidade é um negócio ambivalente Quanto maior e mais heterogênea a cidade Mais atrações ela pode sustentar e oferecer A concentração narcissa de estranhos é Simultaneamente Um repelente e um poderosíssimo imã Atraindo para a cidade sempre novas cortês de homens e mulheres cansados da monotonia da vida no campo ou nas pequenas cidades Fartos de suas rotinas repetitivas E desesperançados pela ausência de perspectiva proveniente da falta de chances A variedade é uma promessa de oportunidades Muitas e diferentes Adequadas a todas as habilidades e a todos os gostos E assim, quanto maior a cidade Mais é provável que atraia um número crescente de pessoas que rejeitam ou que têm negadas as chances e ocasiões de aventura em lugares menores e, portanto, menos tolerantes a idiosincrasia e mais sovinas quanto as liberdades que oferecem ou, na verdade, toleram Parece que a michofilia, assim como a michofobia, é uma tendência autopropulsora, autopropagadora e autotonificante Nenhuma das duas tende a se exaurir por si mesma ou a perder alguma parte de seu vigor no curso da renovação urbana e na reforma do espaço da cidade A michofobia e a michofilia coexistem em toda a cidade, mas também dentro de cada um de seus moradores Reconhecidamente, é uma coexistência incomoda, cheia de barulho e fúria Embora signifique muito para as pessoas localizadas na extremidade receptora de ambivalência líquido-moderna Já que os estranhos tendem a levar suas vidas na companhia uns dos outros por um longo período Independentemente das voltas e reviravoltas da história urbana A arte de viver em paz e feliz com a diferença e de se beneficiar da variedade de estímulos é 96 tempos líquidos Oportunidades ganham imensa importância entre as habilidades que um residente da cidade necessita e deveria aprender e empregar Dada a crescente mobilidade humana da era líquido-moderna e as aceleradas mudanças de elenco Em redes e cenários do palco urbano, a erradicação total da michofobia não parece provável Mas talvez se possa fazer alguma coisa para influenciar as proporções em que a michofilia e a michofobia se misturam E reduzir o impacto confuso desta última, assim como a ansiedade e angústia que ela gera Com efeito, parece que arquitetos e planejadores urbanos poderiam fazer muito para ajudar no crescimento da michofilia E minimizar as chances para respostas michofóbicas aos desafios da vida urbana E parece haver muito que podem fazer e de fato estão fazendo para facilitar os efeitos opostos Como vimos anteriormente, a segregação das áreas residenciais e dos espaços públicos Embora comercialmente atraentes para os construtores como um modo rápido de obter lucros E também para os clientes como um remédio de efeito rápido para as ansiedades geradas pela michofobia É na verdade sua principal causa As soluções disponíveis criam ou até agravam os problemas que garantem resolver Os construtores de comunidades fichadas e condomínios estritamente vigiados E os arquitetos dos espaços interditados criam, reproduzem e intensificam a demanda que pretendem satisfazer E a necessidade que prometem atender A paranoia michofóbica se alimenta de si mesmo e atua como uma profecia autorealizadora Se a segregação é oferecida e aceita como cura radical para os perigos representados pelos estranhos Conviver com estes se torna cada dia mais difícil Homogeneizar os bairros residenciais e então reduzir ao mínimo inevitável Todo o comércio e comunicação entre eles é uma receita infalível para intensificação E o aprofundamento do impulso de excluir e segregar Uma medida como essa pode ajudar a reduzir temporariamente as dores das quais padecem as pessoas afligidas pela michofobia Mas a cura é, em si mesma, patogênica e torna a aflição mais profunda e menos curável De modo que novas é, fora de alcance Juntos 97 Mais fortes doses do remédio são necessárias para manter a dor num nível toleravelmente baixo A homogeneidade social do espaço, enfatizada e fortalecida pela segregação espacial Diminui a tolerância e a diferença em seus habitantes e assim multiplica as oportunidades para reações michofóbicas Fazendo a vida urbana parecer mais sujeita a risco e, portanto, mais angustiante Em vez de mais segura e, desse modo, mais agradável e fácil de levar Mais favorável à fixação e ao cultivo de sentimentos michofílicos Seria a estratégia oposta em termos de arquitetura e planejamento urbano A propagação de espaços públicos abertos, convidativos e hospitaleiros Os quais todas as categorias de habitantes urbanos seriam tentadas a visitar regularmente A compartilhar com boa vontade e conscientemente Como Hans Gadamer admiravelmente assinalou em seu Trutam Method A compreensão mútua é estimulada por uma fusão de horizontes Os horizontes cognitivos Ou seja, aqueles estabelecidos e ampliados no curso da acumulação da experiência de vida A fusão exigida pela compreensão mútua só pode resultar da experiência compartilhada E compartilhar a experiência é inconcebível sem um espaço comum Os medos contemporâneos mais assustadores são os que nascem da incerteza existencial Suas raízes se ficam muito além das condições da vida urbana E o que quer que se faça dentro da cidade e na escala do espaço urbano E dos recursos administrados pela cidade para cortar essas raízes Ficará quem do que seria necessário para esse empreendimento A michofobia que assombra a convivência dos moradores das cidades não é a fonte de sua ansiedade Mas um produto de uma perversa e enganosa interpretação de suas fontes Uma manifestação de tentativas desesperadas No final inconclusas De aliviar a dor que a ansiedade provoca Remover a erupção da pele acreditando que isso pode curar a doença É a michofilia Tão entranhada na vida urbana quanto sua posição michofóbica Que carrega um germe de esperança Não apenas a esperança de tornar a vida urbana Um tipo de vida que exija a convivência e a interação com uma variedade enorme Que sai infinita De estranhos Menospreu 98 tempos líquidos Culpante mais fácil de praticar Mas também a de aliviar as tensões que surgem Por motivos similares Em escala planetária Como se mencionou anteriormente Atualmente as cidades são aterros sanitários de problemas produzidos globalmente Mas também podem ser vistas como laboratórios Em que as formas de conviver com a diferença Ainda serem aprendidas pelos habitantes de um planeta cada vez mais populoso São a cada dia inventadas Testadas Memorizadas E assimiladas O trabalho da fusão de horizontes de Gadamer Aquela condição necessária do Agemene Verenigung Dermencheit de Kant Pode muito bem começar no palco urbano Nesse palco Apocalíptica visão de um Tintom do conflito inconciliável E do inescapável choque de civilizações Dezoito pode ser traduzida em encontros diários benignos E muitas vezes profundamente gratificantes e agradáveis Com a humanidade que se esconde por trás das máscaras Teatrais assustadoramente estranhas de raças Nacionalidades Deuses e liturgias diferentes e exóticas Mais que em qualquer outro lugar E nas ruas compartilhadas das cidades Que se pode descobrir e aprender que Como afirmou Mark Schwergenzmeier 1 Embora as expressões de rebeliões seculares e ideológicas Tendam hoje a ser substituídas por formulações ideológicas de ordem religiosa As queixas O senso de alienação Marginalização E frustração social São frequentemente muito semelhantes em todas as fronteiras confessionais Que separam e antagonizam 5 A utopia nera da incerteza Mesmo as vidas das pessoas mais felizes Ou, segundo a opinião comum e um tanto contaminada pela inveja dos infelizes As mais sortudas Estão longe de serem livres de problemas Poucos de nós estão prontos a declarar que tudo na vida funciona como gostaríamos que funcionasse E até esses poucos têm momentos de dúvida Todos nós estamos acostumados com ocasiões desagradáveis e desconfortáveis em que as coisas ou pessoas nos causam preocupações que não esperaríamos E certamente não desejaríamos que causassem O que torna essas adversidades golpes do destino Como às vezes as chamamos Particularmente incômodas é que elas chegam sem aviso Não esperamos que elas cheguem E com muita frequência não acreditamos que possam estar perto Elas nos atingem Como dizemos Como um raio em céu azul Traço de modo que não podemos tomar precauções e evitar a catástrofe Já que ninguém espera que caia um raio quando o céu está sem nuvens A surpresa desses golpes Sua irregularidade A detestável capacidade de virem de qualquer direção Tudo os torna imprevisíveis e nos deixa indefesos Enquanto os perigos permanecem eminentemente flutuantes Inconstantes e banais Nós somos seus alvos fixos Há muito pouco que possamos fazer Se é que há algo 99 Sem tempos líquidos Uma coisa Para evitá-los Essa falta de esperança é assustadora Incerteza significa medo Não admira que sonhemos Continuamente Com um mundo sem acidentes Um mundo regular Um mundo previsível Não um mundo de rosto impenetrável Ainda que alguns filósofos Como Leibniz Estejam certos ao afirmarem Que mesmo um mundo perfeito Não seria perfeito Se não contivesse alguma dose de aflição Ao menos que esta aflição Seja confinada A recintos confiavelmente cercados Bem mapeados Estritamente vigiados E guardados De modo que se possa saber o que é o que Onde as coisas estão E quando deve-se esperar Que alguma coisa aconteça E estar pronto para enfrentá-la Quando vier Em suma Sonhamos com um mundo no qual possamos confiar e acreditar Um mundo seguro Utopia é o nome que Graças a Sir Thomas More Se tem comumente atribuído a esses sonhos Desde o Sáculo X Veio Ou seja Desde o tempo em que as rotinas antigas E aparentemente eternas Começaram a se desintegrar Em que hábitos antigos e convenções Começaram a mostrar sua idade E os rituais Sua debilidade Em que a violência se tornou frequente Ou era assim que as pessoas Tendiam a explicar a profusão De demandas e ações não ortodoxas Que eram novas E que os poderes que elas até então acreditavam onipotentes Descobriram ser demasiado refratários e Ou difíceis de manejar Para que pudessem contê-los E muito poderosos e incontroláveis Para serem dominados Das maneiras antigas e já testadas Quando Sir Thomas More Desenhou a sua planta De um mundo livre E das ameaças imprevisíveis O improviso e a experimentação Cheios de riscos e erros Estavam se tornando rapidamente A ordem do dia Sir Thomas sabia muito bem que Tanto quanto um projeto Para o estabelecimento De uma vida boa Seu plano de um mundo limpo Da insegurança e dos medos sem fundamento Era apenas um sonho Ele chamou sua concepção de utopia Referindo-se ao mesmo tempo A duas palavras gregas Utopia Ou seja Lugar bom E utopia Que significa em lugar nenhum Seus números Suos seguidores e imitadores Contudo Foram mais resolutos ou A utopia não era de incerteza 101 Menos cautelosos Viviam num mundo já confiantes Corretamente ou erroneamente Para o bem ou para o mal De que tinham a sagacidade necessária Para projetar um mundo preferível Livre do medo E a perspicácia exigida para alçar o imoderado É Ao nível do deve Ditado pela razão Essa confiança lhes dava coragem e energia Para experimentar os dois Nos séculos imediatamente seguintes O mundo moderno seria um mundo otimista Vivendo rumo à utopia Também seria um mundo que acreditava Não ser possível viver numa sociedade sem utopia E Consequentemente Que não valia a pena viver uma vida sem utopia Em caso de dúvida Sempre é possível basear-se na autoridade Das mentes mais brilhantes e adoradas Então disponíveis Como Oscar Wilde Por exemplo Um mapa mundo que não inclui a utopia Não vale nem a pena olhar Pois deixa de fora o único país Em que a humanidade está sempre desembarcando E quando a humanidade lá desembarca Ela olha em volta e Vendo um país melhor E se as vê-las O progresso é a realização das utopias Com o benefício de um olhar retrospectivo Ficamos inclinados Porém A corrigir a última sentença E por dois motivos Primeiro O progresso era uma corrida atrás de utopias E não sua realização As utopias faziam o papel da falsa libre Ferozmente perseguida Mas nunca alcançada pelos cães de corrida E Segundo A maior parte do tempo O movimento chamado progresso Foi mais um esforço Para fugir de utopias fracassadas Que para alcançar outras Ainda não vivenciadas Uma corrida para longe Do não tão bom Quanto se esperava Em vez de ir do bom Para o melhor Um esforço estimulado Mais por frustrações passadas Que pela glória A futura As realidades apresentadas Como realizações de utopias Se revelaram Com muita frequência Feias caricaturas de sonhos E não o paraíso sonhado A irresistível razão Para ensar vê-las novamente Era uma aversão Ao que tinha sido feito Em lugar da atração Do que ainda se poderia fazer 102 tempos líquidos Do outro lado do canal Veio uma opinião Que concordava com a de Oscar Wilde Apresentada por outro sábio Anatole France Sem as utopias De outras épocas Os homens ainda viveriam Em cavernas Miseráveis e inus Foram os utopistas Que traçaram as linhas Da primeira cidade Sonhos generosos Geram realidades benéficas A utopia é o princípio De todo progresso E o ensaio De um futuro melhor Evidentemente Na época do nascimento De Anatole France As utopias haviam se estabelecido Tão firmemente Na consciência do público E nas atividades Da vida cotidiana Que a existência humana Sem utopia Parecia ao escritor francês Não apenas inferior E terminalmente imperfeita Mas simplesmente inimaginável Parecia óbvio A Anatole France Assim como a muitos De seus contemporâneos Que até os trogloditas Tiveram de sonhar Suas utopias Para que não precisássemos Mais viver em cavernas De outra forma Com efeito Como poderíamos Perguntaria Anatole France Se passear pelos Boulevares parisienses Do barão Haussmann Não poderia ter existido Uma primeira cidade A menos que Antes de sua construção Tivesse havido Utopia de uma cidade Tendermos Em todas as épocas A projetar nosso modo de vida Sobre outras formas de existência Se quisermos entendê-las E assim Para as gerações Tuteladas e preparadas Para serem puxadas Por utopias Ainda não testadas E empurradas Pelas já desacreditadas Tal questão Pareceria puramente retórica E sua verdade Totalmente pleonástica E, no entanto Ao contrário da opinião Proclamada por Anatole France Com base no senso comum De seus contemporâneos As utopias nasceram Junto com a modernidade Só na atmosfera moderna Puderam respirar Em primeiro lugar Uma utopia É uma imagem de outro universo Diferente daquele Que conhecemos Onde que estamos a par Além disso Ela prevê um universo Originado inteiramente da A utopia Narada em certezas 103 Sabedoria e devoção humanas Mas a ideia De que os seres humanos Podem substituir o mundo Que é por outro diferente Feito inteiramente A sua vontade Era quase totalmente ausente Do pensamento humano Antes do advento Dos tempos modernos A autorreprodução Opressivamente monótona Das formas pré-modernas De vida humana Sujeitas a mudanças Lentas demais Para serem notadas Proporcionava pouca inspiração E menos coragem ainda Para ruminações Sobre formas alternativas De vida humana Sobre a terra Exceto nos moldes Do apocalipse Do juízo final Ambos de origem divina Para conduzir a imaginação humana A prancha de desenho Em que se esboçaram As primeiras utopias Era necessário Um rápido colapso Da capacidade Autorreprodutiva Do mundo humano Um tipo de colapso Que entrou para a história Como o nascimento Da era moderna Para nascer O sonho dos utopistas Necessitava de duas condições Primeiro Um sentimento irresistível Mesmo que difuso E ainda não articulado De que o mundo Não estava funcionando De maneira adequada E de que era improvável Consertá-lo Sem uma revisão completa Segundo A confiança Na capacidade humana De realizar essa tarefa A crença de que nós Humanos Podemos fazê-lo Armados como estamos Da razão capaz De verificar o que está errado No mundo E descobrir o que usar Para substituir Suas partes doentes Assim como da capacidade De construir as armas E ferramentas necessárias Para enxertar esses projetos Na realidade humana Em suma Era necessária A confiança de que Sob a administração humana O mundo poderia ser colocado Numa forma mais adequada A satisfação das necessidades Do homem Não importa quais fossem Ou pudessem ainda Vir a ser essas necessidades Podemos dizer que Se a postura pré-moderna Em relação ao mundo Era próxima da de um guarda-caça A atitude do jardineiro É que serviria melhor Como metáfora da prática E da visão de mundo modernas A principal tarefa De um guarda-caça É defender a terra Sob sua guarda Contra toda a interferência humana Afim de proteger É 104 tempos líquidos Preservar Por assim dizer Seu equilíbrio natural A encarnação da infinita Sabedoria de Deus Ou da natureza A tarefa do guarda-caça É descobrir e desmontar Prontamente as armadilhas Montadas por caçadores Furtivos E evitar a invasão de outros Estranhos e ilegítimos Para que a perpetuação Desse equilíbrio natural Não seja prejudicada O trabalho do guarda-caça Se baseia na crença De que as coisas andam melhor Quando não as conserta a mus Em tempos pré-modernos Baseavam-se na crença De que o mundo Era uma cadeia divina De seres Em que cada criatura Tinha seu lugar Antio ilegítimo Mesmo que a capacidade mental Humana fosse Demasiadamente limitada Para compreender A sabedoria A harmonia E o caráter ordenado Do projeto divino Com o jardineiro Não é assim Ele presume Que não haveria Nenhuma espécie de ordem no mundo Ou pelo menos Na pequena parte do mundo Sob sua guarda Não fosse por sua tensão E esforço constantes O jardineiro sabe Que tipos de plantas Devem e não devem Crescer no lote Sob seus cuidados Ele primeiro Desenvolve em sua cabeça O arranjo desejável Depois cuida Para que essa imagem Seja gravada no terreno Ele impõe esse projeto Pré-concebido ao terreno Estimulando o crescimento Dos tipos certos de plantas Principalmente aquelas Que ele mesmo Semeou ou plantou E esterpando E destruindo todas as outras Agora ribatizadas De ervas daninhas Cuja presença sem convite Indesejada Indesejada Porque sem convite Não pode se enquadrar Na harmonia geral do projeto São os jardineiros Que tendem a ser Os mais zelosos E hábeis Somos tentados a dizer Profissionais Construtores de utopias É na imagem Do ideal de harmonia Dos jardineiros Cuja planta foi esboçada Pela primeira vez Em suas cabeças Que os jardins Sempre desembarcam Um protótipo Da maneira pela qual A humanidade Relembrando o postulado De Oscar Wilde Tenderia a desembarcar Num país chamado utopia Se hoje se ouvem Expressões como A morte da utopia O fim da utopia Ou o desvanecimento Da imaginação utópica Morria sobre debates Contemporâneos De forma suficientemente A utopia Nera da incerteza 105 Densa para se enraizarem No senso comum E assim serem tomadas Como auto-evidentes É porque hoje A postura do jardineiro Está cedendo vez A do caçador Diferentemente dos dois tipos Que prevaleceram Antes do início De seu mandato O caçador Não dá a menor importância Ao equilíbrio geral Das coisas Seja ele natural Ou planejado E maquinado A única tarefa Que os caçadores Buscam É outra matança Suficientemente grande Para encherem totalmente Suas bolsas Com toda certeza Eles não considerariam Seu dever assegurar Que o suprimento De animais Que habitam a floresta Seja recomposto depois E apesar De sua caçada Se os bosques Ficam reenvazios de caça Devido a uma aventura Particularmente proveitosa Os caçadores Podem mudar-se Para outra mata Relativamente incólume Ainda fértil Em potenciais Troféus de caça Pode ocorrer-lhes Que alguma vez Num futuro distante Ainda indefinido O planeta Possa não ter mais Florestas inesauridas Mas se isso acontecer Eles não o verão Como uma preocupação imediata Traço e certamente Não como sua Essa possibilidade distante Não vai afetar Nem prejudicar Os resultados Da atual caçada Nem da próxima E de certo Não há nada nele Que obrigue a mim Apenas um caçador Entre muitos Ou a nós Apenas uma associação De caça entre muitas A refletir Que dirá fazer Alguma coisa a respeito Agora somos todos caçadores Ou chamados de caçadores E convocados Ou compelidos A agir como tal Sob pena de sermos Expulsos da caçada Ou Nem pensar nisso Relegados Às fileiras da caça E o quanto quer que olhamos em volta Provavelmente veremos Outros caçadores solitários Como nós Ou caçadores caçando Em grupos da maneira Como nós ocasionalmente Também tentamos E precisaríamos realmente Nos esforçar Para conseguirmos ver Um jardineiro Que estivesse contemplando Algum tipo de harmonia Pré-planejada Por trás da cerca De seu jardim privado E depois se pusesse A concretizá-la A relativa raridade Dos jardineiros E a crescente profusão De caçadores São o que os cientistas sociais Discutem Sob o título Culto de individualização Certamente não vamos encontrar Muitos guarda-caças Ou mesmo caçadores 106 tempos líquidos Com rudimentos Da visão de mundo Dos guarda-caças Sendo essa principal razão Pela qual as pessoas Dotadas de consciência Ecológica Estão alarmadas E fazem o possível Para alertar o resto de nós Aquela lenta Mas constante extinção Da filosofia Ao estilo do guarda-caça Combinada com um declino De sua variedade Ao estilo jardineiro É o que os políticos Exaltam Sob o título De desregulamentação É evidente que Num mundo povoado Principalmente por caçadores Há pouco espaço Para devaneios utópicos Se aqui existe algum E não seriam muitas As pessoas inclinadas A tratar com seriedade Os projetos utópicos Caso alguém oferecesse Alguma sua consideração E assim Mesmo que alguém Soubesse como melhorar O mundo E assumisse plenamente A tarefa de melhorá-lo A questão verdadeiramente Intrigante seria Quem tem recursos Suficientes E é forte o bastante Para fazer o que precisa ser feito A expectativa Dessa riqueza de recursos E dessa vontade de agir Era investida Na autoridade soberana Dos Estados-nações Mas Como Jacques Zatali Observou recentemente Em Lavoy Mine As nações perderam influência Sobre o rumo dos negócios E abandonaram as forças Da globalização Todos os meios De conduzir o mundo Para um destino E de montar uma defesa Contra todas as variedades De medo E as forças da globalização Que assumiram muitos Dos antigos poderes Do Estado-nação Não são muito conhecidas Por apresentarem instintos Filosofias ou estratégias Ao estilo guarda-caça Ou jardineiro Em vez disso Favorecem a caçada E os caçadores Como livro de referência Para os caçadores O Tesaurus de Roget Merecidamente aclamado Pelo registro fiel De sucessivas mudanças No emprego das palavras Parece agora Ter todo o direito De relacionar o conceito De utópico Em estreita proximidade Com o fantasioso Fantástico Quimérico Não prático Irrealista Desarrasado e irracional E assim talvez estejamos De fato Testemunhando o fim da utopia Suponho que Se a utopia Tivesse língua E fosse além disso Abençoada com a sagacidade De Mark Twain Provavelmente insistiria Que os relatos De sua morte Têm sido um tanto exagerados A utopia narada em certeza 107 E teria boas razões Para dizer isso Digitei a palavra utopia Há pouco em meu computador E o buscador Google Apresentou 4 milhões E 400 mil websites Provavelmente terá acrescentado Muitos outros Quando você estiver lendo Estas palavras Um número impressionante O mesmo pelos padrões Notoriamente excessivos Da internet E dificilmente um sintoma De um cadáver em decomposição Ou mesmo de um corpo Em convulsões terminais Examinemos mais de perto Porém Os sites listados O primeiro é Demonstravelmente Mais impressionante Da lista Informa aos internautas Que utopia É um dos maiores Jogos interativos Online grátis do mundo Com mais de 80 mil participantes Então Espalhadas aqui e ali Há algumas referências À história das ideias utópicas E aos centros Que oferecem cursos Sobre essa história Dirigidos principalmente Aos amantes das antiguidades E os colecionadores De curiosidades A referência mais comum Entre elas Vai até o próprio Sir Thomas More O ancestral da coisa toda Entretanto Entre eles Esses sites Constituem uma minoria Não vou fingir Que percorri Todos os 4 milhões E 400 mil sites A intenção de fazê-lo Talvez pudesse ser relacionada Entre os mais utópicos Dos projetos utópicos Mas a impressão Que tive Depois de ler Uma amostra aleatória Estatisticamente razoável A de que o termo utopia Foi apropriado Principalmente por Empresas de viagens Cosméticos E decoração de interiores Assim como por firmas de moda Os sites Têm uma coisa em comum Todos oferecem Serviços individuais A quem procura A satisfação individual E a fuga individual Aos desconfortes Sofridos individualmente Outra impressão que tive Na rara ocasião Em que aparece A palavra progresso Nas páginas Desses sites comerciais Ela não se refere Mais a um impulso A frente Em vez de uma corrida Atrás de um alvo Que corre a nossa frente Ela implica uma ameaça Que torna imperativo Uma fuga bem sucedida Inspira o impulso De fugir de um desastre Que bafeja em seu pescoço Utopia denotava Um objetivo distante E cobiçado E sonhado Ao qual o progresso Deveria Poderia Iria finalmente Conduzir os que procuravam Um mundo Que atendesse melhor As necessidades 108 tempos líquidos Desumanas Nos sonhos contemporâneos Contudo A imagem do progresso Parece ter saído Do discurso Do aperfeiçoamento Compartilhado Para o da sobrevivência Individual O progresso Não é mais imaginado No contexto De um impulso Para uma arrancada A frente Mas em conexão Com um esforço Desesperado Para permanecer Na corrida A consciência Do progresso Torna a pessoa Cautelosa E demanda vigilância Ao ouvirmos falar Da marcha do tempo Tendamos a nos preocupar Em sermos deixados Para trás Em cairmos De um veículo Em rápida aceleração Em não encontrarmos um lugar Na próxima rodada Da dança das cadeiras Quando você lê Por exemplo Que neste próximo ano O Brasil é o único destino Ensolarado deste inverno A lição é que no próximo inverno Você deve evitar ser visto Onde pessoas com aspirações Semelhantes As suas tendiam a ser vistas No inferno passado Ou você pude ler Que deve deixar os ponchos de lado Que estavam tão em vogue No ano passado Já que o tempo não para E agora lhe dizem Que usar um poncho Faz você ficar parecendo um camelo Ou você vai aprender Que vestir palito Arriscar de giz Com camiseta Traço Que no ano passado Era tão deve usar E deve ser visto usando Traço Ficou ultrapassado Só porque agora Qualquer um desfila desse jeito E assim por diante O tempo flui E o truque É se manter no ritmo das ondas Se você não quer afundar Continue surfando E isso significa mudar O guarda-roupa A mobília O papel de parede A aparência Os hábitos Em suma Você mesmo Tão frequentemente Quanto consiga Não preciso acrescentar Pois isso deveria estar óbvio Que essa nova Em fazer no descarte das coisas Em abandoná-las Se livrar delas E não na sua aquisição Se encaixa bem na lógica de nocer Economia orientada pelo consumo As pessoas apegadas às roupas Computadores Celulares e cosméticos de ontem Representariam um desastre Para uma economia Cuja principal preocupação E condição cínica Não para sua existência É a rapidez com que os produtos Vendidos e comprados São jogados fora E nessa economia O despejo de lixo É a indústria de vanguarda Cada vez mais Fugir se torna o nome Do jogo mais famoso do momento Semanticamente A fuga é o exato oposto Da utopia A utopia Na era da incerteza 109 Mas psicologicamente Ela é Nas atuais circunstâncias Seu único substituto Disponível Pode-se dizer Sua nova versão Atualizada E no estado da arte Remodelada Sob medida Para a nossa desregulamentada E individualizada Sociedade de consumidores Você já não espera Seriamente fazer do mundo Um lugar melhor Para se viver Não consegue sequer Tornar realmente seguro Aquele melhor lugar do mundo Que resolveu construir Para si mesmo A insegurança Veio para ficar Não importa o que aconteça Mais que tudo Boa sorte Significa manter longe A má sorte O que resta Para suas preocupações E esforços E que deve atrair A maior parte De suas atenções E energia É a luta contra a derrota Tente ao menos Permanecer entre os caçadores Já que a única alternativa É se ver entre os caçados Para que seja Desempinhando adequadamente Com chance de sucesso A luta contra a derrota Vai exigir Sua plena e total atenção Vigilância 24 horas por dia 7 dias por semana E acima de tudo Manter-se em movimento Tão rápido quanto puder Josep Brodsky O filósofo Poeta russo Norte-americano Descreveu de forma esclarecedora O tipo de vida Colocado em movimento Impulsionado pela compulsão A fuga A sorte dos perdedores Reconhecidos Dos pobres Eliminados Do jogo do consumismo É uma vida De rebelião esporádica Porém mais comumente Do vício em drogas Em geral O homem que injeta E ruína em suas veias O faz Em grande parte Pela mesma razão Que você compra um vídeo Disse Brodsky E os alunos do Dartmalt Colégio Em julho de 1989 Quanto aos potenciais ricos Que os alunos do Dartmalt Colégio Esperam se tornar Vocês vão se entediar com seus empregos Suas esposas Suas amantes A vista de suas janelas A mobília Ou o papel de parede do seu quarto Seus pensamentos Vocês mesmos Consequentemente Vocês vão tentar encontrar maneiras de fugir Além dos artifícios de autossatisfação Mencionados acima Vocês podem recorrer à mudança de emprego De residência De empresa De país De clima Podem assumir a promiscuidade O álcool Viagens Aulas de culinária Drogas Psicanálise 110 tempos líquidos De fato Você pode juntar tudo isso E por um instante pode ser que funcione Até É claro O dia em que você acorda em sua cama Em meio a uma nova família E a outro papel de parede Num estado e num clima diferentes Com uma pilha de contas Do seu agente de viajense Do seu analista E no entanto Com o mesmo sentimento desagradável Em relação à luz do dia Que se infiltra pela janela Andersista Ziuk Notável romancista polonês E analista particularmente sagaz Da condição humana contemporânea Afirma que a possibilidade De se tornar outra pessoa É o atual substituto Da salvação e da redenção Hoje amplamente descartadas E desprezadas Aplicando várias técnicas Podemos alterar nossos corpos E remodelá-los Segundo diferentes padrões Quando se foliam revistas sofisticadas Tem-se a impressão De que elas contam Principalmente uma história Sobre as maneiras Pelas quais é possível Mudar a personalidade de alguém Começando por dietas Ambientes Lares Até a reconstrução De nossa estrutura psíquica Que tem frequentemente Como codinome A proposição do Seja você mesmo Slaumir Muzik Um escritor polonês De fama mundial Com experiência de primeira mão Em muitas terras e culturas Concorda com a hipótese De Stasiuk Nos velhos tempos Quando nos sentíamos infelizes Acusávamos Deus Então gerente do mundo Presumíamos que ele Não havia administrado Adequadamente o negócio Então O despedimos E nomeamos a nós mesmos Como novos diretores Mas Como Muzik Um dedica do livre pensador Que rejeita o clero E tudo que seja clerical Descobriu O negócio não mudou Com a mudança de gerente E não mudou porque Quando o sonho E a esperança De uma vida melhor Se concentram em nossos próprios egos E se reduzem A consertar nossos corpos e almas Não há limite A nossa ambição E tentação De fazer nosso ego Crescer ainda mais Mas principalmente De recusar A aceitar limites Diz A utopia Narada em certeza 111 Serão-me Invente-se Invente a própria vida E administre como quiser Em cada um dos momentos E do princípio ao fim Mas eu seria capaz De realizar essa tarefa Sem ajuda Tentativas Ajustes Erros e rearranjos E acima de tudo Sem dúvidas A dor que costumava ser causada Por uma escolha Indevidamente limitada Foi substituída agora por outra Que não é menor traço Embora desta vez Seja causada Pela obrigação de escolher Sem confiar nas escolhas Que se faz E sem certeza De que próximas escolhas Farão o alvo Ficar mais próximo Rosé que compara O mundo que habitamos a um Mostruário cheio De vestidos luxuosos E cercado de multidões Procurando pelos seus eus É possível mudar De vestido sem parar Portanto De que liberdade Extraordinária Desfrutam essas pessoas Continuemos procurando Nossos verdadeiros eus É terrivelmente engraçado Com a condição De que o eu verdadeiro Nunca seja encontrado Porque se for A graça vai acabar O sonho de tornar A incerteza menos assustadora E a felicidade De mais permanente Mudando o próprio ego E de mudar o ego Trocando de vestido É a utopia dos caçadores Uma versão desregulamentada Privatizada e individualizada Das antigas visões Da boa sociedade Uma sociedade hospitaleira A humanidade De seus membros A caça é uma atividade De tempo integral Que consome muita atenção E energia Deixa pouco ou nenhum tempo Para qualquer outra coisa E assim ela desvia A nossa atenção Da eternidade Da tarefa E adia para as calendas gregas O momento de reflexão Em que se deve enfrentar Francamente A impossibilidade De a missão Um dia ser cumprida Como Blaise Pascal Observou profeticamente Séculos atrás O que as pessoas querem É ser desviadas De pensar no que elas são Por uma nova e agradável paixão Que as mantém ocupadas Como o jogo A caça Algum espetáculo empolgante As pessoas querem fugir A necessidade de pensar Em nossa condição infeliz E assim preferimos a caça A 112 tempos líquidos Captura A lebre não vai nos livrar De pensar nas formidáveis Mas incuráveis imperfeições De nossa condição comum Mas caça ela vai Mas o problema é que Tendo-se tentado fazer isso uma vez A caça se transforma Em compulsão Vício e obsessão Capturar uma lebre Seria um anticlímax Só tornaria mais sedutora A perspectiva de outra caçada Já que as esperanças Que acompanham essa atividade Foram consideradas A experiência mais deliciosa A única deliciosa De todo esse negócio Capturar a lebre Pressagia o fim dessas experiências A menos que outra caçada Esteja planejada Para amanhã seguinte Será esse o fim da utopia Sob um certo aspecto Sim Já que as primeiras utopias modernas Imaginavam um ponto Em que o tempo iria parar Na verdade O fim do tempo como história Numa vida de caçador Contudo Não existe esse ponto Um momento em que se poderia dizer Que o trabalho foi realizado Que o caso foi aberto e fechado A missão concluída E então se poderia antecipar O resto da vida Como vivendo felizes para sempre Até a eternidade Além disso Numa sociedade de caçadores A expectativa do fim da caçada Não é tentadora Mas apavorante Já que esse fim Só pode chegar na forma Da derrota e exclusão pessoais As trombetas continuarão Anunciando o início de outra aventura O latido dos galgos Continuará ressuscitando A doce memória De antigas caçadas Outras pessoas Continuarão caçando A excitação universal Não terá fim Sou o único Que será deixado de lado Afastado e não mais desejado Excluído das alegrias Das outras pessoas Apenas um espectador Passivo do outro lado Da seca Observando a festa Mas proibido Ou incapaz De se juntar aos convivas Aproveitando ao máximo As imagens e os sons À distância E por procuração Numa vida de caça Contínua e permanente Caçar é outra utopia É Ao contrário das utopias do passado Uma utopia sem um fim Uma utopia bizarra É verdade Avaliada por padrões não ortodoxos As utopias originais Extraíam seus poderes magnéticos Da promessa de que a labuta Teria fim A utopia dos caçadores É o sonho de uma labuta interminável A utopia Na era da incerteza Uma utopia estranha Não ortodoxa Mas ainda assim uma utopia Prometendo o mesmo prêmio inatingível Alardeado por todas as utopias Ou seja Uma solução derradeira e radical Para os problemas humanos passados Presentes e futuros E uma cura derradeira e radical Para as dores e sofrimentos Da condição humana É não ortodoxa Principalmente por ter transferido A terra das soluções E das curas do longínquo Para o aqui e agora Em vez de viver para uma utopia Aos caçadores se oferece Uma vida dentro de uma utopia Para os jardineiros A utopia era o fim da estrada Para os caçadores É a própria estrada Os jardineiros visualizavam O fim da estrada Como a justificativa E o triunfo final da utopia Para os caçadores O fim da estrada Só pode ser o final da utopia vivida A ignominiosa derrota Acrescentando injúria ou insulto Também seria uma derrota Profundamente pessoal E a prova cabal Do fracasso igualmente pessoal São poucas as esperanças Se é que chega a haver alguma De que outros caçadores Parem de caçar E assim a não participação Na caçada atual Só pode ser sentida Como a ignomínia Da exclusão pessoal E portanto Presumivelmente Da inadequação Pessoal Uma utopia trazida Do nebuloso longínquo Para o tangível Aqui e agora A utopia é vivida Em vez daquela Para a qual se vive É imune a testes Para todos os fins E propósitos práticos Ela é imortal Mas sua imortalidade Foi atingida Ao preço da fragilidade E vulnerabilidade De todos e cada um Dos que foram encantados E seduzidos Para vivê-la Diferentemente Das utopias de outrora A utopia dos caçadores Não oferece um significado Para a vida Seja ele autêntico Ou fraudulento Só ajuda a fugir Tardamente As questões relativas Ao significado da vida Tendo remodelado o curso da vida Numa série interminável De buscas autocentradas Cada episódio vivido Tendo como função Introdução ao próximo Ela não dá chance Para a reflexão Sobre a direção E o sentido disso tudo Quando Se Essa chance Realmente aparece No momento em que 114 tempos líquidos Se abandona a vida de caçador Ou se é banido dela Geralmente é muito tarde Para que essa reflexão Tenha algum impacto Sobre a forma como a vida A própria dos outros É mudada E portanto muito tarde Para se opor ao seu formato atual E disputar efetivamente A sua propriedade É difícil Quase impossível Resumir a meio caminho Essa peça improvisada E incompleta Com sua trama ainda em curso Uma peça na qual Todos nós somos Intermitente ou simultaneamente Auxiliares Contra regras e personagens Em cena Mas ninguém poderia Reivindicar melhor Registro dos dilemas Enfrentados pelos atores Do que o que já foi feito Nas palavras atribuídas A Marco Polo Pelo grande Italo Calvino Em La Città Invisibili O inferno dos vivos Não é algo que será Se existe um É o que já está aqui O inferno em que vivemos Todos os dias Que formamos estando juntos Há duas maneiras De não sofrê-lo A primeira é fácil Para muitos Aceitar o inferno E se tornar parte dele A ponto de não conseguir mais vê-lo O segundo é arriscar De exigir vigilância E preocupação constantes Procurar e saber Reconhecer quem e o que No meio do inferno Não são inferno E fazê-los durar Dá-lhes espaço O inferno de vivente Não é com acento grave Cocosa X Sara Se ser eu Não é com acento grave Que ele que é com acento grave Se a vida numa sociedade de caçadores Parece ou não Uma vida no inferno É evidentemente Tema de debate A maioria dos caçadores Experientes lhe dirá Que ser um caçador Entre outros Tem seus momentos de alegria O que dificilmente Seria tema de discussão Contudo É que muitos Adotarão a estratégia Que é fácil para muitos E portanto Se tornarão parte dele Não mais A utopia Nera da incerteza 115 Confundidos por sua lógica bizarra Nem irritados por suas exigências ubíquas Impertinentes e Em muitos casos Extravagantes Também fora de dúvida É a expectativa De que os homens e mulheres Que lutam para descobrir Quem e o que não são inferno Precisarão encarar toda sorte de pressões Para aceitar o que insistem Em chamar de inferno Notas 1. A vida líquido moderna E seus medos F.11 A32 1. Milã Condeira Larte do Romã Galimard 1986 2. Jacques Atali Lavoeu Maini Fayard 2004 3. Arunda Tihoy O Impirinaste Paz invulnerable Maniere de Voir 75 Junju 2004 Página 63 a 6 4. Citado de Matheu J. Morgan Tiga Rizontat Revisited Civil Militar Implications of Terrorism Security Contemporary Politics 10. 1. Mar 2004 Página 5 a 19 5. Ver Alexandre Hamilton De Consequences Of Hostility Espetuém Estates Intifederalist Papers New American Libraria 2003 6. Davi L. Alteide Mas media Crime Antidiscourse Of Fear Ed Geogravio 5. 3 Outono de 2003 Página 9 a 25 7. Ed Geogravio 5. 3 Outono de 2003 Página 5 a 7 8. Stephen Graham Postmortem City Towards Urban Geopolitics City 2. 2004 P.L. 6596 9. Raissuret Media Crime Anticriminal Justiça Brooks Colley 1992 Página 43 10. Verandie Beckett T. Mackin Golf T. Terror Meet Guardiã G. 2,15 O.T. 2004 Página 2 a 3 11. Verugs Lagrange Demandes de Securité Seu Will 2003 12. Ver Victor Grotowicz Terrorism Western Europe Intinami of Tinatio Antigo Odicause PWM Varsóvia 2013 Michael Meacher Playing Bin Ladens Gami Guardiã 11. Mai 2004 Página 21 14 Ver Maurício Dron Lê Estratégia Isabel Gliss Lê Figaro 18. No 2004 Página 13 15 Ver Deborao Arrelem 3. Diet Of False Alars Ante Rorip Independente 3. Fe 2004 Página 33 16 Ver 17 Ver Aron Terror Fueus Small Arm Strad Guardiã 10 Out 2003 Página 19 18 Ver Conor Garty Crifredon Guardiã G2 3. Dez 2004 Página 9 19 Ver Benjamin R. Barber em conversa com Arthur Domoslawski Gazeta Wiborks 24 26 10 2004 Página 19 A 20 116 Notas 117 2. A humanidade em movimento Página 33 3 a 60 1. Rosa Luxemburgo De acumulatium of capital Trade Agnes Charles Shield Rottler G. 1961 Página 387,416 2. Ver Jeremie Sebrouck Poder Quintis Luiz Guardiã Elisette 2004 Página 10 Um fragmento do livro Consuming Culture Globalization in local Livres No prelo 3. Ver Clifford Gertes Te use of Divet City Inna Vaila Bley Antropologica Reflections On Pelos Opical Topics Princeton University Press 2000 Página 68 A 88 4. No tempo da Guerra do Golfo Quando Saddam voltou seus helicópteros armados contra os curdos iraquianos, eles tentaram fugir para o norte, pelas montanhas, até a Turquia, mas os turcos recusaram sua entrada. Eles os fustigaram para mantê-los do outro lado da linha de fronteira. Ouviu um oficial turco dizer, nós odiamos esse povo, essas porras são porcos. Assim, durante semanas, os curdos ficaram presos nas montanhas a 10 graus abaixo de zero, frequentemente só com as roupas que estavam usando ao fugirem. As crianças sofreram mais desenteria, febre tifoide, desnutrição, ver magiocane, timoste pitiful cities e ave ver sem, guardiã, 14 fei 2003, páginas 6 a 11, 5. Garriongi, our full of strangers, sondins, inverno de 2001-2, p. 18-22, 6. Ver Alan Travis, treatment of Asylum Seekers is in Humane. Guardiã, 11 fei 2003, p. 7, 7. Ver Alan Travis, Blumketo Fit Asylum Ruling, guardiã, 20 fei 2003, p. 2, 8. Ver Michel Agufer, aos Bordes do Monde, Les Refuges, Flammarion, 2002, p. 55-6, 9. Ibidem, p. 86, 10. Ver Fabienne Rose Emelie Le Oero, Camps de Essoifal Sodan, Leimonde Diplomatique, maio 2003, p. 28, 11. Ibidem, p. 94, 12. Ibidem, p. 117, 13. Ibidem, p. 20, 14. Ver Alan Travis, o que plan for Asylum Crackdoll, guardiã, 13 jun 2002, 15. Martim Bid, Refuges Fingum Eu Comim City Ofat, guardiã, 29 jun 2003, p. 14, 16. Ver Alan Travis, Tolga Zilum Policites Genine Refuges, guardiã, 29 agosto 2003, p. 11, 17. Garriongi, Villagers Antidanete, guardiã, 24 jun 2002, 18. Ver Michel Foucault, Ofoters Passes, diacritics, ele, 1986, p. 26, 19. Ver Loico Acuante, simbolo e fatale, quando geto et prisunce ressemblente et s'assemble, artes de recherches e ciências sociais, 7. 2001, p. 43, 20. C. F. Loico Acuante, tiniurban colorline, tistatian fatu of tigueto imposte for diste america. Incrag J. Calhoun, org. Social Teoria Antipolitics of Ludentity, Blackwell, 1994, também Elias Intidark Gueto, Amsterdam Sociologist Drift, 10. 1997, 21. Ver, de Michel Ager, entre Guerrietteville. Etnografie, 2, 2004. 22. Stuart Hall, out of a clear blues que. Sondins, inverno de 2001, 2, p. 9 a 15. L. 118 tempos líquidos. 23. Davi Garland, ticulturi of contrai, crime and social ordering contemporary society. Oxford University Press, 2001, p. 175. 24. Loico Acuante, comente a tolerância 021 apóstrofe Europe. Maniere de Voir, Marabre 2001, p. 38 a 46. 25. Ulf de Toft, tiglobaltur, national encounter suite orde. Alborgo University Press, 2003, p. 151 a 2, 26. Ver, Peter Andresit, Motisnider, Tio Alarondi West, Romani Tleffield, 20, 27. Naomi Klein, for Três Continentes. Guardiã, 16 de ano 2003, p. 23.0. O artigo foi primeiramente publicado no Natium. 3. Estado, democracia e administração dos medos, p. 6 e 76. 1. Robert Gastei, un securité sociale. West se coetre e protege. Seu will, 2003. Página 5. 2. Sigmund Freud, civilisation et des descontentes. Penguin Freud Brary. Vó. 12. P. 274 SS. 3. Gastei, un securité sociale. Página 6. 4. Ibiden. Página 22. 5. Para uma discussão mais ampla. V. De minha autoria. De minha autoria. Individualizei. Suceti. Politi. 2002. 6. Ibiden. Página 46. 7. V. T. H. Marçal. Citizenship and Social Class. Annoterisais. Cambridge University Press. 1958. 8. Paolo Flores d'Arcais. Tius Elections. A leçon in political philosophy. Populist in drift. Secular ethics. Democratic politics. Aqui citado a partir de uma tradução manuscrita de Giacomo Donis. 9. C. F. John Gledil. Ritz Antipur. Em uma Ritz in Global Perspective. Antropological Studies of Ritz. Clives Antitlement. Orgs. Richard Wilson e João P.Mitchell. Routledge. 2003. P.210 SS. Citando-se B. MacPerson. T. Political Theory of Possessive Individualism. Obestulock. Oxford University Press. 1962. 10. John R. C. Arley. Social Anthology and Free Speech. Ed Geog Revier. Autor de 2004. P.55 a 66. 11. Vergastei. Unsecuriter Social. P.47 SS. 4. Fora do alcance juntos. P.77 a 98. 1. Naelin. Fair and City Building. Ed Geog Revier. 5. 3. Outono de 2003. P.43 a 61. 2. Bedkin e Selostsen. Zones of Distinction. Security. Terror and Barrelief. Space and Culture. 5. 2002. P.290-307. 307. 3. Jeogun Pert S. Drucker. T. Média T. Ominha Global Village. Comunication Rezéache. 4. 1996. P.422 a 38. 4. Stephen Grönum e Simon Marvin. Splintering Urbanism. Hotledge. 2001. P.285. Notas 119. 5. E. Biden. P.15. 6. M. Schwarzher. T. Gossuardes. F. Capital from Story. Tresords. 16. 1998. P.19. 7. Manuel Casteus. T. Informational City. Blackwell. 1989. P.228. 8. Tereza Caldeira. Forte F. Endclave. T. New Urban Segregation. Public Culture. 8. 2. 1996. P.313. 28. 9. Naelin. Shelter Frontstorm. Orf. Folosfear and vice-versa. Em Architecture of Fear, Nailin, Orgs, Princeton Architectural Press, 1997, p. 13, 26, 10, Stephen Flusty, Building Paranoia. Em Architecture of Fear, p. 48 a 52, 11, Verge Alfredman, William Stand, A Decade of World City Research, In World Cities and World System, P.L. Knox e R.J. Tyler, Orgs, Cambridge University Press, 1995, Davy Harvey, Frunspacito Placian Bakagain, Reflections en it conditium of postmodernity. Em Mapinti Futures, John Bieletiai, Orgs, Hotlergy, 1993, 12, Michael Petersmith, Transnational Urbanism, Locating Globalization, Blackwell, 2001, p. 54 a 5, 13, Ibidem, p. 108, 14, Manuel Castelos, Tipo Eeroflutentity, Blackwell, 1997, p. 25,61, 15, Manuel Castelos, Gras Rotinti Space of Flows, Incitizentity Telecommunication Osage, Tifracturing of Geographies, J.O. Wheeler, Y.O. Yama e B. Warf, Orgs, Hotlergy, 2000, p. 21, 16, Richard Zened, Tiuses of Disorder, Personal Identity and Stilife, Faber, 1996, p. 39,42, 17, Ibidem, p. E.L. 94, 18, V. Samuel Tintum, Te clash of civilizations anti-remaking of order, Simon Anjuster, 1996, 19, V. Marks-Juergensmeyer, Is religion the problem? Ed J.O. Revieu Primavera de 2004, p. 21 a 33. Este livro foi composto por textos e formas, em Minion e Futura Book, impresso por Bartir em julho de 2007. L. Gimunti Bauman, sociólogo polonês, iniciou a sua carreira na Universidade de Varsóvia, onde ocupou a Cátedra de Sociologia Geral. Teve artigos e livros censurados e em 1968 foi afastado da universidade. Logo em seguida emigrou da Polônia, reconstruindo a sua vida no Canadá, Estados Unidos e Austrália, até chegar à Grã-Bretanha, onde em 1971 se tornou professor titular de Sociologia da Universidade de Leeds, cargo que ocupou por 20 anos. Responsável por uma prodigiosa produção intelectual, recebeu os prêmios Amalfi, em 1989, pelo livro Modernidade e Holocausto, e Adorno, em 1998, pelo conjunto de sua obra. Atualmente é professor em mérito de Sociologia das Universidades de Leeds e Varsóvia. O autor tem outros 12 livros publicados por esta editora, dos quais destacam-se Amor Líquido, Comunidade, Globalização, As Consequências Humanas, Identidade, O Mal-Estar da Pós-Modernidade, Modernidade Líquida e Vida Líquida.